Olá trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir, a hora que você quiser. Eu já até conversei com o meu convidado aqui antes de falar de trevosos, porque ele fez um caminho contrário, ele foi um caminho que ele passou ali por um momento de trevas na vida dele, se é que a gente pode dizer assim, e está na luz agora, ele passou por tudo isso, e é por isso que eu trouxe ele para cá, porque, claro, ele tem muitas histórias, ele é escritor, é conferencista, ele tem uma história de vida assim, como que eu vou explicar? Eu acho muito bonita, mas também de grandes dores, grandes perdas, e ele topou falar com a gente aqui. Inclusive, além de eu já conhecer ele, ele é meu xará, e muitos dos meus seguidores pediram, Traz ele aqui, traz ele aqui, como eu falei que ele é o xará, Daniel Mastral! Obrigado! Obrigado por ter vindo ao LendaCast, Daniel. Privilégio imenso. Muito obrigado mesmo. Eu pensei, eu falei para você no elevador, quando a gente estava subindo aqui, eu falei, eu acho que ele não vai topar não, porque ele é famoso. Não, não tem essa não. Você se considera famoso? Não. Não? Não. Todo mundo que é famoso não se considera famoso, meu terapeuta fala isso para mim. Porque, na verdade, Daniel, primeiro obrigado por ter vindo de novo ao LendaCast, muito legal, eu vejo seus cortes, acompanho seu trabalho, vejo seus cortes, você participou de bastante podcasts, podcasts grandes, conheço parte da sua história, mas eu falei, cara, nada mais do que a gente conversar com... Ah, sim, tete a tete é outra pegada, né? Com a pessoa, né? E eu descobri uma coisa esses dias que eu fiquei meio assim, falei, gente, o seu nome não é Daniel, né? Não, Marcelo, de batismo é Marcelo. De batismo é Marcelo. Isso, isso. E aí você... Por que que veio essa escolha de Daniel? Porque eu falei que é um belo nome, que é o meu nome. Pois é, não foi uma escolha que partiu de mim, né? Quando eu saí das trevas, vamos colocar dessa maneira mesmo, né? De uma seita satânica, né? Mas embalando a coisa de maneira mais adequada, né? Então, eu acabei abraçando o cristianismo, inicialmente, como a minha orientação de fé. Tá. E aí eu comecei, dentro da igreja, aquele negócio, vamos orar por você, reunião de oração, e estavam me ensinando princípios e preceitos da Bíblia, tal, os valores. E uma ocasião de uma reunião de oração, teve lá um grupo que estava orando por mim e falou, tiveram ali o que chamaram de revelação, né? Então, assim como Deus trouxesse uma revelação para aquele grupo, e aquilo reverberou no grupo inteiro, quer dizer, houve uma sinergia entre eles, foi uma pessoa apenas, né? Todo mundo concordou, houve uma anuência geral, uma crescência do grupo. Ah, entendi, o grupo inteiro, né? Então, era um grupo de 17 pessoas. Então, eu tomei aquilo como verdade para mim. Então, Deus, muitas vezes, em casos pontuais, ele muda o nome das pessoas, né? Então, vai pegar ali na Bíblia, você vai ver, por exemplo, Barnabé. O nome dele não era Barnabé, era José. Os apóstolos renominaram ele para Barnabé. Então, falou, você agora não é mais Marcelo, você vai ser Daniel, né? Daniel, que significa que o Senhor é teu juiz. Então, aí o Mastral, né? Tinha que ter um sobrenome, né? Eu venho numa ascendência italiana, família Mastrangelo, e aí virou Mastral, né? Porque era a lista telefônica, né? Não tem nenhum homônimo, né? Sim, 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 não tinha, era difícil. Foi Daniel Mastral. Pois é, e eu acho bem forte esse nome, bom, Daniel. Eu acho lindo, né? Porque é meu nome. Mas o Mastral eu acho bem forte, assim, né? Eu acho que ele soa bem. É, então, na escrita de livros, né? Também fica mais fácil a pessoa ver, visualizar o nome ali. Muito legal, Daniel. Então, vou entrevistar pela primeira vez o meu xará aqui. Mas antes de a gente começar a entrevista, embora a gente já tenha começado, mas eu tenho um presente para você. Opa! O pessoal da Insider pediu para te entregar aqui, ó. Ó, Insider! Então, tá em mãos aí. Insider! Aí, ó, Daniel para Daniel. A Insider é a nova parceira aqui do LendaCast. A gente começou aí uma parceria no finalzinho de 2023 e o Daniel já está abrindo ali. Mostra, pode mostrar, por favor. Não, a malha deles é incrível. É incrível, né, Daniel? É fresquinha, não amassa. É, é. Assim, excelente. Essa que eu estou me sentindo aqui também é. Eu adoro essa cor também, eu adoro preto. Então, eu pensei no preto para você, porque nós dois trazemos uma coisa de... Você não traz mais, né? Mas é coisa de trevoso, assim, né? Mas eu gosto, a cor preta eu gosto muito. É, a cor preta é muito bonita. Excelente. O preto veste bem também. Veste, ó, minha filha. É, a filha dele está aqui nos bastidores. É a Alessa, né? Alissa. 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 É, Alissa. Alissa está aqui nos bastidores. Então, ó, a Insider pediu para te entregar. Espero que você goste. Ó, claro que eu gosto, adoro. E como eu estava falando, a Insider, ela é parceira do Lenda. A gente começou essa parceria em 2023, no finalzinho ali. E trouxe, essa é uma das coisas boas que a gente trouxe para 2024, logo no comecinho. E as marcas, né? Elas, sempre quando elas me procuram, elas... Eu sempre quero conhecer o produto, né? Para fazer um merchan, para fazer alguma coisa. E a Insider, ela já me apresentou um produto incrível. Porque essa, Daniel, essa camiseta, ela não... Uma coisa bem legal que ela não amassa. Não amassa, fantástico. É fresquinho. É, na verdade, não que ela não amasse. Se você pegar aí na correspondência, ela vai estar amassada, porque é normal. Vestir, ela já se amolda o corpo. Ela se molda o corpo. Porque o calor do nosso corpo já desamassa. É o que eles chamam de Tech T-Shirt, que é uma camiseta tecnológica, né? O tecido deles é fantástico. Eu tenho algumas da Insider também, valeu. Ah, então você já conhecia a Insider. Conheci a Insider. Você já tem algumas da Insider. Muito que bom. Excelente, recomendo, viu? Está vendo, Insider? Prático. E para todo mundo que está me assistindo, está aparecendo aí na sua tela um QR Code, um QR Code, né? Esse código, você pode fotografar. E assim que você fotografar esse código, ele já vai te enviar direto para o site da Insider, com 12% de desconto. E se você usar o meu código LENDA12, sim, eu tenho um código. Você me acha muito chique falando que eu tenho um código. Muito chique, um código secreto. Você viu um código secreto aí, ó. Tema do podcast. Se você usar o LENDA12 no site da Insider, você vai ter 12% de desconto na compra de qualquer peça da marca Insider, né? Então, você vai ter uma camiseta que ela desamassa no seu corpo muito rápido. A questão da anti-mancha, eu até estava conversando com a galera da Insider esses dias. Aline, um beijo para você. A gente estava falando e ela me explicou essa questão do anti-manchas e do anti-odor também. Pode aparecer uma mancha que a gente soa normalmente, só que essa mancha desaparece rapidinho. E na questão do anti-odor, a gente... Ela até falou comigo assim, ó, Daniel, o odor, ele não vai se proliferar. A gente, às vezes, né, Daniel, nesse calor aqui em São Paulo, a gente veste uma roupa. O odor da roupa, a gente soa normalmente. Eu, às vezes, eu me esqueço, né, amiga? Às vezes, eu fico aqui preocupado. Será que eu passei desodorante hoje e tudo, né? A gente se preocupa. E aí, com a camiseta da Insider, eu não vou ter esse problema. Porque mesmo que eu soo e mesmo que saia aquele odor do meu corpo, que vai sair naturalmente, a Insider, a camiseta dela, dá uma segurada. Então, é bom para esses dias de calor, né? Excelente. Para nós. Excelente. Então, todo mundo está usando Insider, inclusive eu, meu xará aqui e você também. Então, vai lá, clica aí no QR Code para você comprar qualquer peça da Insider com 12% de desconto com o meu código LENDA12. E, a partir de agora, vai aparecer várias vezes esse código no cantinho da tela. Então, é só você fotografar que você já vai ser direcionado lá para o site da Insider e comprar qualquer peça com 12%. 12% de desconto Insider. Beijo para você. Valeu. 2024 é nosso, né, Daniel? É nosso. Bora lá, então, Daniel. Daniel, na verdade, igual eu falei para você no começo, né? Faz um tempo que eu estou atrás de ti, eu estou conversando com o Daniel, bastidores. Desde o ano passado, né, Daniel? Sim. Você fala para mim, cara, eu quero ir, mas a agenda está cheia. Está cheia mesmo. Continua cheia, ainda bem, né? Continua cheia. É bom, né? Antigamente eu reclamava de agenda cheia. Hoje em dia eu agradeço. Eu também agradeço. E aí a gente conseguiu marcar agora para 2024 e tal. E uma das principais, eu acho que uma das principais, um tema, um dos principais motivos que eu trago você aqui é a questão de você ser um ex-satanista. É claro que estudando sua vida, vendo as suas coisas, analisando, tem muitas outras coisas aí por trás. Só que quando alguém fala para mim que uma pessoa fez parte de uma seita satanista, a minha cabeça buga de tanta pergunta que eu tenho. E aí eu faço essa pergunta, como que isso começou? Se foi um convite, você estava na rua, alguém falou, Oi, você quer ouvir a palavra de satanista? Como é que foi esse impulso para ir para uma seita satanista? Falei certo. É, é uma seita satânica. Existem várias pelo mundo, mas é claro que existem seitas que são organizadas, são estruturadas. E tem outras que são simpatizantes, digamos assim. Aquelas que estão ali só... As seitas diabólicas, ou encenam. Mas não tem assim uma linhagem, digamos. Então, essa linhagem dessa seita que eu fiz parte, ela remonta à Idade Média. Então, ela vem perpetuando, vem se aperfeiçoando ao longo da história. Ao longo da história. Ao longo da história e vai captando muita informação. Então, pegar a pinção, exemplo, a Biblioteca da Alexandria, que pegou fogo, era a maior biblioteca do mundo. Então, tinham mais de 700 mil livros, eram papiros. E frequentada por arquimédicos, por gente top da época. E todas as vezes que começam a trazer muita informação para o povo, em geral, é necessário subtrair essa informação. Então, eles guardam isso. As seitas secretas, muitas delas se consideram uma espécie de guardiões de segredos da humanidade. Segredos que não é qualquer um que pode ter, porque vai trazer para você poder, controle, domínio. Esse é o lado que vai fascinar as pessoas na entrada. É o que me chama a atenção. Então, antes de botar fogo no Tecla de Alexandria, eles vão lá, saqueiam tudo o que tem de interessante. Textos sagrados, textos antigos, tudo. Então, existe um acervo que as seitas secretas possuem. Inclusive, não é qualquer... Posso citar outra seita, Templários. Templários tem um acervo pessoal deles ali. Você não tem acesso. Que é só deles. É só deles. Priorato de Sião. É só deles. Você não tem acesso. Você não vai encontrar na livraria. Você vai encontrar livros que contem um pouco sobre a história da formação dessa seita, Priorato de Sião. Inclusive, o Dan Brown explorou isso no livro dele, O Código da Vinci. O Código da Vinci. Eu tenho até vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Mas eles não vão ter acesso aos documentos que eles têm. Aquilo ali que foi passado de geração em geração. Você pegar alguma informação, buscar alguma informação dos sacerdotes celtos, os druidas, não vai ter nenhuma informação. Não acha. Nada por escrito. Tudo oralmente, mas lá dentro, fechado, claro, tem registro. É ali que eles compartilham entre si, mas só entre eles. Só entre eles. Mas aí você tem que ser merecedor. Você tem que ser um receptáculo merecedor para receber essa carga de conhecimento. E tem que haver um interesse por trás. Tem que haver um interesse. Então, essa seita preconiza o seguinte. Que você tem que vir de uma espécie de uma linhagem. Então, eles entendem que você tem uma linhagem. Fazendo aqui um paralelo, ainda que tosco, com o Hitler, acreditava, na raça pura e tal. Só que é uma linhagem profana. Não, não é uma linhagem santa. Então, como Jesus é raiz de Davi, leão da tribo de Judá, ele veio de uma linhagem de Davi, por exemplo, que era homem segundo o coração de Deus, veio de uma linhagem mais pura. Embora, claro, Davi errou também. Todos os heróis da fé erraram. Mas, eles criam uma linhagem profana. Então, eles pegam a linhagem de Caim, por exemplo. Caim matou Abel, a primeira família. Caim matou o irmão. Ele teve filhos e filhas. E aí, acontece aquela, teve a rebelião no céu dos anjos lá. Anjos caíram. Os anjos caídos. É, e muita coisa não entrou na Bíblia oficial, né? Muita coisa é considerada pseudoepígrafo ou apócrifo e não entrou. Deem tênis o livro de Enoque. O livro de Enoque explica melhor essa história. Mas, na Bíblia nossa, Gênesis capítulo 6, fala que vem dos filhos de Deus, anjos caídos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, mas que todas mais lhe agradaram. Quer dizer, eles passaram o rodo na mulherada aqui na Terra. Os anjos caídos. Os anjos caídos. E aí nasceram gigantes, chamados também de Néflins. Eu tenho também livros a esse respeito. Tem a trilogia aqui lá em Néflin e Carim que fala sobre isso. Nasceram gigantes. Gigantes, você fala pessoas gigantes mesmo. Sim, em tamanho, em força e muito inteligentes. E tem dados arqueológicos disso, é fácil de achar, tem documentários. Então, existem provas, evidências que sim, habitaram na Terra gigantes. Os homens de 3 metros e meio, 4 metros de altura. Tem fósseis disso. Tem fósseis disso reais. Eu tenho medo de gigantes. É um morro de meio gigante. É. Morro de meio. Tu tiver que um gigante... Bom, aqui não é dessa altura, né? Mas eles tinham 3 metros, é isso? É, 3. Podiam chegar até 4 metros de altura. E eram pessoas comuns, assim, comuns, né? É, eles tinham uma inteligência acima do normal. Mas o formato de pessoa. É. Aí, imaginando o parto, como é que foi para essas mulheres. Nossa, eu me imagino só, né? Imagino ver eles de perto, assim, eu teria medo. Então, eles começaram a tocar o terror na Terra. E eram seres híbridos, né? Então, eles tinham o seu DNA deformado. Eram meio homens, né? E meio anjos caídos, meio demônios, né? Porque uma vez que esses anjos se afastam da luz, eles entram num sistema que a gente vai chamar de trevas. Então, é o afastamento, eu, de Deus, né? Pegar uma planta, tirar ela de perto da luz, né? Ela vai morrer. Ela precisa da luz, né? Então, eles ficaram mortos, porque, entre aspas, aqui, porque se afastaram da luz. Afastaram da luz divina. Afastaram de Deus. Se afastaram das suas origens. E foram lançados para a Terra. Então, tem que vir dessa linhagem. Aí, o que acontece? Deus fica bravo com essa situação. Isso está na Bíblia, em Gênesis, né? E toca terror, mas faz o dilúvio na Terra. Arca de Noé. Arca de Noé, dilúvio. Arca de Noé. Mas Deus avisou, não é? Que ia rolar o dilúvio, mandou fazer a arca, deu medidas, proporções e tudo mais. Por inferência, a arca pode ter levado cerca de 100 anos para ser construída. Noé vai aparecer na Bíblia aos 500 anos e diz que ele entrou na arca aos 600. Então, ele fez... Então, essa galera vivia, tipo, muito? Vivia muito. No começo, não tinha tudo que tem hoje. Hoje tem agrotóxico, tem BPA, tem transgênico, tem um monte de coisa, né? Tem poluição. Gente, eu ouvia... Daniel, você me liberou um gatilho agora, porque eu ouvia isso da minha avó. Ela falava antigamente... Minha avó é viva ainda. Os homens viviam mil anos, é verdade? Então, viviam mesmo. É, acho que era quase isso, exato. Gente, não sei. E eu com 38 me achando velho, aqueles longos. É, então a longevidade do homem foi diminuindo, né? Em função de N fatores. Mas hoje, olhando para a sociedade hoje, embora com tanta tecnologia, é um grande paradoxo, né? Tanta tecnologia, com a medicina tão avançada, vive menos. Você vê, não existia parada cardíaca na década de 50, como tem agora. Sim, e cada vez pessoas mais novas, né? Novas, crianças, jovens, atletas de alto rendimento, parando. Parando, parando, simplesmente está, assim, um apresentador de TV. Teve um caso esses dias de um cantor evangélico, né? Ele estava cantando, né? Sim, parou. E faleceu. Assim, do nada. Quer dizer, aumentou muito o número de mortes súbitas, aumentou o câncer. Sim, sim. Aumentou demais isso, né? Em função de N fatores, dentre eles, agrotóxicos, né? Que tem produtos cancerígenos. Sim. Dentre eles, também, a questão dos próprios transgênicos. Quando os transgênicos iniciaram, todo mundo chamava de alimento Frankenstein. Teve toda uma campanha contra o transgênico, com receio que aquilo pudesse alterar o DNA humano. E, depois, forçar igual abaixo, é isso. E aí, já era. E o Brasil é o segundo maior produtor transgênico do mundo. Os Estados Unidos é o primeiro, o Brasil é o segundo. Então, hoje, tudo é transgênico. No começo, foi soja, foi milho. É, alguma coisa ou outra, né? É, tal, né? Foi trigo. Agora, tudo é transgênico, né? E agora, sim. Agora, comprovam que, por exemplo, isso é comprovado cientificamente, eu posso falar, né? Leite de soja é um pediatra. Não vai preconizar leite de soja para crianças do sexo masculino até uns 5 anos de idade. Né? Porque ele pode alterar suas taxas hormonais. Sério? Né? Então, hoje, eu tenho, assim, muito respeito. Eu tenho muitos amigos, homoafetivos, por exemplo, e não tem nada de errado com isso. Deus ama do mesmo jeito. Eu sou gay, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, sabe? Eu tenho muitos amigos, sabe? Eu sou inteligente, sou engraçado e tal. E Deus ama essas pessoas da mesma maneira. Mas existem pessoas que, realmente, nascem assim. Infelizmente, a cabeça dura de muito povo, especialmente os evangélicos, né? Sim, sim. Por isso, eu reformulei essa questão na minha cabeça de religião, né? A religião virou um sistema de religiosidade. Sim. Em vez de trazer vida, vai trazendo morte para muita gente. Então, menino, mas a gente pode falar isso mais, porque eu quero saber mais a história do gigante. Mas eu sofri muito com isso. Eu saí da igreja muito por causa disso, né? Eu sou gay. Eu cantei na igreja há 20 anos, Daniel. Sou gay, sumido. Então, ficou o problema. É? Não, para mim não, né? Mas para a religião. Mas também, depois, eu quero falar de papa com você. Mas só para a gente não esquecer do gigante. Então, essas pessoas viviam muito tempo, você falou. Viviam muito tempo. Aí veio o dilúvio, matou. E antes de vir o corrente, a chuva começou a cair. E Deus avisou, não é? Olha, daqui a sete dias vai começar a chuva. Então, bora pela arca. Então, corre e bota os animais. Bota os animais pela arca. Aí, jogou lá os animais. Choveu durante 40 dias, 40 noites. Mas Deus avisou antes. Sete dias antes. Então, sempre Deus avisa o seu povo, avisa os seus filhos. Aqueles que estão mais próximos dele. O que ele vai fazer? O que vai acontecer? Então, tem alguns textos na Bíblia que vão contradizer isso. Por exemplo, ninguém sabe o dia, a hora, tal. Lá em Mateus, por exemplo. Deus voltará como um ladrão. Então, ele vem de surpresa. Mas acontece que ele avisa antes. Paulo chega a escrever que aquele que está na luz não vai ser pego ou desprevenido. Você está enxergando. Você está esperando. São seriam sinais. São seriam sinais. É por isso que a Bíblia está cheia de códigos, cheia de sinais. Muitos deles astrológicos também. E outras são profecias bíblicas que já estão se cumprindo agora. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Quando eu gravei um vídeo em 2020, chamado Calendário Secreto 2023, falando um pouco sobre a agenda, a seita secreta. De coisas que iam acontecer. É, tem a agenda. E até então, estava tudo funcionando como uma engrenagem. Falei, gente, se até agora Deus está permitindo acontecer, então... E cantei a bola do que ia acontecer em 2023. Eu fui muito rechaçado. Fui ridicularizado. É, a galera tipo, nossa, isso é o que agora? Evidente? Não, é uma agenda. Mas simplesmente é um projeto que existe. De controle, manipulação, etc. E isso tudo culminou em 2023. E aí as pessoas... Houve um despertar de uma galera. Um despertar de uma galera teve. Então, eu já tinha avisado. Falaram em podcasts antes até. Falaram, se prepara que em 2023, provavelmente em meados de novembro, outubro, novembro, Israel poderá ser atacado. Especialmente por grupos extremistas. Então, nada contra o muçulmano. Eu tenho amigos muçulmanos. Tenho o Sheik Rodrigo, que é um amor de pessoa. Eu fui acolhido por muçulmanos numa época muito difícil da minha vida. E a igreja me deu as costas, achando que eu não tinha me convertido. Que era do Satã ainda, coisa assim. Ah, teve esse momento de você se converter e a galera... Hum, ainda não. Sim, sim. Acharam estranho e tal. Quer dizer, então... Enfim. Passei por isso. E eu fui muito acolhido por um grupo de muçulmanos. Então, não tem barreira. Já fiz podcast com a Vandinha, que é espírita. Que é espírita. Então, não tem trânsito. Deus está vendo o seu coração, sua atitude. Então, a igreja, muitas vezes, infelizmente, ela coloca marcas. E ela faz algo que a própria palavra de Deus condena. Que é você julgar as pessoas. É uma coisa tão que não se deve fazer, mas é tão fácil de fazer. As pessoas julgam assim. É fácil. Apontam o dedo e não olham para si mesmo. Não olham para o... Como Jesus diz, né? Estão vendo ali o cisco no olho do irmão e não vê a trave dos seus olhos. Não vê a trave dos seus olhos. É verdade. Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus fez. Ele quebrou o paradigma da lei. Eles estavam dentro... Só pensando nesse exemplo, depois eu volto para o gigante. Isso está em João, capítulo 8. Jesus é apresentado a uma mulher adúltera. Naquela época, pelas leis mosaicas, que estavam em vigor. Era época da lei ainda, não era graça. Ou seja, a graça começa com a crucificação de Cristo na cruz. Começa a nova e eterna aliança. Aquilo ali era a lei. Vigorava. Então, eles tinham a legitimidade, o amparo da lei mosaica, de apedrejar aquela mulher. Tipo, era ok pela lei. Ok pela lei. Está lá na lei deles. Está lá na Torá, tudo. Está no Pentateuco. Pela lei mosaica, a mulher pega em flagrante. E Jesus, então, está lá. O que tem que fazer com ela, né? O que tu disse que tem que fazer? Que era a Maria Madalena, né? Não, essa daí é outra. É outra? Não é a Maria... A Maria Madalena foi uma prostituta. Então, essa era a minha dúvida. Ele expulsou demônios e tal. Porque Maria Madalena era a prostituta, não é a mulher adútera. Não, não é a mulher adútera. Ah, então é outra. Isso, é outra. Entendi. É outra. Maria Madalena é a mais famosa, né? É a mais famosa. Depois se tornou uma discípula de Jesus. Sim, sim. Ela segue, né? Ele ficou aos pés da cruz, enquanto muitos discípulos, machões, caíram fora. No pé da cruz ficou Maria, João e ela. Os discípulos mesmos, somente João. Só João. Era o mais novo, né? Era o considerado também o discípulo amado, Jesus amado. O discípulo amado. Mas por que ele era o discípulo amado? Porque ele também amava mais. Mas ele não largou Jesus em momento algum. Ele ficou ali. Tanto é que Deus deu a ele o privilégio de ter a visão do livro de Apocalipse. Ele que escreveu no exílio. Sim, sim. Ele em Pátimos, né? Eu já fiz João na peça da paixão de Cristo. Já fui João. Então a igreja julga demais. Você aponta muito o dedo, né? Então teve um momento que eu fui julgado. E ainda sou. Imagina. Ainda tenho. Se eu falo, por exemplo, como eu estava falando aí, eu não tenho nada contra uma afetiva. Tem gente que nasce assim. Nasce, nasce. Alguns já vão te... Nasce assim. Claro, é polifatorial. Às vezes as pessoas sofrem um abuso na infância e tal. Às vezes é fruto do meio. Mas existem muitas pessoas que realmente nascem assim. Desde pequeno se vê uma identidade dela, a condição dela. Não, não é. Eu nasci no corpo errado. Isso gera um conflito muito grande e a igreja já disse que vai para o inferno. Mas o pastor que rouba, que engana o povo, que mente, que vende a água ungida, que vende a porcaria consagrada. O feijão mágico teve casas. Vende um monte de tranqueiras, sabe? Quer dizer, mente descaradamente. Hoje o que atrai a galera para a igreja não é mais o amor, a fé, a esperança. Mas a galera quer prosperidade, quer a cura, quer milagre, quer ver o demônio manifestar lá. É um garçom, né? O que você quer? Traz aqui. Você estava falando de... Eu amo as histórias do Antigo Testamento, digamos assim, a Arca de Noé. Eu amo quando Moisés abre o mar. Eu amo todas essas histórias. Mas você me contando aqui, e isso é uma pergunta que eu faço para você. Porque uma vez eu ouvi um padre... O padre da minha paróquia, Padre Carlos, que Deus o tenha, que não está mais entre nós. Mas ele deu um curso uma vez para nós, que éramos jovens da igreja. Eu fui da igreja católica durante muito tempo. Cantei na igreja. Eu sou de família católica. É, sou de família católica. A minha família, engraçado, é que eles não são tão católicos fervorosos. Eu meio que levei a galera. Porque eu ia na igreja, eu ficava cobrando, vai na missa hoje. Hoje é o dia do Senhor. Então eu fiz todas ali. Fiz a crisma, dei perseverança. Depois fiquei no grupo de jovens. A gente fazia peça, fazia jornal. Foram 20 anos assim. Eu terminei em 2016. Foi o último momento. Só que um dia um padre falou para mim. O padre Carlos falou o seguinte. Falou para mim não. Falou num grupo. Vocês sabem que a Arca de Noé nunca existiu. Você sabe que Adão e Eva nunca existiam. Você sabe que Moisés não abriu nenhum mar vermelho. Aquilo era uma maré que baixava. Isso me pegou tanto, Daniel. Eu acreditava que isso existiu no literal. E eu pergunto para você. Você acredita também que existiu no literal? Existiu uma Arca com dilúvio? Com os animais? Sim, eu acredito no literal. Literal. É que às vezes, por falta de conhecimento. O Zéas 4,6 fala isso. Um dos profetas menores. Meu povo perece pela ausência de conhecimento. Então, mãe é sempre por falta de fé, de amor, de unidade. Embora tudo isso possa existir nos meios religiosos. Mas, especialmente pela falta de conhecimento. Então, eu acho legal, sempre que eu ensino, a galera, hoje eu tenho um grupo fechado, que eu posso falar com mais liberdade, que a censura vem em cima, né? Sim. Que é o guardiõesdotempo.com, né? É o guardiõesdotempo.com, né? É o guardiõesdotempo.com. Então, assim, são pessoas que procuram ensinar o contexto histórico por trás. Porque se só pegar, ler ali, sem entender historicamente o que está rolando por trás, você se perde. Você pega texto fora de contexto e você vê uma bagunça total. E interpreta também da maneira, ao bel prazer, né? Como eu quiser. Ao bel prazer. E é claro que as escrituras foram ligeiramente alteradas pelos romanos depois, né? Teve algumas alterações. Então, acho que não é assim. Eu creio que aconteceu literal, assim como Adão e Eva também, né? Você acredita na existência de Adão e Eva mesmo? Sim, sim. Ali no Éden, tudo daquele jeito. Isso. Que era o paraíso. Ou seja, não era na terra. Não era na dimensão terrena. Então, o paraíso não era na terra? Não. Hoje a gente interpreta muito como sendo a Mesopotâmia, né? Tá. Que é o berço da humanidade. Começou ali também. A Bíblia também retrata que a cidade de Pérgamo, né? Era o trono de Satanás na terra, né? Cidade de? Pérgamo. Que hoje é Bergamo, na Turquia. Tá. Essa cidade ainda existia, só mudou o nome, né? Então, aquela região da Mesopotâmia, Síria, Iraque, Turquia, Palestina, era considerada ali o berço da humanidade quando começaram a surgir as civilizações. A primeira mais importante foram os sumérios, né? Que eles vão ver a escrita coneiforme, os templos, né? Aí veio o Império Babilônico, construiu os etemenanques, os iguratas, aquelas torres escalonadas, né? Eram politeístas, etc e tal. Então, aí foi evoluindo até chegar nos egípcios. A cultura e a sabedoria dos egípcios é algo que fascina até hoje. Tem mais pergunta do que resposta, né? Como é que os caras fazem isso? Como você vê na Bíblia, o embate ali que Moisés teve com o faraó... Com o faraó, sim, provavelmente Ramessás II. Ramessás II. Por inferência, sim, porque ele reinou mais tempo, né? Você vai pegando a linha histórica, é o mais provável na questão. E agora, primeira coisa, como é que o faraó sabia que Moisés tinha nascido? O ano do nascimento de Moisés. Quer dizer, ele acertou o ano, né? Quer dizer, quando eu promovei o infanticídio no Egito, não aconteceu quando Moisés tinha 10 anos, tinha 5 anos. Foi no ano do seu nascimento, foi cartesiano. Então, os magos do Antigo Egito, magos aqui no sentido de sábios também, eles conheciam muito a astrologia e perceberam sinais astrológicos, né? E, puxa, tá nascendo alguém aqui que vai trazer... E conhecia a profecia também, que é uma profecia bíblica até, né? Que os hebreus seriam cativos, presos durante 400 anos e tal. E aí seriam libertos. Então, viria um libertador. Então, ele já quis se adiantar na coisa. Manda matar todo mundo. Não sei quem é, dá um tiro de canhão. Sim, porque, né? No nascimento de Jesus, mesma coisa. Herodes também sabia. Herodes manda matar as crianças que nasceram, né? E também vieram magos que seguiram um sinal astrológico. A gente conhece como estrela de Belém. Sim, estrela de Belém, né? É, nessa alegoria a gente tem essa ideia. Mas seguiram os sinais astrológicos e acharam onde Jesus estava. E deram presentes pra ele. Ouro, incenso e mirra. E hoje, a igreja, por exemplo, diz que se você acendeu incenso, você é do capeta. Então, mas eu sempre... Mas, gente, eu sempre questionei isso. Tanto que tem celebração de missa que tem um incenso, que eles balançam e eu não entendo. Não tem nada errado. Jesus recebe incenso, tinha incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo. Não tem nada errado. Cristais. As pessoas demonizam o cristal. Eu amo cristais. Quem usa cristal... Eu também. Minha esposa adora. Tem pedra na casa inteira. Ela anda com pedra na bolsa. Ela esquece o documento, mas não esquece a pedra. Caramba! O que foi? A minha esposa pode esquecer um documento, pôr na bolsa, mas não esquece a pedra. Não esquece a pedra. É, então... A pedra tá ali, o cristal tá lá. Então, o cristal tem relógio de cristal de quartzo. Então, ele emite uma pulsação, uma energia, uma ressonância e dá precisão na medição do tempo, do relógio. Então, os cristais são puros. O cristal não tem inveja de você, não tem maldade. E é da natureza, né? É da natureza. Essa conexão com a natureza te conecta ao divino também. Aquela questão de você colocar os pés na grama e recostar numa árvore, sabe? É uma sessão do descarrego aqui. Sim, sim. Você sente calmo, sente. Você se conecta com a natureza, que é algo puro. Que não tem inveja, que não tem maldade. E hoje, inverteu essa questão. Inverteu muito essa questão. E as pessoas se ofendem muito. Tem muito ódio, muita coisa. Se afastaram dos valores divinos. Então, uma das propostas dentro do grupo dos guardiões é resgatar isso e repassar, despertar os que dormem. Tem muita gente dormindo. Dormindo. E aí vão ficar por um período... Quando a gente fala dormindo, pessoas vivas, que convivem suas vidas, trabalham normalmente, mas estão dormindo... Estão numa matrix. Quer dizer, vivem dentro de uma matrix, pronto, e não observam, não acreditam nos sinais. Quando você pega um fato isolado, parece uma coincidência. Mas quando você compila tudo, você pensa, puxa, isso aqui não é coincidência. Isso não é coincidência. Está acontecendo mesmo. Então, teve o dilúvio, voltando para os gigantes, para não deixar a ponta solta. Teve o dilúvio. Aparentemente, ok. Acabaram os gigantes. Matou todo mundo. O dilúvio mata os gigantes, então. É, matou toda a população. Todo mundo ficou só a família. Menos quem estava na arca e os peixes, claro. O peixe na água continuou vivendo. Essa é a vantagem de nadar. O peixe continuou ali. Aí só que a gente vai ver gigante depois da era diluviana. Pós-dilúvio. Golias. O gigante Golias que Davi enfrenta, era um gigante. Tinha quase três metros de altura. Que mata com uma pedra. Ele tinha uma funda, né? Funda. Tipo um estilingue. Funda. Mas é uma arma, assim, poderosa. Os astecas usavam também. Ele acertou a pedra no meio da cabeça do gigante. Ele não olhou o tamanho do gigante. Ele olhou o tamanho da testa. Essa testa, essa lousa ali, eu não vou errar, né? É ali. Mandou ver. Caiu, ele continuou. Desembanhou e tirou a cabeça do gigante. Decepou o gigante ali. Então, ele não teve medo do gigante, né? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele era o maior pastor de ovelhas. Depois, ele foi um líder militar extraordinário. Também, depois dessa, né? Depois de matar um gigante. Não tinha medo. Provou. Então, continuaram a ser um gigante. O que aconteceu? Quer dizer, Deus matou todo mundo? É claro que dentro da seita, eles deformam a história. Falam, não, não conseguiram matar os gigantes. Esses seres eram tão poderosos, eram tão sábios, que eles conseguiram se proteger do dilúvio. Então, eles sobreviveram ao dilúvio. Eles eram quase que semideuses, né? Então, é isso que eles contam dentro da seita. Mas, é uma falácia, né? É uma mentira. É uma mentira. O que acontece? Aí, é algo chamado precedente bíblico. Uma coisa que aconteceu, continua acontecendo. Continua ocorrendo aquilo. Então, o mesmo fato continua acontecendo. Então, continua havendo hoje gigantes, não mais em estatura, mas pessoas alteradas geneticamente, que vem dessa linhagem que eu falei, dos néflins, dos gigantes, que são escolhidas pela seita, para fazer parte desse determinado grupo, dessa seita específica que eu estou me reportando. A seita satânica escolhe esses gigantes. É, o que vem da linhagem. Essa linhagem, a mesma linhagem. Você tem que ter... Só para eu entender. Você tem que vir dessa mesma linhagem. Então, eles fazem um mapeamento disso, claro, fazem mapas astrológicos, vê pela numerologia, pela Kabbalah, uma série de fatores, para ver se você realmente está alinhado com aquilo. E, claro, tem que ter a anuência das entidades também. Entendi. Tem a anuência das entidades. Então, você não escolhe entrar, você é escolhido. Só que eu tinha muita curiosidade. Eu já tinha tido uma tremenda decepção com a igreja, eu tinha 16 anos de idade. Qual igreja que era a religião? Então, eu vim de uma família católica, mas era católico e não praticante. Ah, entendi. Então, eu ia de vez em quando, na missa e tal. Mas eu respeitava e tal. Todos nós achavam bonito aquilo, né? Especialmente a arquitetura, né? Eu acho lindíssimo. Eu continuo achando. Muito respeito. Participei de encontros de adolescentes com Cristo, da igreja católica. Dois encontros. Aí, uma vez eu participei, outros dois encontros eu trabalhei no encontro, né? Eu fui garçom uma vez, eu podia comer bastante. Ah, entendi. No próprio encontro, né? Você trabalhou lá, ajudando. É, na primeira vez eu fui participante. Participei, eu achei legal, quis me engajar, falei, aí eu fui participante até. Entendi. Na igreja lá na Pompeia. Nossa Senhora do Rosário, não me lembro. É ao lado do Hospital Santo Camilo. Tá, eu sei. Então, aquela igreja, eu morei muito na Pompeia, né? Eu morei, cresci no bairro da Pompeia, em São Paulo. Então, tinha essa questão. Aí, o que acontecia? Pra eles, você tem que vir dessa linhagem. Então, eu tinha muita curiosidade. Eu tive uma grande decepção com a igreja evangélica. Então, o que acontece? Você vê só como aí eu... Vamos colocar essa figura diabo, vai? Tá. Porque o diabo, na verdade, é um termo, né? Vem do grego, diaboloso, aquele que traz divisão. Que nem Satanás, não é o nome dele, Satanás. Satanás é do hebraico, né? O opositor, adversário. Lúcio é o portador de luz. Portador de luz. Portador de luz, né? Também chamado de estrela da manhã e tal. Agora, o nome dele, segundo as tradições judaicas mais ortodoxas, mais antigas, seria Samael. É o nome do demo mesmo. É o nome dele, Samael. É dessa entidade. Que a Bíblia fala, em Ezequiel, capítulo 28, diz que, inclusive, Deus deu pra essa entidade, pra Samael, pra Lúcio, vamos colocar assim, nove pedras. Quer dizer, deu cristais pra ele. E tem cristais no céu. E um cristal nas vestes sacerdotais. O Samael. É, ele ganhou nove pedras de Deus. Deus deu pra ele nove pedras, nove cristais. Tá escrito lá no Ezequiel, capítulo 28. Claro que muitas pessoas vão levar no literal. Ah, Deus tá falando ali, é contra o rei, é contra tiro. Mas não, né? Você vê que a narrativa muda. Se estivessem no Éden, Jardim de Deus, né? Eram as perfeitas em formosura, tal. Eram as perfeitas em sabedoria. Então, aquilo não remete mais àquilo que o texto inicial tá falando. Então, tem muita coisa codificada na Bíblia. Até o 666, tá na Bíblia, mas é muito codificada. Tá presente no Velho Testamento, inclusive, né? 666, número da besta. Número da besta, né? É, que vai tá em Apocalipse 13, 18. Mas vai tá, 1 Reis 10, 14. Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro. E logo depois, em Sinclina, a deuses pagãos. Entre eles, um tal de Moloque. Moloque era uma entidade, era um deus pagão que exigia sacrifício de crianças. De crianças. De crianças, né? Então, quer dizer, você vê como essas seitas são antigas, né? Elas foram se aprimorando. Por que eles faziam sacrifício de crianças? Porque eles já tinham algum entendimento sobre aquilo. Por que as entidades teriam prazer no sacrifício de uma criança? Do inocente, né? Então, eles acabam extraindo essa energia vital. Da criança. É, da criança. Que é mais puro e tal. E até tem uma série que eu falei sobre adernocromo. Eu ia perguntar, eu tava esquecendo o nome. É adenocromo. É adrenocromo. Adreno. Vem de adrenalina, né? Adrenocromo. Porque a gente fala muito de histórias de terror e tudo, e de pactos e de seitas e tal. E um dia a gente até comentou aqui, né amiga? Acho que foi ela que contou que existia uma teoria de que a rainha Elizabeth, essa galera rica aí, fazia rituais com crianças. Isso é uma teoria, tá gente? É, mas aí eu até pergunto, jogando pro Daniel pra talvez ele tenha mais infos. Porque veio um cara falando na internet, não vou lembrar o nome dele agora, tem um vídeo no meu canal. Ele fala, não, ela foi visitar um orfanato, sumiu com algumas crianças. Aí depois apareceu uma moça na frente do hospital gritando e falando, é a família real, eles fazem sacrifício com crianças. E a gente ficou incrédulo no sentido de falar, será que isso realmente existe de fazer sacrifício com crianças até hoje? Infelizmente até hoje, até hoje. Aí o que acontece, esse adrenocronomo, inclusive foi um dos pretextos, isso aí eu posso falar porque saiu notícia sobre isso. Um dos pretextos do Putin de atacar a Ucrânia foi que na Ucrânia, ele usou esse argumento, isso foi notícia mundial. Ele chegou a dizer que estavam consumindo crianças na Rússia e estavam sendo levadas pra Ucrânia, pra laboratórios na Ucrânia, pra extrair o adrenocronomo delas. Então ele encontrou um laboratório, isso foi noticiado, a notícia é fato, vai dar um agulgado, você vai achar essa notícia na internet. Ele encontrou um laboratório na Ucrânia, com 50 crianças em estado de sedação. Não, não, é em coma, coma induzido, porque faz muito barulho, né, então você pega, armazena aquilo ali em coma induzido e aí depois você desperta, toca o terror ali, né, faz aquele sentir muito medo. Se vocês repararem bem a metáfora disso, lembra aquele desenho Monstros S.A.? Claro que eles fazem a criança gritar e enchem o USB, enchem o tubinho vermelho, né, sangue, enchem a ampola, então o medo, né, tá fazendo uma alusão ao adrenocronomo, uma alusão ao adrenocronomo. Gente, eu amo esse desenho, já não vejo mais com outros olhos, eu amo esse desenho dos Monstros S.A. Sim, gente, é total. Porque depois a gente ficou se perguntando, mas, meu, por que não pega, sei lá, de outro tipo de adrenalina? Tem que ser uma adrenalina ruim? Então existe isso mesmo na vida real. Cientificamente, o que a ciência você vai encontrar aí na internet, com dados oficiais, né? Fizeram experiências com ratos, pegaram ratinhos mais velhos, e sangue de rato novo, e jogaram no ratinho mais velho. Aí o rato velhinho, ele rejuvenesceu. E ele, às vezes, tinha uma doença, assim, incurável, aquela doença foi curada, simplesmente com sangue mais jovem. Com o sangue do rato mais novo. Mais jovem. Isso aí teve uma rainha, Elizabeth também. Você lembra o nome, Elisa? Que se banhava com sangue de meninas? Ah, era uma condessa alguma coisa, não era? Eu falei até num vídeo meu sobre a adrenocurum. São quatro vídeos que eu coloquei no meu canal do YouTube. Um deles tiraram, teve que regravar, porque tive que mudar a palavra. Como é o nome dela? Pode falar. Pode falar, pode falar. É estranho o nome. Eu já vi esse... Isabel Pátori. Será que é essa? Ela é Elizabeth, ela é Elizabeth alguma coisa. Essa pode ser outra também. Deve ter várias. Então ela pegava camponeses para trabalhar no castelo dela, e matava e se banhava com sangue. Ela achava que ele rejuvenescia. Aí, é claro, essas coisas foram sendo aprimoradas com o tempo. Então, até uma vez eu vi um podcast, uma perita criminal, né? Da polícia falando, olha, pai, fique atento aos seus filhos em determinadas datas do ano. Porque tem rituais, tem algumas seitas que realmente são malucos o suficiente para sequestrar crianças e aterrorizar essas crianças para depois matá-las. Mata e ainda faz tráfico de órgãos. Então, assim, é um negócio bizarro isso, bizarro. Então, o adrenocrome tem, e assim, uma ampola de adrenocrome, quer dizer, você extrai no ápice do terror ali que você coloca na criança, no platô do terror, extrai, e a extração é extremamente dolorosa, tudo. Mas o que é esse adrenocrome? É um clíquido? É o sangue? Não, é o sangue, o próprio sangue. Mas, assim, é um sangue extremamente adrenérgico. Você está em um estado de terror muito grande, muito medo, muito assustado. E é mais fácil, claro, você assustar uma criança. A criança é mais pura, o sangue é mais jovem, etc. E o Putin usou isso, falou, destruí, bombardei o laboratório, porque eles estavam exportando adrenocrome para os Estados Unidos. O Putin falou, isso é sair de matéria, isso eu posso falar porque saiu na matéria. Ah, é notícia, né? É notícia, saiu na matéria. Então, ia para os Estados Unidos. Agora, o fato é que, de fato, muita gente compra esse negócio e se injeta, especialmente a artista de Hollywood. Hollywood é o grande receptáculo disso, os grandes compradores. Compram, claro, de maneiras clandestinas, tem uns portadores ali. E aí você vê gente que parece que não envelhece, né? Você vê gente, você olha... E vive muito... É, não envelhece, vive muitos e muitos anos e está bonito assim. Você vê com 40, por exemplo, que ainda é jovem, aí você vê com 95, está a mesma coisa. Você vê bem ali, você vê a Cher, por exemplo, Madonna, Tom Cruise, né? Pessoal, estão no formol, meu, não envelhece, né? Estão no formol. E é claro, hoje, com mais tecnologia, com a indústria da farmácia, isso foi aperfeiçoado. Então, tem laboratórios que aperfeiçoam isso, torna a coisa mais potente ainda, potencializa. Então, custa uma fortuna um negócio desse. Custa uma fortuna. Então, tem, tem sim. Então, o Monstros S.A. fazia uma alusão a isso. Uma alusão a isso. Não, na época não, até hoje. Quando eu falei sobre isso, a primeira vez, a gente ficou meio chocado, né? Mas, até essa perita criminal, ela falou, olha, o número de desaparecimento de crianças é enorme. A polícia não divulga os números reais, para não causar um certo pânico, desconforto. Mas eu sinalizo sempre para os pais, né? Observem seus filhos, né? Especialmente na faixa aí de 5, 10 anos, né? É claro, pode ser antes até. Isso tem vídeos na internet pegando crianças, assim, aleatório. Tem um vídeo que me mandaram para mim. Um rapaz veio e pediu uma informação para uma mulher. Ela estava com uma criança, eu tenho uns dois aninhos. Estava na mão. Aí, enquanto ela estava distraída, apontando o nome da rua, veio um motoqueiro para trás, catou a criança, jogou e foi embora. E já era, né? Já era. Vestido de palhaço, chega assim, uma brincadeira e tal. De repente, vai ver e joga no porta-malas. Na minha época, tinha os palhaços da Kombi, que a minha mãe falava, e tinha o Homem do Saco. É o Homem do Saco, eu lembro. Era o terror. Eu queria que você ia para casa na hora. Eu morria de medo. E uma vez eu lembro que eu estava no quintal, eu vi um homem passando com uma sacolinha do mercado, Carrefour, eu falei, é ele! Não era, coitado. É o Homem do Saco, coitado. Eu também. É, mas a gente fala o Homem do Saco, mas assim, brincando, mas essa história do... Adrenocromo. Adrenocromo. Porque a gente... Adrenocromo, né? Isso. Então, eles sequestram essas crianças, assustam ela para ter aquela adrenalina. Isso. Extraem. Não dá para tirar muito sangue. Extraem nessa adrenalina. Extraem no máximo, no platô. Extraem, depois executam. E desaparecem. Desaparecem. Então, nunca mais vão encontrar. Eu me lembrei do caso Evandro. Já ouviu falar do caso Evandro? Já, claro. Então, que é uma coisa que até hoje é meio nebulosa ainda. Mas, gente, a gente vai entrando, né, Daniel? Tem tantas histórias, mas você me contou que você teve uma desilusão com a sua religião, é isso? É, eu não era... Assim, eu tinha de origem católica, mas assim, não era praticante. Aí eu passei em frente a uma igreja protestante. Nessa igreja protestante, uma placa bem grande, todos são bem-vindos. E eu... Me sentiu acolhido. Me sentiu acolhido. Falei, vou entrar, vou entrar. Eu estava meio triste aquele dia, meio depressa lá. Depois eu era adolescente, tinha 16 anos. É isso que eu te perguntasse. Você estava na fase da adolescência. É. Era aborrecente, né? Aborrecente. Eu dei muito trabalho para a minha mãe. Mas eu já praticava arte marcial desde os 10 anos de idade. Então eu já tinha uma disciplina ali, mas faltava alguma coisa, né? Faltava uma ligação com algo espiritual. Acho que essa busca todo ser humano vai ter. Sim, sim, sim. Se conectar com Deus, com o Criador, com o Eterno, né? Então eu não dou um nome para isso, porque o próprio Deus não dá um nome para ele, né? Ele se apresenta a primeira vez como eu sou. Eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou, pronto. Eu sou o Criador, eu sou o Eterno, eu sou o Todo-Poderoso, né? E as pessoas brigam por causa de nome, né? Por causa de nome. Não, meu Deus é o mais certo, porque o nome do meu Deus é o verdadeiro, o céu é falso, né? Mas Deus não se apresentou como assim. Então, né? Eu entrei na igreja, mas naquela época era metaleiro, né? Gostava de rock. Ah, metaleiro que você gostava de rock e tal. Rock e tudo. Então, tinha cabelo comprido, né? Tinha aqueles broxinhos, eu mesmo fazia com durepox, né? Porque era um metaleiro pobre, não tinha grana para comprar, né? Então eu jogava, pegava jaquetadinho, tipo em água sanitária, né? E aí ficava tudo manchado. Nossa, todo o movimento, né? Era bem nesse metal mesmo. A pulseira com uns furinhos, uns espetinhos, né? Tipo punk. Então, essa pegada. Bota da Birello, acho que era Birello, a bota que assora de pneu, durava pra caramba. Você me lembra dos metaleiros daqueles filmes que apareciam bem caricatos, assim, com a jaqueta, com o negócio que ele é. Isso, bem caricato. Até o cinto, eu não usava cinto, eu usava uma corrente na cintura. Ah, sim. Uma corrente na cintura, né? Era muito característico. Bem caricato. Era, era. Nos filmes dos anos 80 que me lembro muito isso, os caras que faziam os cabelos pra cima, assim. Não, o meu era ruim. Eu não sabia nem que era xampu, cara. Eu lavava meu cabelo com sabão de coco. Ah, nossa. Sabão de coco. Então ficava assim um tufo, né? É, ficava, imagina. E aí, assim, pra dar uma hidratada, usava, às vezes, óleo Johnson passava, só que aí melecava mais ainda. Nossa. Pra dar uma melhorada. Era essa, é. Era a pegada, né? Desodorante, nossa. É a época do avanço ainda. Lembro do avanço. Só que não funcionava nada aquele avanço, né? Entendi. Fedia do mesmo jeito. Mas entrei na igreja com aquele caricato. E todo mundo se afastou de mim. Galera. Deu uma... Se afastaram... Tava cheio, mas de repente veio o povo se afastando de mim. E aí o pastor tem muito essa pegada dentro de algumas igrejas, né? Virou até meio caricato isso, mas tem isso realmente, especialmente na linha pentecostal, né? Olha para o seu irmão e diga que ele é amado, né? Sim, sim. Aí por uma indução a pessoa olha pra mim Ah, você é amado. Mas eu não me senti amado. Eles só olhavam pra mim com a mão na carteira achando que eu fosse... Pegar ali, roubar ali. Roubar. Então não me senti bem, me senti mal, não me senti acolhido. A igreja tem que ser um celeiro de amor. Isso que tava uma placa lá na frente. É. Que você é bem-vindo. Um conceito já estabelecido negativo com relação à igreja. Sim. Então eu gostava de estudar muito, né? Eu fui no Centro Cultural, eu frequentava muito o Centro Cultural. Existe até hoje, né? Acho que existe. Não sei se as bibliotecas fecharam, né? Não sei se existe ainda. Mas o Centro Cultural lá na Vergueiro e na Mário de Andrade também. Então adorava ler desde pequeno, aprendi a ler, comecei a ser devorador de livros. E eu entendia que o oculto era simplesmente uma coisa que eu desconhecia. O oculto. O oculto. É algo que eu não conheço. Então, houve épocas que achavam que o sol era um deus, né? Os aztecs faziam rituais, né? Para ter colheita, adoração ao sol, matavam, faziam sacrifícios humanos como oferenda aos deuses, né? Isso sempre existiu na humanidade, né? Sempre acreditavam nisso. Claro que a figura do diabo, ela foi surgindo ao longo da história. Mas inicialmente era um deus. E aí quando estava de bom humor, as coisas rolavam bem, faziam rituais de gratidão, de oferendas, né? Pela benevolência, uma boa colheita, etc. Não tinha peste, praga. E quando era algo ruim acontecer, era a face zangada dos deuses. Aí faziam também oferendas, rituais para placar a ira dos deuses. Calmar eles, né? A ira de deuses. Aí depois eram politeístas, né? Mas sempre eram deuses. Mas não tinha figura caricata do mal. Isso foi percorrendo a história. Eu conto isso num livro meu, Raço do Oculto. Eu faço todo esse traçado histórico aí. A história do diabo e a influência dele na história. Então, aí o que acontece? Eu me senti mal. Fiquei com preconceito com aquilo. Aí lendo, eu vi que tinha uma igreja de satã. Aí eu falei, uau, tem uma igreja de satã. Eu não sabia que existia isso. A Church of Satan. O pulo, né? É, um pulo. Passei na protestante, agora eu vou na igreja de satã. É, eu fui lá, a Church of Satan, lá em São Francisco, Califórnia. Aí na época não tinha internet. Eu vou pra 57 anos, né? Cara, a gente... Para pra pensar, Daniel. Eu também. A gente viveu numa época que não tinha internet. Sem internet. Pois é. A gente viveu numa época que não tinha celular, não tinha internet, cara. Não tinha. E era de boa. Sumia. A gente ficava o dia inteiro na rua. Pois é. E tudo bem. Beleza. Chegava em casa, em mundo, ia tomar banho, já estava na cama. Pois é. E os pais não tinham aquela preocupação. Hoje tem uma preocupação, né? Os filhos saem, se eles... É, um WhatsApp tem que ter, né? Sim. Tem que policiar. Você descobriu essa... Church of Satan, você descobriu como? Então, num livro. Num livro. Num livro. E falou que existia isso. Eu desconhecia. Eu vi num livro, né? Mas eu queria saber como é que eu... Eu só falava que ficava em São Francisco, Califórnia. Falei, pô, é um pouco longe, não dá pra eu ir, né? Tinha grana. Pouquinho só, né? Nem pro busão tinha grana. É, vai pra São Francisco. Ficava lá, abria a porta, fugia. Não tinha grana pra passe. Então, fui nos consulados dos Estados Unidos, na época era na Paz do João Manuel. Agora mudou, né? É uma travessa da Paulista. e fui lá pro CUNAT. Tinha uma biblioteca e via pro microficha. Era microficha na época que era tipo uma lista telefônica lá da Califórnia. Só que era pro microficha e aí vi o logotipo, né? O pentagrama lá, o bode no meio. Ah, achei. Aí peguei a caixa postal e mandei uma carta. Mandei uma carta. Carta demorava, meu. Demorava pra caramba. Sim, sim, sim. Muito tempo. E você escreveu tudo em inglês? Não, meu inglês é The Book of the Table. O meu também. Acabou o meu inglês. É só isso, mais nada. Mas você escreveu em português, a carta, tipo, falando o quê? Falei, falei, olha, eu gostaria de fazer parte desse grupo, queria aprender com vocês, seus conhecimentos, com muito respeito e tal, né? Sim, sim, sim. É, porque eu não via aquilo como algo mal. Eu queria, pra eu definir que algo é mal, eu tenho que ver, experienciar aquilo. Senão eu estaria julgando. Né? Então, eu falei, eu quero, eles devem ter uma linha de pensamento que é diferente da minha, eu quero conhecer a deles. Só isso. Essa era a minha intuição. Pra mim não tinha, não era algo ruim, né? Porque eu já tinha lido na literatura, né? Quando eu estudava o ocultismo, eles sempre apresentam o lado oculto como sendo simplesmente uma referência pra você descobrir outra. Por exemplo, como é que você sabe o que é bom se você nunca provou ruim? Sim, sim, sim. Como é que você sabe o que é doce se você nunca provou amargo? Então, não é que a noite é ruim e o dia é bom, né? Então, são coisas diferentes também. Sim, distintas. Então, era assim que eu entendi. A minha leitura na época era essa. E eu peguei e mandei, demorou muito. Aí me responderam uma carta padrão, toda em inglês. Carta mesmo? Chegou na tua casa. Chegou em casa. Mas uma carta, assim, timbrada e tal, mas não escrita à mão, sabe? Como se fosse impressa. Como se fosse impressa. Mas, assim, uma carta fica no modelo meio padrão. Não entendi nada. Aí ainda tentei com amigos, às vezes traduzia, tentava achar, pegava alguém que sabia. Caramba, mas ainda te responderam, né? É, mas uma carta padrão. E ainda dizia que tinha que pagar, na época, 100 dólares pra ter a carteirinha. Pra ter uma carteirinha de satanista. Olha lá. Carteirinha de satanista. 100 dólares. Carteirinha de satanista. 100 dólares. O que eu faço com o ralho da carteirinha? Não, não é a carteirinha que eu quero. Aí escrevi de novo outra carta. Falei, olha, não adianta. Eu não entendo o seu idioma. Eu escrevi em português. Se vocês realmente são do satan, quer dizer, vocês conhecem todos os idiomas. As entidades, os demônios, conhecem todos os idiomas da Terra. Então, me respondam no meu idioma. E eu não vou pagar 100 dólares por uma carteirinha. O que eu vou fazer com uma carteirinha? Mesmo porque, não é uma seita secreta? Seita secreta, o cara anda com carteirinha. Isso é uma coisa estranha. Imagina encontrar a carteira na rua, perdi a carteira. É membro, né? Ah, ele é satanista. Não, as seitas secretas são discretas. Você nunca vai ser abordado, por exemplo, por um maçom, na rua. A abordagem é pessoal. Não vai receber um e-mail, por exemplo. Não vai receber um WhatsApp. A abordagem é aqui. É tete a tete. Chega, ele vê que você tem algum potencial, alguma coisa, e te convida para fazer parte da loja. Nossa, maçom me abre tanta... Da loja? É, chama loja maçônica, né? Ah, tá. Me abre tanta caixinha na cabeça que eu quero perguntar dela depois. É, maçonaria, Rosa Cruz, estão muito interligados. Aí o que acontece? Demorou muito tempo, né? Perdi a noção de tempo, né? Recebi uma carta de novo deles. Pô, que legal. E via, com tipo um carimbo, né? Do pentagrama. Falei, essa é uma carta do satã. Estava tudo feliz, né? Mostrei para a minha mãe, olhar, me responder. Então teve esse vai e vem, né? Ter uma comunicação e ir fora do país. Me responderam. Aí eu fiquei super feliz, Davido, que me responderam, né? Abrir, estava em português. Aí sim, estava escrito a mão em português. Uma caligrafia bonita. Sabe de calígrafo? Sabe calígrafo? Sim, 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 sim. Bonita, cursinho, uma letra bonita. Escrito com pena. É, uma letra bonita, né? Não é aquela letra gótica, mas uma caligrafia bonita. Bonita. De convite de casamento, sabe? Sim, sim, sim. Muito bem feito. E falou uma série de coisas. Olha, satanismo não é para todo mundo, mas se você quiser, você vai ser bem-vindo. A gente te aceita, só que fica um alerta. É um caminho sem volta. Entrou, não pode sair mais. Aí aquilo me fascinou mais ainda. Eu ia falar isso agora. Basta falar o não, pronto. Então, menino. Bastou falar o não. Ainda mais para adolescente, né? É, para adolescente. É todo rebelde, sabe? Cheio de traumas. Não, para mim, quando fala para mim assim, não, vai, que não tem como voltar, eu fico, meu Deus, e agora eu quero? É, então. Aí eu queria conhecer. Se eu falar não, eles não vão me contar nada. Eu quero entender. Eu quero entrar. A filosofia, a ideia, a linha de pensamento, era essa a minha curiosidade. Mas a gente deu um medinho, não? Não, nunca tive medo. Nunca tive medo. Nunca tive medo de fantasma, em local assombrado, de coisas assim. Embora, porque eu estudava também sobre isso. Eu tenho locais que realmente tem campos, campos assim, que são negativos. Uma energia negativa. Então, por exemplo, se aqui ocorresse uma coisa muito trágica, um assassinato. Um assassinato, uma chacina. Aquela energia, que você reverbera de medo, de ódio, de violência. Aquilo ali gruda na parede. A matéria absorve energia. É que nem uma piscina, ela toma a energia térmica do sol durante o dia, à noite a água está quente. Então, a matéria absorve energia e devolve gradualmente ao meio. Então, naquele ambiente, fica uma energia negativa. Eu escrevi um livro, A História de Mitri, baseado em Weavily Hills. Morreram mais de 60 mil pessoas lá. Weavily Hills é o sanatório, né? O sanatório de Weavily Hills. Onde que fica mesmo? Kentucky. Kentucky, nos Estados Unidos. É considerado, hoje, o local mais assombrado do mundo. Então, fizeram atrocidades ali. Começou com tratamento de tuberculose, já começou ali a fazer coisas, experimentos. Caramba! Tinha experimentos com as pessoas que tinham tuberculose? Tinha, porque não tinha cura. Então, vamos tentar ver o que melhora. Então, extraíam a última costela, que é a suspensa, e aí não tinha anestésico, para todo mundo. Então, eles achavam que aqueles que sobrevivessem, né? A cirurgia, mesmo sem anestesia, sem toda a profilaxia, que não tinha antibiótico, nada. E teria uma... O pulmão podia expandir mais, então a pessoa teria uma respiração melhor, poderia ser, não curada, mas seria uma vida um pouco melhor. Então, fizeram muitos experimentos. Aí, descobriram antibióticos, tal, e ele se torna um local, um asilo, depois um local de tratamento de doenças psiquiátricas, né? E claro que a galera ia morrendo durante os experimentos, né? Ah, sim, porque ninguém sabia o que era aquilo. Desde a Idade Média, eles achavam que era um demônio que possuía a pessoa que tinha uma doença psiquiátrica. Assim, ele ia ser maluco mesmo, um estesofrênico, uma coisa que sai muito da curva, né? Porque tem um psicopata que tem a sua doença psiquiátrica também, mas ele é mais discreto, ele passa quase que imperceptível na sociedade. E ele até sabe os caminhos para ninguém perceber, né? É, ele passa no polígrafo até. Porque colocar os detetores nele lá... Ele passa? Passa, passa. O polígrafo é aquele que... É aqueles que medem se você está mentindo ou não. Sei, sei, sei. Mas não se usa isso aqui. Não se usa. No Brasil, não é. Mas na época da descoberta foi uma coisa incrível, né? Porque eles veem essa dilatação de pupila, veem se sua na mão, batimento cardíaco, veem se você está mentindo ou não mediante as suas reações. E o psicopata às vezes passa. Não, o psicopata passa. De boa. Ele tem uma frieza, assim, calculista, né? Não sente... Não tem sentimentos. Não tem sentimento nenhum. Não tem remorso. Não tem nada. Ele mata aleatório. É, então... Mas ele tem os seus cuidados também, né? Você vê que é difícil pegar um psicopata, um serial killer. Mas aí quando pega, né? Realmente você vai passar a ser estudada, a mente dele, estuda, né? E enfim. Então fica assim o campo de energia. Energia negativa. Hoje você vai em Beverly Hills, claro, você vai sentir um campo eletromagnético lá diferente. Um campo negativo. Ele está abandonado até hoje, né? Está abandonado. Agora o que eles fazem? O cara comprou, né? As ruínas que sobraram. Ah, comprou. Comprou por uma bagatela. Ah, tá. Por uma ninharia, né? Porque ninguém queria fazer nada lá. Ninguém vai construir uma casa, um condomínio. Imagina, construiu uma escola infantil, as crianças, coitadas. É, não dá. Então, aí a cara comprou e teve essa gastidade. Pô, vou alugar para caçador de fantasma, né? Então ele aluga. Mentira. Ele aluga por hora, né? Você pode passar... Vamos lá, amiga. Alô. Seis horas, pode passar uma noite. Sem coragem. Você teria coragem? Teria. Seria uma experiência diferente. Vamos, Daniel, marcar uma viagem. Imagina. Pois é, se alguém bancar, patrocinar a viagem, vamos embora, a gente vai, né? Então, ó, patrocinadores, olha pra gente aí. Eu adoro... Não, eu gosto muito de lugares. Eu acredito nisso que você falou das energias. Já visitei alguns aqui em São Paulo. Tipo, aqui em São Paulo a gente tem o Joelma. Ah, sim, sim. A gente tem... Tem até um andar. Não sei se foi o Joelma ou o Andraus, que todo mundo morreu. E teve uma época... Não sei como é que está hoje, mas uma época, um amigo meu, na verdade, ele era um aluno meu de Kung Fu, ele trabalhava como office boy interno, né? E aquele andar... Eu não sei se foi o Andraus ou o Joelma. Os dois pegaram fogo. Pegaram fogo, é. Os dois pegaram fogo. E eu não sei qual dos dois, mas ele trabalhou um desses dois com um office boy interno e o elevador nem sequer parava naquele andar. Ele passava batido naquele andar e naquele andar ninguém alugou, né? Porque tinha todo mundo, 100% das pessoas daquele andar morreram. Que estavam ali trabalhando, morreram no incêndio. Morreram no incêndio. Não conseguiam escapar, 100%. Eu não sabia disso. E aí ele falou que numa ocasião ele pegou e o elevador abriu bem naquele andar. Ele falou que nós quase ele sentiu o espírito descolando do corpo. Apertando... Fecha! Ele sentiu assim... Não, Daniel, pelo amor... Bom, eu confesso que eu acho que eu desceria pra fazer uns vídeos, mas assim, eu morro de medo. Na verdade eu não tenho medo, eu tenho curiosidade, igual você com a Church Satan. Pois era, curiosidade. Então, eu queria conhecer. Aí mandaram em português, e me sabatinaram. Fizeram um monte de perguntas. Ah, vieram um monte de perguntas nessa segunda carta, né? É, porque mandaram em português. Aí ok, estão escrevendo. Deram esse alerta pra mim. Então, preencha a ficha aí. Aí tinha uma série de dados, o que eu gostava, onde que eu frequentava, meus hábitos, né? É, eu fiquei te perguntando quais perguntas eram. Meus hábitos, né? Enfim, o porquê de eu ter procurado eles. Pediram foto, né? Então, muito detalhado, né? Onde eu morava, tal. Se eu estudava, qual era a escola. Enfim, a minha família, né? Se eu tinha qual era a ascendência que era, tal. E perguntaram várias coisas. Data de nascimento, se eu sabia o horário do meu nascimento. Então, detalhes. Um monte de detalhes, assim, que pra mim, naquele momento, me pareceu aleatório. Depois, mais adiante, você vai entendendo. Você vai entender por quê? Vai deslumbrando melhor. E aí passou muito tempo também. Passou um tempão. Não sei quanto tempo passou. Meses, né? E eu tava num centro cultural, lendo, né? E biblioteca vazia, né? Eu pegava os horários que não eram de pico. Era mais tranquilo. Aí um senhor sentou do meu lado. muito bem vestido, tal. E eu vi a biblioteca vazia, né? Meu Deus. Eu peguei e falei, esse cara sentou do meu lado, né? E peguei e saí um pouquinho de lado, assim, né? Ele pegou e falou, pode ficar com receio, não, né? O seu nome não é fulano, né? Me chamou pelo meu nome. Você não procurou a gente? Mandou a carta. Eu sei que você mora em tal lugar, tal. Bateu a minha ficha completa. Falando em português, com você é normal. Falando em português, normal. O senhor, era um senhor meio idoso? Não, não era tão idoso, não. Tipo, tá. Tá, vai. Eu tava com 17 anos de idade. Tá. Na época, ele aparentava, assim, ter uns 38, 40. Então, era um senhor, minha idade. Aqueles, né? Então, pra mim, assim, era mais velho que eu. Tá, tá. Aí, veio e fomos tomar um café, tudo, foi muito gentil comigo, muito cordial. Não, mas eu tô chocado. Ele te encontrou? É, claro. Eu coloquei todos os meus hábitos. Não é que você faz, você manda falar, eu pratico arte marcial, tal. Eu gosto de Kung Fu, mas eu adoro ler também. E, de novo, não te deu medo? Não, não. Porque ele foi muito cordial, muito gentil. Muito gentil. As pessoas não me tratavam com gentileza. Sabe? Eu era sempre meio assim. Rejeitado. Era rejeitado. Só dentro do grupo, meu grupo, que aí você era bem tratado. Era bem aceito. Era aceito no grupo, na academia, né? Nos amigos do bairro, que você cresceu junto e tal. Sim, sim. Na escola, né? Pelo fato de... Aí já dominava mais o estilo da arte marcial. Então, eu assisti aquela série do David Cardin, que é o Kung Fu. Kung Fu, sim, sim, sim. E era até o Bruce Lee que era pra participar. Aí colocaram o David Cardin porque ele era mais alto. Só que ele não sabe nada de Kung Fu, né? Ele é bailarino, na verdade. Mas o que me atraía era a filosofia por trás. Então, eu gostava daquilo. Então, eu protegia as pessoas. Tinha um bullying naquela época também. Não como hoje. Sempre teve. Hoje ganhou outras proporções por causa da internet. E eu via pessoas assim, quando eram maltratadas, eu defendia. Me sentia assim, o justiceiro, né? O quarto marcial. Ah, que bonitinho, Daniel. Então, eu defendia, defendia. Nós seríamos amigos. Não deixava. Não deixava atacar as pessoas mais frágeis. Então, tinha um menino, eu lembro que ele tinha muita espinha, tinha um problema de acne. De acne, essas coisas. E chamava o menino de roseira. Então, fazia um pedido bem pejorativo, né? E aquilo ofendia ele. Você viu que ele ficava ofendido, né? Que ele chorava. E quanto mais sabe que ofende, mais ele xinga, né? Exato. Os adolescentes. Então, muita coisa. Então, eu defendia. Pelo menos, então, se eu mexer com ele, eu mexer com ele, eu te arrebento. E eu, assim, no começo, né? Eu tava aprendendo. Hoje, eu entendi. A filosofia, mas demorou. Aí, a ficha. Sim, sim. Mas era muito briguento. Era muito briguento. Brigava muito. Você não tem cara de quem brigava. Mas brigava, sim. Era muito comum brigar. E batia e batia pra ver se o golpe funcionava. Falei, uau, incrível. Funciona. É um teste. É um teste. É um teste. E depois, claro, você vai graduando, vai aumentando. Você vai entendendo que o forte é o homem que vem sem lutar. Mesmo que possua o poder e vem sem lutar. Então, não. É só uma defesa mesmo. Até vou dar um mini curso sobre isso. Não, e é até bom, né, Daniel? Assim, olha, eu falo que, assim, eu sou gay e tudo, mas eu nunca sofri um episódio de homofobia de bater. Mas eu já tive amigos que tem. Tem muita necessidade, sim. E você precisa aprender a se defender, gente. Exatamente. Precisa ter... Nesse mini curso eu vou dar umas dicas legais que funcionam. Quero saber mais. Pequenos detalhes, assim, que funcionam. É conhecer o ponto vital, o ponto certo. É, eu já vi umas coisas assim. Não é força, não. Que é só saber onde pegar. O cara tá ali falando, vindo pra cima de você, só tá olhando, pegou. Exato. A pessoa já desmonta. É, é um toque só. É bom, é importante. Então, aí, foi... Hoje eu sou mestre em Kung Fu, né? Mas pra semestre, você graduou faixa preta. E quando você formar um aluno faixa preta, ele foi aprovado pela comissão da chinesada lá, que era um centro social chinês lá na Liberdade, né? Conselheiro Furtado. Conselheiro Furtado. E lá tinha uma avaliação. Então eu peguei uma época boa, né? O tempo áudio, Kung Fu tava chegando no Brasil, peguei ótimos mestres, tudo. Exigiam muito de mim. E eu passei a exigir da mesma maneira dos alunos. Sim, que legal. E aí, quando eu formei um aluno faixa preta, né? Dei aula durante oito anos, formei alguns. Então, primeiro, você tem que ser assertivo na escolha, né? Escolheu, né? E aquele aluno passou. É uma semana de teste, né? Porque é muita coisa. É história, filosofia, é condicionamento físico, é luta, é os golpes, são as armas, é muita coisa. Aí, aluno, você é faixa preta? Então você soube ensinar pra transmitir o seu conhecimento, o estilo, né? Que é milenar, sem deformá-lo. Esse é o mestre. Esse é o mestre. Não é só que aprendeu, mas ele sabe transmitir o ensinamento. Transmitir também, sim. Esse é considerado o mestre. Então, claro, tem estilos que tem pequenas diferenças pra graduação de mestre, né? No estilo que eu me formei, esse era o critério. Tá. E mais de 400 estilos do Kung Fu na China, no Brasil não chegou a tudo isso, não. Mas eu graduei no 21. Enfim, aí, então, eu não tinha porquê temer aquele homem, né? Eu sabia me defender. Qualquer coisa. Eu tinha muita autoconfiança. Qualquer coisa. Muita autoconfiança. Mas ele me tratou muito bem, foi muito cordial comigo. As pessoas não me tratavam bem. Então, fora dos meus núcleos, eu não era bem tratado, né? Se alguém andava, eu tava andando na calçada, a pessoa me via, sei lá, minha aparência, mudava de calçada. Não cruzava comigo. Isso era, num passado bem próximo, era muito comum isso, né? É. A galera ter medo mesmo e desviar o caminho. É, então, por eu ter uma aparência diferente, me vestir diferente, igual. É, então, ele não, me tratou super bem. Ele falou, ah, você quer mesmo conhecer e tal, né? E eu falei, quero, quero conhecer. Tá, então, eu vou te buscar, né? Deixa eu saber onde eu morava, não foi buscar na minha casa, mas bem em frente à igreja, que eu citei, que eu fiz lá em conta. Que você entrou e todo mundo repeliu. É, na igreja católica. Ah, na igreja católica, tá. Não foi na... Ficaram na Vila Pompeia, lá do Hospital São Camilo, que é uma igreja. Não sei se é o Nosso Senhor do Rosário, não me lembro agora. Mas tem um ponto de ônibus, então eu ficava ali no ponto, aí passou um carro, fiquei esperando marcar o horário comigo, o dia, a noite, né? Não estou noite, sete horas, sete e meia da noite, e passou um carro, na época o Opala era o carro top, né? Passou um Opala ali, parou, abriu a porta... Mas tinha a lenda do Opala. A lenda do Opala não tinha. Tinha, tinha que levar as crianças. Ó, tinha que ver que eu fui traumatizado com lendas quando era. É. Tinha medo de Opala. Opala Preto. Era Opala Preto? Opala Preto. Aí, ó. Que era clássico, era luxuoso e tal. Opala Preto é real. Existe o Opala Preto. Existe o Opala Preto. Aí, eu entrei no carro, fui muito bem recepcionado. Quem que estava lendo o carro? Ele estava lá? Sim, esse senhor estava lá. Eu dei o nome de Marlon no livro Filho do Fogo, que eu contei essa história. Claro que, basei em fatos reais, pego alguns elementos, mas eu tenho que romanciar a coisa. Sim, claro. Porque toda história é óbvio. Toda história, né? É óbvio. Então, não é 100% autobiográfico, né? Mas tem... Se um bom leitor, ele vai saber separar ali o joio do trigo. Então, como toda história, como todo livro que eu escrevo. E aí, aconteceu. Foi recebido numa casa muito grande. Entrei numa mansão, num bairro nobre de São Paulo, que eu nunca tinha entrado antes numa casa tão grande assim, sabe? Com lareira, com lustre de cristal. Amo, amo. Sabe? Tapetes assim, macio, fofo, né? Você afunda o pé. É, afunda o pé. Uma mesa gigante, sabe? Talheres e prata. Aquela coisa assim, muita opulência. E todo mundo me tratou mega bem. E eu tava vestido como eu sempre me vestia. Sabe? Não é que eu dei um trato na aparência, de repente... Simplesmente foi. Eu só tinha aquela roupa, né? Você foi. Então, era aquela, né? Fui daquele jeito mesmo. E todo mundo me tratou bem, né? E aí, tinham outras pessoas também ali. Não era muita gente, não. Tinha mais umas 20 pessoas. Tá. Assim, da minha faixa etária. Mas era bastante, né? 20 pessoas. 20 pessoas. E tinha outras pessoas que moravam na casa ou trabalhavam ali, né? Aparentemente. E aí, descemos pra um local como se fosse um porão, né? Mas bem iluminado, alto, né? Aquele porão, né? Não era aquela coisa assim, feia. Era bonito. Ah, mas Daniel, era um porão. Não, era bonito. Mas era um porão. Era bem iluminado, né? Bem arejado e tal. Não era uma coisa... É que você tá me contando. Eu já tô me imaginando indo, mas eu estaria cagado de medo. Por mais que eu souber. Eu tinha muito autoconfiança. O Kung Fu me deu muito... Claro, eu fui armado, né? Também. Você foi armado? Eu fui armado. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu andava armado naquela época. Você andava armado? Andava armado. Revolver. Revolver. E também arma marcial. Arma do Kung Fu também. Arma que eu podia... Tipo, a Nunchaku. Nesse caso, eu te dou razão. Eu falei, bom, vou levar o Nunchaku e levar a minha arma, né? Eu tinha um 32 naquela época, né? Não era nem uma super arma, mas era o que eu tinha. Tá. Nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Com esse pinganinho de chumbo, né? Aí depois, mais à frente, veio aqueles... A Airsoft e tudo. Eu sempre gostei. Eles sabiam que você estava armado? Ah, acho que ele deve ter desconfiado. É, desconfiado. Porque assim, embora estava a roupa mais larga, a jaqueta por cima e tal. Mas o interesse era mútuo, talvez, né? Mas era pequeno, né? Entendi. Então, no Nunchaku, já era mais difícil de camuflar. Então, às vezes, me movimentava, havia aqueles bastões saindo pouco. Mas ninguém fez de conta que não tinha nada. Mas, enfim, sentamos ali e começamos a ouvir uma palestra. A pessoa começou a dar uma aula. Se fosse um professor, né? Se fosse uma escola. Um homem. Um homem, dando uma palestra, né? E falando um pouco sobre um verniz da doutrina. Um verniz. O que é a doutrina satânica, né? Passando um verniz sobre aquilo, qual é a ideia, quais são os conceitos. E era ilustrado com imagens. Na época, não tinha tecnologia, não tinha data show. Era retroprojetor. Ah, retroprojetor. Aquela que é um que você liga e passa na parede. Ou então tinha um outro que era um tipo de um carrossel. Se a pessoa apertar a botãozinha, Esse é o Diego. É tipo um dos filmes. É, você apertava um botãozinho, girava um carrossel. Tinha várias imagens assim, né? Que você olhava na luz, mas projetava na parede. Gente, é muito filme, Daniel. É, e aí aquilo ali, assim, eram aulas normal, né? Então, três vezes por semana, ia lá, terminava a aula e me levava pra casa. E aquilo foi levando um tempo, né? Cada um tem o seu tempo, né? daí chegou um determinado momento, a minha mente tava completamente, assim, convencida, cauterizada, que aquilo ali, o conhecimento que eles tinham, era o conhecimento verdadeiro. Porque, primeiro, não me trataram mal, eram cordiais, eram unidos, eram leais um ao outro. E dentro da arte marcial, tinha muito, dentro de mim, esses valores, né? Honra, lealdade, disciplina. Eu via isso neles, né? E não me julgaram, não me olharam torto, tal. E aquilo ali foi muito especial pra mim. Muito especial, né? Então, na minha casa, eu vim de uma família muito conturbada, né? Então, meu pai bebia muito, né? Então... Também teve esse histórico, meu pai bebeu muito tempo também. Bebia, sabe? Muitas brigas em casa, muita confusão em casa. Bebida, E saía pra rua, e toda hora briga na rua também, né? Então, o conforto me salvou, porque eu quase entrei pra marginalidade, né? Mas como é que você tem uma vida meio bandida. Olha, eu ia fazer uma... Não é uma piada, mas ia falar uma coisa. Ainda bem que você entrou pro satanismo e não entrou pras drogas. É, pois é. Porque eu não entrei pras drogas, porque justamente o mestre meu de Kung Fu, porque eu experimentei, né? A curiosidade, todo mundo usava, né? Se você usava, você era o carete, você não partilha em seu banco. Eu sempre digo que assim, a questão não é experimentar, a questão é viciar, né, cara? É viciar. Porque o vício... Porque o traficante mesmo não é viciado. É. Ele não é viciado. O vício destrói. É o vício que destrói. O vício destrói. E aí, eu experimentei algumas, mas aí, na arte marcial, me ensinaram todos os valores. Olha, isso aqui vai te prejudicar, isso aqui acaba com você. Então, dava uns toques, assim, e eu a respeitava muito. O meu mestre fez o papel de pai pra mim. Sim. Então, aí foi sendo mais um pacificador do que pra lutar mesmo, né? Mas as aulas eram bem legais, bem interessantes, eram fascinantes, era coisa assim que, puxa, eu jamais aprenderia isso numa escola. E nessas aulas, eles ensinavam a doutrina deles, dos satanistas. a forma dele pensar em tudo. E a persuasão era muito boa. A forma de persuadir era muito boa. A forma de convencer você. Usava até a Bíblia. Usava a Bíblia. É, como referência. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, é um best-seller. Sim, sim, sim. Mas não é o mais lido. É o mais lido, porque as pessoas lêem e não entendem. Não entendem, né? Então, Entendi. Ele não é o mais compreendido. Lá no Salmo 91 em casa, né? Mas ninguém sabe o que é aquilo. Não, a Bíblia, olha, a Bíblia é maravilhosa. Mas eu amo a Bíblia. Você tem que entender bem a cultura e tudo mais. O momento histórico. Então, depois que eu estudei teologia, isso descortinou para mim. Mas antes parecia um livro, assim, incompreensível, né? Até porque mesmo não está em ordem cronológica, né? Mas tem um livro, que fica aí a dica para a galera, chamado A História. A História. É a narrativa bíblica, contada em ordem cronológica. Ah, o que aconteceu? Simples, qualquer um entende. Se você quiser ter um panorama, né? O que a Bíblia fala, lê esse livro, A História. A História. A História. Quem que é o autor? Não sei o autor, mas é fácil de achar. Fácil de achar. A História, A História Google, né? É fantástico. Uma leitura fácil, gostosa de ler. Boa. Então, bom, fica como dica aí. Aí, né? Chegou um determinado momento, falou, olha, então você está pronto. Fizeram, claro, fizeram algumas perguntas para mim, para ver se eu tinha absorvido aquilo. Aquilo, eles fizeram uma série de testes também. Depois eu fiquei sabendo que eram testes para medir o seu coeficiente de inteligência. Mas teste como? Pede de... Desde teste de QI, até teste de pequena lealdade, sabe? Então, você via que você estava sendo provado e testado o tempo todo. Na arte marcial era assim também. Acho que na Isada era desconfiada com o brasileiro. E faziam os testes. Era testado também. Então, e assim, eu sempre fui muito leal, né? As pessoas, tal. E me machuquei muito com isso também. O fato de ser leal, de ter honra, de ter valor, sempre acredito no lado bom da pessoa. Então, eu nunca me fechei. Sempre fui traído muitas vezes, roubado, enganado, mas eu nunca enganei, nunca traí, nunca roubei. Então, são valores que são inegociáveis para mim. E por acreditar demais, a pessoa prontava, ok, perdoa, prontava de novo, perdoa, e vinha, depois a gente te rouba, e mente, te engana. E aí, dentro da igreja, depois eu fui ver isso também, e falei, meu Deus, o que aconteceu? Pessoas de dentro da igreja fazendo isso. depois que eu me converti. É claro que não são todos. Tá, tá claro. Mas é uma minoria, uma rara e honrosa as exceções no meio. É verdade. Que se mantém realmente puros dentro dos valores cristãos, valores bíblicos, de Deus, divinos. E aí, é claro, eles profanam o sagrado. Essa doutrina em suma é isso, profanam o sagrado, mas eles não chamam o sagrado de sagrado. Então, eles colocam Deus como um grande tirano, assim como na igreja, muitas vezes é colocado, Deus é punitivo, é vingativo, vai te mandar a eternidade para o inferno, que Deus é esse? Cadê o amor de Deus? Quer dizer, você viveu 50, 70 anos aqui, fez uma besteira na vida, errou, né, e aí, eternidade, eternidade, quer dizer, é muito tempo. É muito tempo. O que são 70 anos na régua da eternidade? Quer dizer, cadê a justiça de Deus? Se nós temos uma dosimetria de pena, para calcular ali, não sei o quanto tempo a pessoa fica na prisão ou não, né, e aquela pessoa pode, inclusive, ser perdoada, mas se cumpriu a sua sentença, mas é, como é que Deus, que é o justo juiz, é a expressão majoritária de amor, né, faz uma coisa dessa. Joga para a eternidade, a gente sofre para a eternidade, né? Sofre para a eternidade. Mas isso foi mudado, tá, isso foi alterado, isso não está nos textos originais, né, quando Constantino, ele abraça o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né, e fez o Conselho de Nisseia em 325, ele pegou mais 300 bíspos para escolher o cânon bíblico, e algumas coisas ele mexeu ali. Deu uma alterada. Aí, mais para frente, né, teve um Papa que mandou fazer uma tradução unificada da Bíblia, que ela é escrita em grego, em hebraico e aramaico, e aí unificou para a Vulgata de Jerônimo, escrita só em latim, né, e aí a tradução do grego, né, que significa tempo indeterminado, né, ficou eterno, né, virou eterno. E era uma maneira da igreja também ter poder, né, ela tinha poder de Estado. botar medo na galera. É, na Inquisição, imagina, na época, depois da queda do Império Romano, 476 depois de Cristo, a igreja já teve um poder de Estado, ela podia prender, matar e sentenciar qualquer pessoa que usava deresia. Qualquer um era bruxo, então se você fizesse um chá, minha avó fazia o chá de quebra-pedra, para a gente ir a cálculo renal. Sim. Pronto, minha avó já cheia bruxa, né, tem uma pedra em casa, é bruxo. Essa coisa da bruxa ser queimada, era real na Inquisição mesmo? Ah, sim. Pegou para a fogueira. Fogueira. Eles torturavam antes, para a pessoa confessar, e é claro que confessavam, porque as torturas eram bárbaras, na Inquisição, bárbaras, sabe, então assim, o ser humano, tem até, vou fazer um parêntese aqui, eu vi um filme chamado Nefários, incrível esse filme. Nefários. Nefários. Esse filme mostra a história de um homem, que é possesso por uma entidade, para um demônio, e o demônio fala uma frase, que me chamou muito a atenção, ele fala assim, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas nós, os demônios, os anjos caídos, nós remodulamos o homem, reconstruímos ele, e agora ele é a nossa imagem e semelhança. Então, hoje, eu vejo o ser humano fazendo atrocidades, parece que o diabo está fazendo estágio na terra. Parece estagiar. Não é, eu sempre penso isso, eu falo, gente, o que é um diabo perto desse cara, do que ele está fazendo aí? O diabo está com um caderninho anotando. Está anotando, essa maldade eu não conhecia. Eu não conhecia. Como ser cruel, e muita crueldade, né? Então, e dentro do grupo, eles passavam muito essa ideia, a gente vai, se ajuda, a gente se ajuda, nós somos um time, então a minha família, deixou de ser minha família, a minha família passou a ser a Irmandade. A Irmandade. A Irmandade, o Filhos do Fogo e tal, era o nome da seita, que existia há séculos. O nome da seita era Filhos do Fogo. Filhos do Fogo, mas chamava mais Irmandade, né? Então, a Irmandade, mas também Filhos do Fogo, né? Então, Filhos do Fogo, o Fogo não queima. Filhos do mal, o mal não toca, né? Então, quer dizer, você... Tem uma vantagem aí. E aí tinha, desde a questão do adrenocromo, já tinha naquela época, então, eles aplicavam uma série de injeções em mim, né? E eu não sabia o que que era. Eles aplicavam em você? Aplicavam, mas eu não sabia o que que era. Eles falaram que era pra me deixar o meu corpo mais forte, melhorar a minha imunidade, retardar o meu envelhecimento, né? E eu via que as pessoas lá eram muito bem conservadas, assim, né? E você, o que aí pode tomar? É. Falei, eu pensei, estão aqui, todo mundo está tomando, né? Falei, vou tomar também. Estão aqui? Estão felizes, bem bonitos. Mas o que que era essa injeção? Era várias, como se fosse, eles já sabiam que iam ter uma PAM. A primeira vez que teve pandemia foi agora. Já tivemos epidemias, né? Tivemos embola, tivemos a peste negra, mas regionalizadas, né? Até mesmo a gripe espanhola. Só que PAM, global, foi a primeira vez. E escapou, né? Ah, é? Foi a primeira vez? É, global, o mundo inteiro. Agora, para pra pensar. Eu fui casado com uma médica, então eu sei o que eu estou te dizendo. Não sou médico, mas você convive com. Sim, sim. Tem que ter três anos de casamento, né? Então, assim, um vírus, ele sobrevive em determinadas temperaturas. Tem vírus que são mais fortes, resistentes ao frio, outros menos resistentes ao calor. Agora, se criar um tipo de vírus que consegue atuar no mundo inteiro, em todas as temperaturas, o Brasil tem um problema com a dengue. Mas você não vai ter esse problema em locais frios. Sim, sim. Mesmo no Brasil, né? Não vai ter mosquito, né? Então, o problema, o local quente é favorável com o mosquito. Então, local mais frio não é favorável. Então, o vírus é assim também. Ele precisa de um hospedeiro. E esse hospedeiro precisa ter condições facilitadoras para ele. E veio mundialmente. Veio mundialmente. Aí, rapidamente, surgiram, veio a picada depois. Antes de você produzir um vírus, por exemplo, você produz o antídoto. Evidente. Então, eles produzem isso em laboratório. Tem muita arma química hoje, tem muito vírus, guardado, que para você sair de um laboratório de segurança máxima, não sai à toa. Não escapa, assim. E um dos acionistas do laboratório que escapou, o problema mais recente aí, que gerou a PAN, é uma pessoa bastante conhecida. É uma pessoa rica. É influente no mundo. Faz parte daquelas 13 famílias mais poderosas do mundo. Isso, de fato, existe. Então, tem aí os Rochefield, tem o grupo Bilderberg. Então, isso existe. A mídia sabe que eles se encontram todo ano, 130 pessoas da elite global. A mídia sabe, eles encontram isso, mas você não sabe o que eles discutem lá dentro. Você não sabe o que acontece lá dentro. É uma seita, né? É, faz parte da seita. Exato, faz parte do grupo. Faz parte? Faz parte do grupo. Trabalha em perfeita sinergia. Quer dizer, então, você precisa ter todo um escalão de pessoas. Tem cientistas, tem médicos, tem engenheiros, tem políticos, tem alto escalão militares, da polícia e tudo mais, que se protegem. A gente ouve muito disso, na questão política que chega pra gente, tem o G20, tem os políticos que se reúnem e tal. Mas quando você me fala que existem essas seitas mesmo, às vezes a gente pensa que não, que é mentira, que é uma coisa que não existe. E quando você fala pra mim, não, elas existem, eles existem. Agenda 2030 aí, se você pegar nas entrelinhas, parece bom a Agenda 2030, mas se você for nas entrelinhas, ela vai controlar a produção de alimentos. o Estado quer controlar. É o quê? A AG? Agenda 2030. Agenda 2030. É, 2030. Eu tenho falado bastante sobre isso. Tá. E é curioso, começaram a falar bastante disso em 2023. Como se, sete anos antes, está avisando alguma coisa. Uma coisa curiosa, esses sete aí, pode até fazer uma analogia, se eu venho, seja pra isso. Mas, então, eles têm um prazo pra fazer algumas coisas. E o Bill Gates cantou a bola que ia ter uma pandemia em 2015. Ele falou, olha, nós estamos próximos até uma pandemia. Já sabia. Então, eles produziam o antídoto pra isso, na minha época, né? Vacinavam as pessoas, olha, a gente vai estartar isso, 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 em tal época, em tal período, porque eles queriam ter um controle global. Isso buga a minha cabeça. Eles estavam te imunizando antes, porque já sabiam que viria. Sim, sim, já existia muita coisa, né? Já existia muita coisa contida em laboratório, né? Muita coisa armazenada ali pra soltar muito certo. Ou seja, então, nesse momento que nós estamos gravando um podcast, já tem gente que sabe das próximas que vão vir. Sabe, tem agenda. Aí você vai perguntar, por que Deus permite? Porque a única maneira é você se aproximar de Deus, por amor ou pela dor. A gente falou isso no último podcast que está entrando no ar hoje. É por amor ou pela dor. Então é melhor que você seja por amor, né? Sim. Seja por amor e pronto. Deus te protege, te guarda. Eu creio no que é chamado arrebatamento, né? Tribulação, grande tribulação. É, tribulação, grande tribulação. Eu creio nisso, ensino isso, faz parte do tema da escatologia, do estudo do livro do Apocalipse. Mas, enfim, muita gente vai ficar pra grande tribulação. E a Bíblia narra isso. Em Apocalipse, capítulo 7, diz que havia uma grande multidão, é narrado assim, capítulo 7, Apocalipse. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Então eles falam que essa multidão, ela está reunida num patamar que não é uma dimensão na terra, uma dimensão celestial. Então lá, diante do cordeiro, diante do trono, com vestes brancas, palma nas mãos. De onde veio a multidão? Vem a de todos os povos, línguas, tribos e nações. Não tem divisão. Não falou que veio uma multidão de muçulmano, uma multidão de católico, de protestante. É todo mundo. Todo mundo, não é o rótulo, não é a embalagem, não é você é isso, é cristão, você é muçulmano. Eu sempre me perguntava isso, porque a gente, no fim do mundo, ele precisa ver a nossa transparência. Exatamente. É o coração. E Jesus quebrou esses paradigmas, ele acolheu todos os rejeitados. Sim, sim. Por isso que ele foi crucificado. Sim. Ele acolheu os rejeitados. Ele defendeu a mulher adulta, ele não deixou ninguém apedrejar ela. Ele teria legitimidade de apedrejar. Ele começou a escrever no chão, na terra, o que ele devia estar escrevendo? O pecado dos caras. Quem não tem nenhum pecado, atire o primeiro pecado. Ele não tinha. E ele não atirou. Ao contrário, sentou com ela, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te condeno. Vai no PECS mais, acabou. E muita gente fala, perguntas, fala sobre gays, a gente estava falando agora há pouco, sobre os gays, homossexuais, sobre a comunidade LGBT. E eu já ouvi muitos pastores e líderes religiosos falando, mas Jesus não falou nada, porque ele não se importa com isso. Porque naquela época já tinha. Claro que já tinha. Você sabe o que eles pegam da igreja? Pega a carta de Paulo aos romanos, por exemplo. Porque os romanos faziam parte da cultura deles, o culto a Baco. Era uma entidade lá, um deus. Baco. Baco. Aí vem de Bacanal. Bacanal vem de Baco. Tem uma boate lá na minha cidade, uma Bacos. Será que veio daí? Então, nessas orgias, na verdade, era promiscuidade. Então, Paulo estava dando um alerta ali, porque havia dentro do núcleo romano, por uma questão cultural deles, a adoração deus Baco, que vinha o Bacanal, a festa do vinho, coisa e tal, a pessoa enchia a cara. E todo mundo ali... E sexo rola solto ali. Todo mundo rola solto. Exatamente. Aí o que acontece? Então, Paulo está sinalizando, é direcionado para aquele grupo, para aquele contexto de época. Porque Jesus, ele acolheu todos os rejeitados. Todo mundo que, a sociedade da época, ia dizer, isso aqui vai para o inferno. O samaritano. Samaritano, eram assim, nos dias de hoje, seria uma equivalência, iria para o inferno. Porque ele não era mais puro, não era um judeu puro, ele se misturou com outras raças. Então, ninguém gostava do samaritano. Jesus vai e defende o samaritano. Vai e defende. O parábolo do bom samaritano. Por isso que ele irritava a galera. É, veio o sacerdote, veio o levita, passou reto na parábola do bom samaritano. E o samaritano foi... Agora ele não foi lá e ajudou. Não disse, o samaritano era dizimício, o samaritano era membro da sinagoga tal. Não, ele foi bom. É isso que Jesus está vendo. Foi bom. Por isso, os judeus, os fariseus, quer dizer, os separados, os líderes eclesiastas majoritários da época, diziam que ele era um comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos, pecadores. Jesus. Que ele era assim. É, e diziam que ele tinha parte com Beuzebú. Quer dizer, falavam de Jesus, porque ele é expressão da alma. Falavam que Jesus tinha parte com Beuzebú. É, os fariseus falavam, está textualmente escrito isso. Jesus tem parte com demônio. Gente, acusaram Jesus de ter parte com Beuzebú. Pois é, então, quando eu falo alguma coisa minha, eu não me importo, porque eu não sou melhor que mestre. Mas então, se falam de Jesus, olha o Dássio. Imagina, se falam de Jesus, imagina que vão falar de mim, vão falar de cima do bairro, podem falar. É, então, tinha, tinha de tudo, né, na época. E por isso que ele nunca falou de gays, né, então, porque... Talvez a igreja tenha mexido também. Tenha mexido um pouquinho, né. mexido um pouquinho. O que sempre usam para atacar a comunidade é levíticos, né, não se deitarás com outro homem. Acho que é levítico 22, não se deitarás com outro homem, como se fosse uma mulher, uma coisa assim. É, mas aí você pega a Velho Testamento, era outra questão cultural também. Inclusive, as mulheres, quando estavam menstruadas, não podiam tocar nelas, elas estavam impuras, né, então, elas ficavam afastadas do acampamento. Aí, isso é uma maneira de proteger as mulheres, de proteger as pessoas de terem doenças também, infecções, porque não tinham conhecimento disso. Sim, o que que era, né, o que que era. É, então, são momentos que você tem que entender o contexto de época também. É, fazer a parte da lei, você tinha que enterrar suas fezes, né, quer dizer, então, era lei, você não podia aparar a sua barba. Sim, eu tava ferrado. Você não podia misturar algodão com ninho, né, tecidos diferentes. Se você for levar tudo ao pé da letra, né, até mesmo na época de Paulo, quando Paulo fala, ah, a mulher, ela vai na igreja, ela tem que estar coberta com o véu e não pode falar nada. Se ela tiver dúvida, ela pergunta pro marido em casa. Quer dizer, se a gente for aplicar ao pé da letra, tem que entender o contexto histórico de época. Nem crustáceo podia comer, né? É, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa, é, até que Jesus quebra o paradigma, né, tinha que ser circuncidado, tinha circuncisão, que era um sistema de higienização da época, não tomava banho. Então, a chance de ter uma infecção, uma inflamação, até hoje eu não sei o que é circuncidado. Circuncidado é tipo uma operação da fimose, aqueles, né? É uma operação da fimose, isso, né, corta o prepúrcio ali, pela pelinha, né, pra glande, né, que é a cabeça do pênis, ficar exposta. Exato, porque era necessário fazer a circuncisão por uma questão de higiene, até. De higiene, porque juntava muita sujeira com a pele, não tomava banho, tudo, né, então, hoje em dia não tem isso, né, não precisa mais ser circuncidado pra ser aceito por Deus, não tem isso exigência. imagina. o contexto de época, a gente tem que entender o contexto de cada momento da história. Porque Jesus não vai onde a galera tá bem, qual é o fundamento? Ele fala sobre isso, eu vim pros doentes, quem, eu como médico, o médico ele vai até os doentes, quem precisa de ajuda, e ajuda é, quem de fato precisa desabafar, porque a sociedade pressionava, julgava também, tanto é que o fariseu era super respeitado na época, né, era o cara, o fariseu, né, e Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu. O publicano era um judeu contratado pelo Império Romano pra cobrar impostos dos judeus, então ele era odiado. E ele conta a parábola, subiu lá no templo, e o fariseu bate a mão no peito, ah, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu não sou como esse publicano aqui no fundo, né, que é pecador, isso, aquele lá no fundo, publicano só passa, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus fala, ele desceu justificado, Deus honrou ele, tanto é que entre os discípulos de Jesus, Mateus, era publicano, cobrador de impostos. Pois é. Ele escolheu Jesus. Ele janta na casa de Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, o chefe, né, e Zaqueu teve ali uma transformação de vida. E teve o, o, o bom ladrão, digamos assim, né, que é aquele que morreu ao lado de Jesus, Sim, na última hora. Jesus não perguntou nada, falou, o que crime você cometeu e tal, ele só falou, lembra de mim quando entrar no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Era o pior dia da vida dele. Então, assim, é o amor que acolhe, né, e hoje a igreja, muitas vezes, se transformou em pequenos deuses. Entrou em nosso meio, da igreja, o sistema religioso, o doutrino humano e o doutrino demônio. Eu sei porque quando eu fiz parte do satanismo, infiltrava assim na igreja para espalhar essas ideias deformadas. Então na igreja, você está falando que na igreja católica tem infiltrados do satanismo. Igreja católica, igreja protestante. Em todas. Em todos os sistemas religiosos que procuram, porque na verdade, a religião vem de reconectar, é o religare com Deus. Com Deus. Você se reconectar com Deus. Então, a religião seria um meio para isso, né. Agora, quando vir a religiosidade, aí você complicou a coisa. A pessoa é religiosa demais, todo mundo está no pecado, não é para o inferno. E a Bíblia não dá chancela para você condenar ninguém para o inferno. Jesus fala, não julgue para que não seja julgado. Também está escrito na Bíblia, quem é você para condenar e julgar o seu próximo? Só tem um legislador e um juiz, que é Deus. Não somos nós. Não somos nós que vamos julgar. Quando ele conta a parábola do joio e do trigo, aí no contexto da parábola, tem os discípulos, a gente pode, deixa a gente separar o joio e do trigo. Não, você não pode separar. Quem vai separar é Deus. É Deus. Ele que separa. Então tem muito pastor hipócrita que rouba, que mente, que é adúltero, que é ladrão e vai apontar o dedo. Apontar o dedo. Quer dizer, quando eu comecei a falar, por exemplo, contra o dízimo, ensinei, comecei a ensinar as pessoas, olha, o dízimo é um velho testamento, era para a tribo de Levi. Jesus já quebrou o paradigma ali. Ele vem da tribo de Judá. Ele vem dessa linhagem da tribo de Judá. E Jesus, no Novo Testamento, ele não tem mais questão de você dar 10%. O seu salário para a igreja. O seu salário para a igreja. É uma oferta em amor, voluntário. Se a pessoa quiser. Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Então, simplesmente, cada um dê segundo a sua prosperidade, que Deus colocou no seu coração e dê com alegria, não com temor. Porque hoje eles ameaçam as pessoas. Se você der... Se não der, vai ter um câncer. Se não der, é o demônio. É o demônio. Ou então, você vai se lascar, ficar doente ou morrer. Tem uma maldição. Agora, se você der, você vai receber mil vezes mais. Aí as pessoas abanam a rabinha, fica tudo feliz. E dá. E acaba dando. E tem muita malandragem no bastidor. Eu não quero perder o fio. O que eu estou gostando é que você está contando em partes o seu processo de... Quando você entrou para a irmandade, para a seita satanista. E aí a gente vai indo para outras... Tem muito seguidor meu que fica brigando comigo. Você vai para outro assunto. Mas eu gosto assim. Porque a gente vai lembrando de coisas que depois, se a gente não falar, a gente não lembra depois. Então tem que falar logo. E uma coisa que eu não queria deixar, eu me lembro onde a gente parou na história, que é das injeções, que eu fiquei chocado. São várias. Mas tem uma coisa recente que aconteceu na Igreja Católica, que o Papa, ele autorizou a bênção de casais homossexuais. Sim. Você viu isso, né? Isso. E aí a gente tem ali dentro uma... A gente tem... que eu estou vendo um movimento de outros padres mais conservadores falando o quê? Não. Não, isso está errado. Aí eu fico... Eu estou assim... E agora? Porque a Igreja é contra a Igreja. O que está acontecendo? Pois é. Irmão contra irmão. Irmão contra irmão. É uma segunda rebelião aqui. Criaram uma segunda rebelião. Porque tem uns falando assim... Não, mas a Igreja Católica vai ser contra sempre, né? Usam aquele... Deus ama o pecado, mas odeia o pecador e tal, tal, tal. E eu sempre me pergunto. Eu falo... Gente, eu sou uma pessoa... Eu me acho uma pessoa... Eu não faço mal para ninguém, Daniel. Eu quero ficar na minha. E só porque eu estou lá transando com um cara, ou beijando um cara, eu vou para o inferno para sempre, entendeu? Então assim... E daí, cara? Eu vejo assim... Eu tenho um vídeo no meu canal e que eu fui muito... Eu achei encalhado também. Até eu tinha colocado uma sexualidade. Aí um homoafetivo mandou a mensagem. Olha, a gente prefere ser chamado de homoafetivo. Aí eu não conhecia a terminologia. Eu falei, então me perdoa. Eu troquei o nome. Mas eu procuro explicar, sabe? Com amor, né? Através da Bíblia mesmo. Que Deus... Ele ama para aquela pessoa que nasceu assim. Que nasce assim. Então... Tem criança... Uma criança, eu lembro, que escreveu para mim dez anos de idade. E falando, olha, se eu falar isso para o meu pai, eu tenho sentimentos, eu sou menino, mas eu estou no corpo errado. Mas se eu contar para o meu pai, ele vai me esforçar de casa. Aí já é a transexualidade, né? Ele vai me esforçar de casa. Então... Eu falei, poxa, que triste, que dolorido, que sofrimento. E quantos desses não tiram a própria vida? É. Porque a igreja vai e empurra do precipício. Mas o que eu sempre me pergunto para esses radicais e conservadores e tudo é... O que vocês querem que aconteça com a gente? O que eles querem? Exterminar? Pois é. Ou que a gente fique vivendo uma vida de fachada? Porque querendo ou não, tem um monte de... Até de pastores, tá? Um monte, um monte. Depois nos bastidores eu te conto uma história que eu não posso contar aqui porque se eu contar... Mais um monte, Daniel. Mais um monte. Bom, mas enfim. Falando das igrejas e suas nuances, a gente parou no momento que você começa a receber injeções para ser imunizado de possíveis doenças que viriam mais para frente. Mas que já estavam prontas para disparar. Que sabiam. E tinham o tempo certo para disparar isso. Não sei se você já ouviu falar, mas tem umas famosas cartas, mas aí podem dar uma gulgada para localizar. Cartas de Albert Pike. Esse cara escreveu umas cartas em 1871 dizendo que haveriam três guerras mundiais. Haveriam três guerras mundiais. E ele diz o motivo de cada guerra e o desdobramento de cada um. E a terceira guerra seria entre judeus e muçulmanos. E exatamente a gente vê agora acontecendo. E embora Israel tenha um sistema de inteligência ultra sofisticado, o Mossad, tenha o domo de ferro, até teve uma israelense que postou nas redes sociais combatente. Linha de frente de combate. Era militar. Ele falou, olha, não passa uma barata pela nossa cerca, não sei como é que a gente foi invadido. Aí, curioso, eles entraram, lembra, por parapentes, por trás da fronteira e pegaram os soldados que estavam tomando conta da fronteira pelas costas. A revista Economist, na capa da revista Economist de 2012 ou 2011, mostra exatamente esse desenho. Esse desenho, Netanyahu, num parapente, o outro, os invasores, e tem uma guerra ali. Exatamente uma guerra. E fala sobre o clima também. Então a revista Economist conhece a agenda. Conhece a agenda. Sabe estartar os momentos certos ali. Então, qual a maneira de Israel poder redesenhar o seu mapa? Porque eles querem fazer o terceiro templo. Então, quando o Estado de Israel foi estabelecido, em 14 de maio de 1948, tiraram a parte do templo. Hoje tem a mesquita, tal, o mundo da rocha. Então, polemizou essa questão. Então, somente uma guerra poderia redesenhar o mapa. E a gente está vendo aí a coisa comendo soco. E assim, e sim... E é global, seria agora a Coreia do Norte também. Então, essa seria a terceira guerra mundial. A terceira guerra. O Trump já falou sobre isso. Eu postei até nas minhas redes sociais uma fala dele. E vai ter uma outra guerra. E o Trump usou uma palavra interessante, porque ele conhece os bastidores da coisa. ele colocou, falou, é uma guerra sem precedentes. Então, houve horrores da primeira e da segunda guerra, mas a terceira guerra é sem precedentes, porque tem armas que podem matar em escala industrial as pessoas. Extermínio da população. Porque é uma das metas. Não sei se você lembra das pedras da Geórgia, já ouviu falar disso? Não, não ouviu falar. Era uma espécie de Stonehenge americano. Então, na Geórgia pegaram... Ninguém sabe quem foi o empresário que fez isso. Stonehenge é aquelas pedras com o rosto humano. Não, não, são os moais. É Rapa Noida, ele é de Páscoa. O Stonehenge é aquele círculo de pedra que tem na Inglaterra. Tem na Inglaterra. Então, são pedras gigantes, que era também o local onde os sacerdotes celtos, os druidas, faziam suas cerimônias rituais. Então, são pedras de 45 toneladas, sabe? E a pedreira mais próxima de onde está localizado geograficamente o Stonehenge fica a 400 quilômetros de distância. Então, ninguém sabe. Outros mistérios, que nem pirâmide, ninguém sabe o que fizeram. Então, era chamado as pedras geógicas como Stonehenge americano. Um empresário mandou fazer algo, três blocos de pedra, super pesadas também, toneladas de peso, e dentre várias coisas ligadas a astronômicos, dados astronômicos, tal, e ninguém nunca descobriu quem foi o empresário. Mantiveram em segredo isso. Depois explodiram. A câmera que estava filmando mostra a explosão, mas não mostra quem instalou os explosivos. Quer dizer, acabou o tempo ali. Mas ficou 42 anos em pé. Ninguém nunca soube quem sequer construiu. Mas a pessoa que construiu tinha um conhecimento enorme de astronomia, de astrologia, escreveu oito idiomas mais falados no mundo, idiomas antigos também, e dentes as normas que eles chamam de nova ordem, estava exterminar a população mundial. E a meta estava escrita nas pedras de hoje. Era chegar 500 milhões de pessoas no mundo. Então, nós somos 8 bilhões. 500 milhões de pessoas mortas. Não, ao contrário. Nós somos 8 bilhões. Matar 7 bilhões e meio e ficar 500 milhões no mundo. Ficar 500 milhões. Ficar 500 milhões. Você vê agora uma coisa curiosa. O Zuckerberg. É um cara que tem informação para caramba, não tem? Mark Zuckerberg, criador do Meta agora. O Meta, eu acho que está com... Como é que é o outro? Mas é o criador do Facebook, o Zuckerberg. O Zuckerberg. Do Facebook, Google, tudo mais, ele está por trás. do Meta, agora quem comprou a Meta é o Musk. Não estou nem sabendo compraram o Meta. Comprou, é o Musk. Não, o Elon Musk comprou o Twitter. Comprou o Twitter. É o Twitter, o que agora é X. É isso, o Meta agora é o Instagram. É. Meta é Instagram, WhatsApp e Facebook. que é Virou X agora. Isso, o Twitter Virou X. O Twitter Virou X, é. É, então. E ele é dono da maior frota de satélites, a maior quantidade de satélites do mundo é o Musk que soltou para o ar. Então tem muita informação. É muita informação. Zuckerberg também tem muita informação. Ele está investindo bilhões de dólares na construção de um bunker só para ele. Então eu vi isso. O que esse cara sabe que nós não sabemos? Então. Ele sabe que uma coisa está acontecendo. Mandou fazer um bunker para ele. Isso me dá medo. E tem bunkers no mundo inteiro. E tem embaixo do Kremlin, tem bunker. Embaixo de onde? Onde tem a base de poder da Rússia. Tá. Então mora o Putin lá. Na Casa Branca tem bunker. Então tem bunker. E tem cidades também. Pequenas cidades que você comporta 5 mil, 10 mil pessoas. Bunker é como se fosse falando de maneira esconderijo debaixo da terra caso haja alguma coisa aqui. Uma guerra nuclear. No mundo do terror a gente fala no apocalipse zumbi. Isso. Apocalipse zumbi. Isso é uma coisa interessante. Sabia que existe? Existe apocalipse zumbi. Eles estão preparados para isso. É sério. Daniel, não brinca comigo. Tem um filme na Netflix. Bom, não é muito distante. Um vírus pegar as pessoas que faz o corpo delas caírem. Mas já está acontecendo. Tem um filme que passou. Está na Netflix ainda, eu acho. O Mundo Depois de Nós. E esse filme é um filme muito preditivo. Ele canta a bola do que aconteceria se nós não tivéssemos mais comunicação. Sem internet. Acabou a comunicação. Acabou a comunicação. E aí, cientistas começam a falar sobre isso. Olha, esse ano, 2024, o Sol vai ter uma tempestade solar que pode afetar nossas linhas de transmissão. Podemos ficar sem internet por um período. Isso é notícia. Matéria, ciência falando. Então, há uma grande possibilidade disso acontecer. E aí, como é que seria o mundo diante de uma situação dessa? Hoje tudo é digital. Hoje é fixo. Já estão querendo eliminar papel moeda. Sim, eu fiquei a falar. O meu dinheiro é todo digital. Nem vejo o cara. Já estão mudando. E isso, a Economist já tinha previsto. Em 98, uma das capas da Economist já falava que não é uma moeda única. E já estamos aí na criptomoeda, o Fórum Econômico Mundial. Esperou o momento certinho para promover algo chamado Grande Reset. Então, esperou o momento certo de um momento de medo das pessoas e pânico das pessoas, de confinamento, de regras. Não saber como vai ser o dia do amanhã. Para mudar a chavinha. Para mudar a chavinha. E o medo está nas pessoas mais... É, exato. Aí o que acontece? Nesse filme, mostra que servos estão meio abobalhados. Isso é o bicho. Servos. Tá. Estão meio zombificados. Agora, já tem notícia, fato, de servos meio que... Uma doença no cérebro. Uma bactéria invadiu o cérebro deles. Meu pai. Eles se debatendo na rua. Sim, sim, sim. E disseram que isso pode passar para o ser humano. E, curioso, o Pentágono já sabia disso. Uma cara. Desde a década de 60, o Pentágono já sabia disso. É, o Pentágono tem umas coisinhas ali com o alienígena, que parece que ele meio que não quer falar muito, agora está soltando aos poucos, né? Falando que existe OVNI. Então, o Pentágono já tinha noção de que os zumbis podem chegar. É, na verdade, é uma bactéria, né? Uma bactéria. Que é... Descongelaram isso, né? Estava na Sibéria. História de Apocalipse do Zumbi. É, essa bactéria se aloja no cérebro humano, pode passar para o ser humano. Está pegando no cérebro agora, mas pode passar para o ser humano. Passando para o ser humano, o Pentágono tem um projeto, isso aí é público, tá? Conop 8888. Só a gugada lá. Conop 8888. É um plano de contingência do Pentágono, caso essa bactéria, altamente transmissível, tudo mais... Pegue nos humanos. Pegou os humanos, você vira um ser totalmente irracional. Você sai batendo, mordendo, chutando. É zumbi, cara. Zumbi, você tem que matar. Não tem jeito, não tem cura, não tem cura. E se a pessoa te morder, cai na sua corrente sanguínea, aquela saliva, você vai pegar a bactéria também. Já era. Já era, então tem que matar. E o Pentágono tem um plano de contingência para isso já, chamado Conop 8888. Isso é público. Cara, não é público. É à toa que os filmes... Eu não duvido que gente de Hollywood, deve ser desses grupos, artistas ou diretores ou escritores, falam, gente, a gente precisa alertar mesmo que for de maneira fictícia. Sim, exatamente. Porque você falou do cervo, no filme Train to Busan, que é aquele filme coreano, que é um filme de zumbi que chama Invasão Zumbi, eles começam com uma cena exatamente assim. É um cervo zumbi e ele se debate no chão. Então, quer dizer, é um aviso. É um aviso. É um aviso. Tem muitos avisos aí, as pessoas olham, ok, é ficção. Porque você foi falando da cena, eu fui lembrando, você foi falando isso daí do cervo, eu fui lembrando a cena. Aí eu falei, gente, é do filme Invasão Zumbi. Exatamente. Chama Train to Busan, que é um filme coreano de zumbi. E é incrível. E é exatamente isso. As pessoas se debatem. Não é um zumbi que fica... É uma coisa absurda, que eu acho que é o mais comum de se afetar o cérebro, a pessoa ficar alucinadaça e vai pra cima dos outros pra matar. Pra matar. Agora eu fiquei com medo. Você sabe que zumbi... É, tem isso. E hoje tem todo o investimento da... Por isso que é uma indústria, indústria farmacêutica, de preparar o campo de pesquisa, um grande investimento na pesquisa, por exemplo, desenvolver medicamentos pra a fase terminal do câncer. Embora tenha cura. Tem a cura pro câncer. Um médico americano descobriu isso em 1934. Depois de 10 anos de pesquisa, ele descobriu a cura pro câncer. Esse cara foi encontrado morto no apartamento. Assim que ele anunciou, e todas as anotações dele sumiram. Que nem Nikola Tesla. Tesla também, um cara mais solitário, e tal, mas um gênio, 200 de QI. E ele chegou a... Ele já tinha desenhos de propulsão, como se fosse um disco voador. Desenhos de Tesla, de Nikola Tesla, desenhos como se fosse um disco voador. Tesla é a marca de carro? Não, não tem nada a ver. É, eu tenho ido ao cientista. O Nikola Tesla é o cientista. Ah, tá. Não tem nada a ver. Você falando em Tesla, eu fiquei pensando no carro aqui. É, mas é o cientista. Então ele tem no seu... Procurar na internet, você acha isso aí. Mas sobrou pouca coisa. Por que aconteceu? Ele descobriu a tecnologia Wi-Fi antes que ela existisse. Ele conseguiu antever isso. Só que não tinha tecnologia na época para aquilo. Mas ele sabia. Ah, essa possibilidade. Existe a possibilidade. Assim como a propulsão de algo que a gente poderia chamar de disco voador. Ele tem um desenho de disco voador. Os desenhos, só que na época não tinha o sistema de propulsão que hoje poderia ter. Então hoje eu vejo essas naves mais como armas militares do que alienígenas. Sim. Porque o que acontece? Total. Detalhe. Hitler estava atrás disso também. Hitler estava atrás de protótipos de Tesla também para pegar o disco voador. Ele teve, se pesquisar, Hitler conseguiu montar um disco voador, mas saiu pouco. 30 metros do solo e tal. Não tinha essas coisas todas. Aí o que acontece? O Pentágono dispara em 2023. Olha, realmente tem objetos voadores não identificados. Então, começaram a... Assumiram, né? Assumiram. Só que aí, eles chamaram, isso está na internet, público também, chamaram teólogos para debater o fenômeno UFO, o Pentágono. Por que chama teólogo e não cientista ou ufólogos? Chama teólogo, porque se houver arrebatamento, eu creio, foram abduzidos. A alienígena levou. É mais fácil. Então estão preparando a sua mente para coisas que podem acontecer. Podem acontecer. Podem acontecer. E aí vamos voltar que é... Estavam preparando o teu corpo com a vacina. Preparando o corpo contra futuras... Detalhe, agora recentemente na Califórnia que falaram que foi alienígena no shopping. Foi em Miami, não foi? Foi em Miami. Foi em Miami. Não falaram que foi alienígena, mas na verdade... É, diz que era um grupo de adolescência. Você viu esse caso que falaram que tinha alienígenas dentro de um shopping em Miami? Eu recebi dezenas de mensagens de pessoas que estavam lá, meus seguidores. Ah, você recebeu gente que estava no shopping? Estava. Aí todo mundo fala, por que não filmou? Porque a própria notícia que fala a matéria, que noticiou o evento, você fez cheio de carro de polícia e tal, suar, tipo... Quer dizer, você não desloca uma força militar dessa à toa, né? Muitos carros, muitas viaturas. Muitos carros, enfim. Mas desligaram, o fato correu é que desligaram as torres de 5G da região. Então ninguém pôde filmar. Ninguém pôde. Ninguém conseguiu ter sinal pra isso. Não, peraí, mas talvez a pessoa podia filmar e guardar... Mas eu acho que no desespero talvez ninguém filmou. No desespero, imagina. Então teve, teve outro caso que aconteceu no Brasil também. Viram alguma coisa estranha. Na Ilha do Mel. Na Ilha do Mel. Então, esse da Ilha do Mel, até falei no episódio que foi hoje pro ar, inclusive, que estavam falando que eram pessoas, mas era impossível, era muito alto. Muito alto. Até um atleta chegou a falar, o Felipe Mota, que era de basquete, falou que era ele, mas depois ele desmentiu. Falou, não, a gente estava brincando. E a galera catou que era ele. Então até agora, nesse momento que a gente está gravando esse podcast... É um mistério. Como tem tantos outros, né? Sem explicação. Aí cai no esquecimento. Se as pessoas começarem a falar muito sobre isso, aí agora é carnaval. Pô, samba, aí acabou, esquece essa história. Eu estou indo para Varginha agora. Vou quinta-feira agora. Ou sexta-feira agora para passar por onde o ET passou lá. Porque o ET de Varginha para mim é um... Eu já tive em Varginha. Já teve? Já tive. É o top dos tops do caso. Bom, e aí, eu quero saber a sua peregrinação como santaquista. Então eles prepararam, eles contaram toda essa agenda para mim e eu vejo a agenda acontecendo. Então, por isso, eu comecei a alertar as pessoas, dizendo, olha, realmente existem citas satânicas, eles têm um objetivo, eles têm um alvo, não é só adorar as entidades, adorar o diabo, mas sim de serem herdeiros do mundo. Eles querem governar o mundo e para isso você tem que ter um gatilho. A Rockefeller chegou a falar, só vão aceitar uma nova ordem quando tiver o meio do caos. Então, eles conseguem hoje, através da globalização, tem famílias poderosas que conseguem manipular isso, eles conseguem manipular a economia, o abastecimento... Os satanistas. Sim, são pessoas que fazem parte do grupo. É um grupo. É errado falar satanista? Não, não é errado. Então, eu estou falando aqui, os satanistas, só para exemplificar. Sim, sim, eles estão, eles desejam algo mal, não estão querendo fazer algo bom. Não estão querendo fazer bem no final, não, é mal mesmo. Você não faz parte da linhagem lá, da cúpula, está fora. E eles te catapultam, às vezes, para colocar as de poder, e uma vez que você está no poder, tem que fazer o que eles querem que eles façam. Então, a gente vê muita fraude em eleições. Foi comprovado pela CIA, por exemplo, saiu notícia também, que a Rússia ajudou na eleição do Trump. O Trump foi catapultado. A Rússia. A Rússia ajudou. A CIA falou isso, falou que tinha documentos que comprovavam isso. A Rússia influenciou, ajudou o Trump a se eleger. Você falou do Zuckerberg, teve umas investigações no Facebook também, que as postagens do Trump apareciam muito mais para a galera. Exatamente. Então, assim, você vê o patamar de poder que chega a coisa. E o Trump, ele deu uma saída francesa, claro, deixou o Biden tomando conta do navio. Aí, no governo Biden, acontece um monte de presepada. Aí, a Rússia esperou, atacou a Ucrânia, aí vem o ataque a Israel. Ele liberou o Biden, liberou 6 bilhões de dólares para o Irã, que estavam congelados para soltar prisioneiros americanos que estavam em território iraniano. Então, financiou. Mandou muita grana para a grupo. O Irã financia o Hamas, que é um grupo extremista, não é? Contra o muçulmano. Mas, hoje, a estatística é que tem mais ou menos 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. E 20% são extremistas. O Hamas, o Esbolá, esses extremistas aí. Só que, se a gente pegar 20%, são mais de 350 milhões de malucos pelo mundo que estão perseguindo já os judeus e vão desdobrar perseguindo o cristão. Eles também não gostam do cristão. Porque o cristão promoveu as cruzadas, mataram os muçulmanos, tentavam impor um cristianismo, na época, totalmente contaminado, a fio de espada. Eu ouvi isso mesmo, que eles não são muito... Não. Eles já decretaram guerra. Não, odeiam o cristão. Então, vai ter perseguição. E quando os cristãos vão para lá para visitar onde Jesus passou e tudo, devem ser... Não, eles não gostam, mas é assim, traz dinheiro, é um negócio, turista e tal. Mas agora, eles já declararam guerra. Declararam guerra. Foi dia 13 de outubro de 2023. Foi atacada dia 7. Dia 13, o líder do Hamas declarou guerra contra os judeus e também contra cristãos. Então, começaram a atacar primeiro os judeus. e agora você vê grupos imigrantes. O Trump falou, voltando para o poder, ele já está em primeiro lá. Ele já está praticamente eleito. Em 2024, ele vai ser candidato. O Trump? O Trump, ele volta. Volta. O Putin... Esse ano de 2024, vai ter eleição em ponto estratégico no mundo inteiro. O Putin também vai ser candidato. Claro, ele vai ganhar, porque qualquer opositor dele, ele mata. Putin não tem oposição. Se levanta o opositor, misteriosamente, o cara morre. Com uma coisa radioativa. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Somente putônio. Oh, my God. Ô, Daniel, eu sei que a gente está... É muito interessante, mas eu quero saber de você lá dentro. Você tomou as injeções e aí você começa o seu... sua, entre aspas, peregrinação como satanista. Como é que foi? Sim. Porque logo você fica maior de idade, né? Sim, fica maior de idade. Na minha maioridade, de 17 para 18 anos, eu fiz o rito de iniciação. Um ritual de iniciação, você faz um juramento e tal. Tem todo um processo detalhado. E por mais paradoxal que seja, eu me senti muito bem com aquilo. O ser humano tem essa questão de pertencer. Quero pertencer a um grupo, quero ser aceito. E lá eu me senti pertencente. Então, todo mundo... Túnicas, né? Que nem de olhos bem fechados, o filme. Túnicas, pretas e tal. Sim, tem isso mesmo. As tochinhas, não? Tem, tem. A iluminação é por fogo e tal. Tem incenso. Tem todo um clima, né? Uma ambientação. Uma ambientação, né? Aí rola aquele clima, né? É, rola o clima. Rola o clima. Aí depois, né? De feito o processo ritual, tudo mais, né? Você se... Está todo mundo encapuzado, você se vira para a plateia, tira o seu capuz, todo mundo tira também e te aplaudem. Então, você... Você se sente muito bem. Super bem. E aí, rapidamente, me arrumaram emprego numa multinacional, onde o presidente lá era ligado à seita e eu acabei de ganhar um cargo muito bom. Só que eu não sabia... Mentira que existe isso. Eu não sabia nada, nada. Nada. Gerente financeiro... Como que é o nome disso? Nepotismo é quando você... É, que é parente. É parente, mas... Mas ali eles se ajudam. É o... É o que indica, né? É o que indica, exato. Então, tinha uma outra pessoa que fazia o trabalho por mim e eu só assinava. Então, eu tinha um prestígio na sociedade. Estava na sociedade, né? Eu era... Estava de uma multinacional, comecei rapidamente... Muito novo. Muito novo, um prodígio, assim. Mas não, tinha outras pessoas que faziam o que tinha que ser feito por mim, que eu não entendia nada daquela área que eu tava. E outra pessoa fazia, só assinava, mas tinha um prestígio social, tinha um dinheiro, tinha um cargo, tinha salário, Sabe? Tinha todo um... Daniel, não sei. E aquilo começa a fascinar, né? Puxa vida, que coisa legal isso. Sim, não. É meio que paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que você tá num cargo foda, tal, mas assim, lá dentro, não sei se isso aconteceu com você, de você, puta, mas será, gente? Porque eu não tô me sentindo bem aqui, não tô fazendo real, só tô assinando. Era ok pra você? Ah, pra mim é ok, porque eu saí agora. Ah, era ok. Foda-se. É viajar esse negócio e não fazia nada. E aí ganhava uma grana também boa. Ganhava uma grana boa, tudo, então, sabe, assim, parei não dar de busão, quer dizer, pra mim naquele momento, histórico, era isso. Foi maravilhoso, né? Chegou a isso. Sabe, então, tava bem dentro da sociedade e eles se ajudavam muito lá dentro. Então eu queria aprender mais, eu tive acesso a livros, quando eu tive acesso aos livros, né, secretos. Você já gostava, né? Já adorava, que são livros que são feitos por copistas, né, não é impresso em gráfica. Livro secreto. Livro secreto, né? Então, tipo, Clavículo de Salomão, supostamente escrito por Salomão. Salomão sabe, ele se desvia, se inclina dos deuses, é um cara sábio, inteligente, então ele conseguiu quebrar muitas chaves, segredos, né, que uma tal de entidade, um tal de Raziel, tinha ensinado aos homens, mas essas chaves, somente os anjos tinham conhecimento de como entender, como quebrar essa chave secreta que daria muito poder ao homem. Então, Salomão quebrou essa chave, escreveu alguns livros, né, supostamente escritos por ele, e tem lá os originais, né, os originais. Você teve acesso a isso? Tive acesso, traduzido em vários idiomas, né, traduzido pelo mundo, então cada unidade, cada base, que eles chamam de base, tem vários locais no Brasil, por exemplo, onde tem grupos que se reúnem da mesma seita, mas tem uma base, tem uma base majoritária, né, e nessa base majoritária, né, tem uma biblioteca, e você passa a ter acesso àquelas informações, e você começa a aprender a fazer rituais, começa a aprender invocações de entidades, aí você vê, pô, entidade veio mesmo, eu chamei e veio, apareceu, e até então não dava medo, porque não era hostis, e não aparecia com chifre, rabas, essas coisas aí. Como que era? Eram invocações mesmo, você fazia aquela questão do, eu lembro que você falou no começo que veio a carta com o pentagrama e tal, então tem isso mesmo no satanismo? Tem, tem, tem a geometria sagrada, né, então eles plageiam isso, profanam o sagrado, pegam âmbitos geométricos, desenhos geométricos, que vão ser catalisadores de energia, vão criar toda uma atmosfera para atrair essa entidade negativa para atrair essa entidade negativa. Como você vibra na mesma faixa de onda, digamos assim, você não tem medo, aquilo ali não é assustador para você, então estava tudo de boa, e assim, qualquer problema que eu tivesse, eu tinha todo um aparato, estava uma galera ali para te ajudar. Uma galera para me proteger, para me ajudar. Então, estava indo tudo bem. Só que eu comecei a ouvir falar que eles também faziam, nos estudos, nos rituais, falavam isso também, vai chegar um momento que você vai ter que participar no ritual, que vai ter que, rola sacrifício, rola sacrifício. Aí diziam, mas o que é uma vida? O que é uma vida? Deus mandava matar uma cidade inteira, matar mulheres, crianças, ataca a cidade, mas não é que se matam só os homens, Deus mandava matar mulheres, crianças, animais, não deixam nenhum vivo. Deus mandava fazer isso, mas era o contexto de época, hoje eu vejo com mais clareza, mas na época, é mesmo, Deus é mau. Mas eles colocavam isso para você, para ter, tipo, mas se Deus faz isso, qual o problema da gente fazer aqui? É, qual o problema é uma vida? Essa vida não vale nada, essa vida não é nosso grupo, sabe? O que não é nosso grupo é como se fosse gado, sabe? Não tem valor. Isso que eu vejo em filme de terror realmente existe. Não, não tem valor. Aquela vida não tem valor. é uma coisa fria, não é uma coisa fria, sem sentimento. O sentimento é para eles, é para eles, eles são unidos entre eles, mas saiu do, fora do grupo, qualquer pessoa é como gado, como matar uma galinha, né? Como se faz um ritual é matar uma galinha e matar uma pessoa. Eu estou chocado e com medo, porque se me pegarem, eu não sou do grupo. É, eu me matar, né? E aí não tem grito, nada, né? A pessoa vai... Mas existe sacrifício humano mesmo dentro da coisa? Não, existe. Isso sempre existiu, historicamente, falei de Moloch, né? Era uma entidade que exigia sacrifício de criança, até Salonão fez um templo, Moloch, nós vamos ver os aztecas, matavam em escala industrial, isso foi comprovado cientificamente, até quando os espanhóis descobriram, ali a região onde estava os aztecas, que é o atual México, eles matavam, foi narrado nas escrituras dos espanhóis, nos relatos, que eles matavam 20 mil pessoas em quatro dias. Eles falaram que é uma coisa absurda. Aí a ciência foi atrás para ver se era isso mesmo. E chegou a comprovar cientificamente que era o Discovery, um documentário, muita coisa tiraram da internet, mas eu copiei tudo isso, eu tenho HD, e eu passo para onde eu posso passar, né? Entendi. E eles queriam que você começasse a participar desses rituais? É, começaram a preparar minha mente primeiro, a aceitar aquilo como uma coisa normal. Ah, é só uma vida, né? Na verdade, você está trazendo ali uma espécie de oferenda, de um sinal de devoção, de lealdade, né? Que você é capaz de dar essa vida para o demônio, né? Não a minha, né? Mas a de um terceiro. Que diz, meu pai... E começaram a preparar a minha mente para isso. Eu ia xingar você, ia falar que desgramado. Aí chegou um patamar, né? É assim que eles marcaram a mente, a data, olha, agora você vai pular o patamar, você vai subindo degraus, né? De poder. De uma hierarquia até chegar lá no sumo-sacerdote. Então, eu já estava em um nível quase sacerdotal, né? Então, feiticeiro e sacerdote, mas para eu chegar ao sumo-sacerdote, eu tinha que participar desse ritual. E aquilo foi perturbador para mim. Eu falei, eu não consigo matar um bicho, um animal, eu não consigo matar, sabe? Eu não consigo dar... Quando eu... Eu usava estilingue, quando eu era criança, eu vejo um molecada matando passarinho. Passarinho, não. Eu nunca tive coragem disso. Nem um passarinho, sabe? Então, eu falei, como é que eu vou matar uma pessoa? Uma pessoa que, sabe? Ainda mais pensando com a mente que eu pensava antes. Eu coloquei isso para ele. Se eu sei que o cara é um bandido, é um estuprador, é um assassino, beleza. Até condeno a pena de morte. Até as leis, as leis americanas, é uma pena de morte. Agora, uma pessoa inocente, sabe? A mente é jovem, criança, né? Então... Que é isso que os demônios gostam. É. Então, é complicado. Aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, não, foi perturbador aquilo para mim, né? Perturbador. Eles tratavam com muita facilidade e tal. Tentavam te convencer que era normal. Não vou participar. Não vou participar. E ficou na minha cabeça que eu não ia e a data foi chegando. Aí, nessa época, eu namorava com uma moça, ela era evangélica, mas não era praticante, né? E aí, ela me levou para conhecer. Ela sabia que você era satanista? Não. Não. Não, não sabia. Já pensou ficar com um cara satanista sem saber? Ele me convida para uma festinha? Chocado. Aí, eu entrei, me convidou na igreja dela, eu entrei e tinha um grupo trazendo um louvor, uma adoração para Deus. Então, você vê que a adoração ela realmente te conecta com Deus, fortalece você espiritualmente, mas é adoração de verdade. Por isso, foi profanado também. Hoje, muitos grupos que antes eram adoradores de verdade viraram mercadores da fé. Faz show, faz espetáculo, não é mais uma adoração a Deus. Não é uma adoração, é um espetáculo, simplesmente. É uma adoração ao homem. Mas existem, claro, raros e honrosas exceções, enfim, tem vários que eu poderia citar aqui, são legítimos verdadeiros que não perderam a sua fé, que realmente buscam todo o seu coração, erram como todo ser humano erra, falham, mas o pecado te incomoda. Quando você faz uma coisa, tendo ciência, que aquilo vai fazer um mal a um terceiro, ou que você está enganando as pessoas, ou fazendo aquilo por mero dinheiro. Quantos grupos, por exemplo, de louvor, assinaram com a Rede Globo, por exemplo, para participar do Festival Promessas, não sei se você lembra dessa história. Lembro do Festival Promessas. Você tinha a vitrine da Globo, meu, assinou ali, assinou ali um termo, né, e tinham que fazer algumas coisas. Então, muitos desses grupos, cada desses grupos hoje, se for atrás, o que aconteceu com eles hoje? É, eu às vezes, eu lembro de muitos... Aí acabou o Festival Promessas. Eu lembro de muitos nomes, assim, de pessoas, não da igreja evangélica, mas mais da igreja católica, mas quando a gente fala em adoração, eu vi a adoração dentro das religiões como uma coisa muito bonita, tipo uma coisa de gratidão. Gratidão, então você faz uma oração, que aquilo vai subindo, vai se aquecendo, e a música te ajuda a te levar. Ajuda a nossa conexão, sim. E aí você meio que se conecta, com Deus naquele momento. Eu lembro muito de Pentecostes. Para mim, Pentecostes é muito forte. Quando vem as línguas de fogo, em cima dos apóstolos, e fica em cima. Eu acho muito bonito, porque é interessante. Porque a gente pode ver de várias vertentes, é uma meditação, ou é o que? É uma adoração, é você adorar ao Criador. Sim, sim. E aí você falou que isso no satanismo, também tem a profanação disso, que é o outro lado. Sim, existe uma adoração lá também, só que uma adoração profana, onde tripudiam, ao Criador. Mas tem uma melodia bonita, tudo, muito bem engendrado. Mas o intuito é outro. O intuito é outro. E aí você entrou nessa igreja com a sua ex-namorada, namorada na época. Eu tinha um grupo de adoração adorando de verdade, para valer. Eu lembro até hoje, a letra era, é meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Isso era uma música. Era uma música. Era um hino, que eles falam. Era um hino, uma música. mas não tradicional, mas era uma coisa que já tinha que dictar, bateria e tal, mas era uma adoração de verdade. Eles estavam ali fazendo para Deus, não para o homem. E aquilo ali foi tão forte, eu senti uma, na falta de uma palavra melhor, uma energia. Uma energia contrária àquela que eu estava vibrando. Foi um toque, então, um toque de Deus, digamos assim. Eu perdi a consciência, cara. Você jura? Eu perdi a consciência. Fisicamente, caiu? Desmaiei, desmaiei, perdi a consciência. Eu senti primeiro uma energia, eu não soube explicar o que era aquilo, mas perdi o controle muscular, comecei a me contorcer, como se eu estivesse tendo um ataque, sei lá, de... Uma epilepsia, uma coisa assim. Como se fosse uma epilepsia, Como se fosse uma epilepsia, de repente, apaguei, perdi os sentidos. E quando eu abri os olhos, tinha um monte de gente em cima de mim, gritando, orando, uma gritaria toda, e eu estava todo sujo, caí no chão e tal. Então, foi uma situação ruim para mim. Aí eu falei com as minhas... Você falou, só um pouquinho, sem a gente cortar, mas você falou que estava sujo, então quer dizer que você deve ter tido alguns movimentos na hora que caiu, porque cai e não fica sujo. Será que você se contorceu? Debatido, com certeza. E muita gente, depois que o Filho do Fogo foi publicado, pessoas que escreveram para mim, que leram o livro, e falaram, puxa, eu lembro, eu estava lá naquele dia. Na igreja. Naquela mesma igreja, uma igreja grande. Então, pelo menos umas seis pessoas escreveram para mim, contando. Eu vi, eu lembro o que aconteceu. Eu lembro que houve um rebuliço ali no canto. Aí, lendo o livro, foi, puxa, é você. Eu estava lá, a pessoa lembrando. lembrou. E falou que muitas pessoas ficaram ali em cima de mim para me segurar, que tinha muita força, uma possessão verdadeira, demoníaca, que existe de fato. Felizmente, eu só vi isso cinco vezes na vida. Em 25 anos de ministério, eu só vi cinco vezes. Não quero ver a sexta. Existe possessão demoníaca? Existe. Existe. O Jesus expulsou demônios, então ele chancela isso na Bíblia. Agora, é claro, hoje é uma banalização disso. Hoje, qualquer coisa é o demônio. Qualquer pessoa está possuída. Qualquer coisa é possuída. E tem muita gente que é contratada na igreja para fazer de conta que é demônio. Então, existe isso mesmo. Eu me nego a acreditar nessa cachorrice. Tem, tem. Contratado ali para fingir que é demônio. Meu pai. Eu já ouvi muito falar isso. Não é novidade para mim, mas eu falo, será que existe mesmo? Alguém que... Ó, você precisa fazer uma... É, exatamente. E ainda, você repara, às vezes, na oratória. Você já viu que não é demônio pela oratória? Quer dizer, muda o timbre de voz, muda as suas feições faciais, tem músculos faciais que você não tem controle, muda completamente o seu sangue. Isso numa posição real? Uma genuína, verdadeira. E muita força. Aí você vê na igreja, o demônio pega, fala errado até, vai fazer com essa vida demônio. Nós vai fazer, cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater a cabeça. Tauba, eu amo tauba. Vai ler caminho suave, volta para o começo. Volta, volta. Pega a cartilha lá. Então, você vê que a coisa é fake, mas o povo está tão, a lavagem cerebral é tão grande. É grande. É, que as pessoas mergulham naquilo e acreditam que aquilo está rolando mesmo. Eu não quero perder esse ponto de exorcismo que eu amo. o exorcismo. Eu amo muito essa história. Mas você estava na igreja, a galera te acordou. Acordou. E aí você voltou, e aí o que aconteceu? Aí eu voltei, a família da moça me levou para a casa, para a casa deles, casa deles, e não ficaram para a reunião, para o culto lá e tal. Mas ninguém falou nada. Ficou todo mundo meio assim, ressabiado, saí mais cedo e fui para uma das casas das pessoas ligadas à seita. E perguntei, falei, poxa, olha o que aconteceu comigo. Quer dizer, cadê o poder? Você levou isso para lá? É, falei, cadê o poder? Quer dizer, pô, eu caí, eu caí, escutando uma música. Como é que pode ficar indignado com aquilo? Não, você não está preparado ainda, você tem que se elevar, por isso você tem que fazer o ritual lá e tal. Ah, jogaram pro... Você vai ganhar mais poder e tal, vai ter mais entidades que vão te guardar, você vai suportar isso, né? Então, você não está pronto ainda e tal. E, mas ficou aquilo na cabeça. A moça, então, que não sabia o que estava rolando, ela falou com um dos pastores lá da igreja, esse aí era um homem de Deus de verdade, pastor de verdade. Realmente é aquele cara que se está mal, ele trazia-se para a casa dele. Não é um mercador da fé. É, não é um mercador da fé, sabe? Um coração puro mesmo, né? E felizmente existem, e ainda pessoas assim. Isso que eu ia falar, e tem bastante. Tem o bom e o mal, não importa quem seja, sua expressão religiosa, é o bom e o mal. Então, sempre digo, se alia aos bons, e fuja dos maus. É assim que Deus vê, é o bom e o mal, é a sua intenção, né? Aquilo que passa no seu coração. Então, e esse pastor me chamou, né? Uma conversa, no gabinete pastoral e tal, eu lancei um feitiço contra ele. Fui lá um feitiço e tal. É o quê? Um feitiço. Você lançou um feitiço, né? Lancei um feitiço contra ele, Já abusava, bruxaria, né? Lancei um feitiço contra ele, e no dia eu fui no encontro, e ele não foi. Aí eu falei, pronto. Pegou? É, pegou. Era para ele ter algum problema, né? E teve de fato um problema. Teve um problema lá, um filho dele se machucou, tudo, ele acabou não sofrendo um acidente doméstico, e acabou não podendo ir ao encontro. Peraí, só para eu entender, que eu acho que eu perdi um pedacinho, esse pastor dessa mesma igreja, que era da sua namorada, você teve encontro com ele onde? Era no gabinete pastoral. Aí ele te chamou lá para conversar. É, para conversar. Marcou um dia, marcou um dia. Você ficou puto da vida, falou, não, eu vou jogar um feitiço nele. É, eu fui, né, como que desafiando mesmo, duvido que ele apareça. Vamos ver, né? Ele não veio. Aí voltei, aí estou na empresa que eu trabalhava, já no patamar mais alto ainda, a secretária passa a ligação para mim, a secretária da igreja liga, ah, o pastor não pôde ir, ele teve um problema. E contou o problema lá, mas vamos remarcar, né, ele quer muito falar com você. Falei, tá bom, tudo bem, vamos remarcar, né, eu falei, eu vou lançar outro feitiço. Aí tivemos mais pessoas para me ajudar, né, então, cada um na ponta do pentagrama, aquela coisa, todo ritual mais robusto, não para matá-lo, mas para causar um dano nele, né, acho que é só Deus que pode tirar a sua vida, né, ou o seu livre-arbítrio. Mas, então, lançou ali o feitiço. E aí, ele realmente, também não foi naquele encontro. Você falou, deu certo. Deu certo. Aí, recebi o telefone de novo da secretária da igreja, o pastor não foi, ele teve um problema. Falei, qual foi o problema? Ele bateu o carro, né, olha, deu perda total, acabou com o carro dele, eu pensei, puxa, então ele está internado em algum hospital. Eu estava só esperando ela me dizer o nome do hospital para saber se tinha alguém infiltrado lá dentro. Né, então, e diz aí, ele está, se machucou, ele está internado, não, não, ele sofreu um arranhão, glória a Deus, né, fiquei com uma raiva daquela mulher. E você assim, ah, Glória. É, me dá seu nome completo, data de nascimento, eu vou lançar um feitiço agora. Gente, Daniel, então teve esse momento que você lançava feitiço contra as pessoas que não, que estavam no teu caminho ali? É, sim, que seriam possíveis obstáculos, assim, né, que fossem atrapalhar, tal, aquela carreira profissional, né, alguma coisa assim, né, então a pessoa tinha algum problema. E aí ele escapou sem um arranhão e te causou fúria. Aí aquilo aí, fiquei furioso, aí contei para os sumos sacerdotes, né, aí você fala, bom, mexeu com um, mexeu com todo mundo, nós vamos fazer o ritual contra ele, esse cara vai morrer. E cantaram a bola, nós vamos matar ele, um ritual vai matar ele, você vai ver o poder que tem, aí você vai querer fazer o ritual lá também, você vai ganhar o mesmo poder e tal, tentando me chantagear. Aí marquei, marcado a terceira vez o encontro, fui, fiquei esperando, né, esperei umas duas horas. Aí já falei, não vem, morreu, né, na minha cabeça morreu. Quando eu me levanto, o homem chega. Ele veio. Ele veio, ele veio. Meu. Já vim até o efeito sonoro. É, ele veio. O efeito sonoro. Quando ele aparece, é aquela nução. Tudo bem, Daniel? Assim, eu tava no ápice da arte marcial, sabe, então, tava bom de briga, me achava o rei da cocada preta, com os demônios, tudo. Eu tinha uma entidade que diziam que era uma espécie de meu protetor, e cadê ele, né? Cadê agora? Cadê você nesse momento aqui, né? Ficou a mula, né? Tá correndo até agora. É, tá até agora. A sensação que eu tinha, ele estendeu a mão, pra me dar a mão, eu não dei a mão pra ele. A sensação que eu tinha, se ele me tocasse, eu ia desfalecer de novo. Já era. Aí eu falei, olha, pastor, respeito, né? Você chegou atrasado, mas eu preciso ir embora, eu tenho um compromisso. Aí ele falou, não, tudo bem, é uma coisa rápida. Deixa eu só, eu só vou orar por você. Aí eu pensei, orar, tá bem, né? Eu vou cancelar essa oração, aqui não vou aceitar, né? Vou pensar em outra coisa. É bloquear, né? Vou bloquear aqui, tá, ele sozinho. Sozinho. Entrou e trancou a porta-chave. Quando ele trancou a porta-chave, me preocupou. Por que ele passou a chave na porta? E agora? Pra eu não sair? Aí eu olhei pra janela, por instinto. Tinha grades na janela, eu tinha que ser muito mago, tinha o pijama de uma listra pra passar, né? Não ia dar. Aí eu falei, pastor, eu mudei de ideia, não quero mais, não quero mais oração. Não ora não, não ora não, não ora não quero mais, eu preciso ir embora mesmo. Ele, sem falar nada, a última cena que eu lembro desse momento é a mão dele crescendo, assim, apaguei de novo. Eu não sei quanto tempo aquilo levou, depois, anos mais tarde, quando eu reencontrei com ele, que eu fiquei sabendo os detalhes, né? E cada vez que eu tinha um despertar, assim, voltava a minha consciência, eu via que a sala tava cada vez mais destruída, cadeira pra um lado, cortina rasgada, eu tava... Os seus flashes lá naquela sala? Isso, a gente tinha flash, voltava a mim. E apagava. Voltava a mim, ele tava quieto, sereno, falando baixo, calmo, né? E, sabe, o nó da gravata tava na nuca, mas ele tava inteiro, né? E nele também, então, né? Ele calma, tranquilo, tranquilo, né? Assim, mas a sala destruída, eu machucado, né? Então foi um exorcismo da minha cabeça. Foi um exorcismo. Depois que eu encontrei com ele, ele falou, levou mais de três horas. Mais de três horas. Mas quando acabou, quando terminou, né? De repente, houve um silêncio, assim, eu recobrei a consciência e não senti mais nada. E ele me ajudou a levantar, né? Arrumou a cadeira, sentou, ele falou, você sabe o que aconteceu aqui? Eu falei, não tenho ideia, né? Sua sala tá tão destruída, eu tentei racionalizar, né? Falei, será que eu me debati? Será que eu tenho algum problema mental? Ele falou assim, não, tinha um demônio dentro de você. Tinha um demônio. Eu não sei nada da sua vida, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, teu nome tá escrito no livro da vida. Você mudou a sua vida. Hoje, Deus te alcançou. Eu te busquei lá no fundo, do poço do inferno, do abismo, e Deus te alcançou. Ah, me arrepia. E eu senti, cara, uma paz indescritível. Eu tô escritor. Eu não tenho vocabulário pra expressar isso. E cada vez que eu conto essa história, eu me emociono. Você chora, eu choro também. Então, assim, uma paz incrível. Eu não sabia o que era ter paz, cara. Eu não sabia. Eu sabia o que era ter momentos de euforia, de alegria, coisas temporais, passar de uma paz, paz, não. Aquela paz inteira. Uma coisa assim que parece um abraço, sabe? Um abraço. É o cachorro latir aqui. Deus te abraçando, assim. Tá amarrado. Tá amarrado. Pra quem que ele tá latindo ali? Bem nessa hora que você falou que saiu o demônio e tá latindo pra lá. Nossa, Daniel, eu... Eu senti uma paz incrível, né? E aí ele pegou e falou, ah, repete comigo essas palavras, né? É como se eu estivesse entregando minha vida pra Deus, né? E pedindo perdão pra Deus. E senti naquele momento um arrependimento muito grande, né? Porque eu não gostava da igreja, não gostava de líderes espirituais, achava que eram tudo falso, hipócrita, que eram preconceituosos, me trataram mal, porque aquilo ficou na minha cabeça. Ficou, né? Ficou com trauma, né? Então aí eu vi, meu Deus, o que eu fiz, né? Como é que Deus pode me aceitar sendo que eu fui contra ele? Contra os valores. Como é que ele me aceita? Como é que ele me recebe? Né? E Deus é assim. Deus faz isso. Paulo perseguiu os cristãos. Jesus aparece pra ele. Ele passa a ser perseguido. E foi muito perseguido. Foi açoitado, foi pedrejado, foi traído. Passou por privações, passou fome. Mas ele chegou a escrever, nada vai me separar do amor de Deus. Então, a primeira coisa que eu quis aprender foi estudar a vida de Paulo. Falei, puxa, se ele conseguiu, eu consigo também, né? Consigo também. Eu consigo também. E aí, eu saí daquela sala do pastor, né? Muito feliz, muito alegre, leve, leve, né? E cheguei em casa calmo, né? Não tinha bicho de estimação, minha mãe não deixava. Morava com meus pais. Mas tinha maritaca, sabe? Pássaro preto, chupinho, tartaruga, peixinho. Não tinha cachorro, né? Mas sempre gostei de ter. Hoje eu tenho. Então, ia, aquela serenidade, de repente toca o telefone. Não tinha celular, né? Telefone. Tocou, era uma pessoa ligada, aceita. Isso que eu ia perguntar. E eles? Ligou na hora, falou assim, nós avisamos você. É um caminho sem volta. Eles sabiam, né? Eles sabiam. Ah, sabiam de alguma maneira. As entidades, elas agem como uma espécie de sentinelas, né? Então, viram aquilo ali, deduraram, né? Então, nós vamos te buscar. Você tem que fazer o ritual. É amanhã o ritual. Nós vamos buscar você na sua casa. Você esteja pronto. Se você não for, a gente acaba com a sua família. Não só com você, mas com a sua família inteira. Então, eu peguei e tentei dormir aquela noite. Agora o negócio fica afim. E, de repente, sei lá, aquela paz veio de novo dentro de mim. Mesmo, tive um certo, ali eu tive medo mesmo. Mas, de repente, veio aquela paz, aquele silêncio, aquela tranquilidade, e dormi. Dormi como há muito tempo eu não dormia. E, quando eu acordei, todos os meus bichos estavam mortos. Todos os meus bichos, passarinhos, tudo caído na da iota. Ah, não, gente. Aí, aí toca o telefone de novo. Fala assim, tá vendo? Você não tá protegido. Deus não vai te proteger. Nós matamos eles, vamos matar você. Aí, eu fiquei apavorado. Morava na Pompeia, peguei uma bicicleta, pedalei até o parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão de exército. E parei com a bicicleta bem em frente da Guarita, né? Aí, o guarda falou, o policial lá, o soldado, falou, você não pode ficar tão próximo aqui, é uma área militar, você tem que dar uma distância aqui. Aí, eu fiquei lá no gramado. E... Você foi lá pra, tipo, procurar refúgio? É, pensei, cara vem me pegar em frente ao exército. O exército me protege, na minha cabeça. Tá. Né? É, minha mente é racional. Eu também, é pra primeira delegacia ficar lá na frente. Então, fiquei ali, se eu contasse pra alguém, ninguém ia acreditar, mas eu tô em frente ao exército, se alguma coisa acontecer, eles tão vendo. E aí, fiquei deitado naquela gramada ali, foi escurecendo, fui vendo as estrelas, aí fiquei pensando, poxa vida de Deus, cada uma dessas estrelas, eu nunca vi o diabo criar um capim, não cria nada, não tem poder de criar uma flor. Né? E, Deus me ama. Então, ele me guardou. Vai te proteger. De repente, eu dormi, e quando eu acordei com o sol, né, eu vi que eu tava inteiro, nada tinha acontecido, aí eu pedalei, com toda força, até a minha casa, imaginando uma tragédia. Encontrou uma tragédia, né? Mas não, tava tudo bem em casa. Minha mãe só perguntou, ô, mais uma noite fora de casa? Eu sumia disso. E ela nem sabia, né? Não, não sabia. Não sabia. Então, às vezes, eu tô umas sumidas, né? Então, mais uma noite fora de casa? você tava dessa vez moleque, né? Essa coisa, mas moleque, eu sempre fui moleque, mas eu já era grande, Sim, sim, já era a maior de idade de tudo. Pois é, então, eu tava, entrei com 17, saí com 26, e uns quebrados. Ah, foi bastante tempo. Foi bastante tempo. Mais de oito anos. Um pouquinho mais de oito anos. E aí, eles começaram a me ameaçar, né? Ligavam pra mim, falavam assim, você não acha que você tá protegido, né? Eu peguei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, Tentei um acordo. Eu falei, eu fiz um juramento, eu sei, eu nunca vou contar pra ninguém, né? Onde vocês se reúnem, né? O que vocês fazem, como são os rituais, não vou dar nome, não vou dar endereço, não vou dizer como são feitas as coisas, como são descartadas as coisas, não vou dizer quem são as pessoas poderosas, né? Que controlam e protegem o sistema. Pra manter o sigilo. Pra manter o sigilo. Então, aí vocês me deixam em paz, eu dou minha palavra pra vocês, isso, né? E tinham, assim, tinham pessoas que eu nutri muita, muita afinidade lá dentro, né? São amigos, eu considerava. Dentro da irmandade mesmo. Dentro da irmandade mesmo. E eu falei com uma pessoa que me recrutou, a pessoa que me recrutou, né? Que eu dei o nome de Marlon. E aí acabei falando com ele. Que foi aquele da biblioteca? Da biblioteca. Da biblioteca. É, ele foi uma espécie de mentor pra mim, né? E aí o que acontece? Ele falou, tá bom, então se você abrir o bico, você já sabe o que vai acontecer. E dois anos se passaram, e nada aconteceu. Aí eu comecei a escutar um louvor, abri uma igreja, a rua da minha casa, uma rua da minha casa, um louvor, uma adoração. Eu fui até lá em busca de um conforto, sabe? Precisava de uma ligação com Deus, essa igreja, onde esse pastor estava, era muito longe da minha casa, né? Muito distante, era um bairro muito distante. Então, abriu na porta da minha casa uma igreja na esquina. Eu fui muito bem acolhido lá, me receberam muito bem, No olhar e aparência. Lá eu conheci a minha primeira esposa, eu conheci a Isabela, né? Ela era estudante de medicina, né? Cinti é o nome dela mesmo, E estudante de medicina, sexto ano, né? No HC. E toda a família dela, toda a formação acadêmica, pai filósofo, pela USP, mãe biomédica, o irmão também tocava musicista, tal. E ela era pianista, clássica, então, de repente, naquele momento eu não era nada, eu não tinha nada, sabe? Eu não tinha emprego, né? Meus documentos, carteira, passaporte, ficou tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. Quer dizer, assim, perdi tudo, né? Vivia dando, dava aula de conforma, ganhava uns trocadinhos com aquilo, né? Então, e ela se interessou por mim, né? Soube, né? Meu pai tinha falecido, fazia pouco tempo, eu tava meio triste, né? O ambiente em casa tava meio ruim, e ela tava liderando uma peça de teatro da igreja, uma peça de cunho de evangelismo, né? Pra trazer as pessoas pra Deus. E ela viu que eu tava meio abatido, ela falou, você não quer participar da peça? Né? E eu, ah, mas vou fazer o quê? Ah, você faz o papel de um artista marcial, faz uma coreografia, tal, então mostra uma pessoa em busca de algo pra preencher o vazio, vai buscando cada coisa, nada preenche, aí encontra Deus, né? Meio que era o momento que você tava passando ali. E aí, ok, teve os ensaios da peça, a gente foi se conhecendo, tudo, e eu vi que ela não me olhou com preconceito, sabe? Não olhou com interesse nenhum, que não era nada, não tinha nada. E eu falei, puxa vida, será que existe isso, um amor puro, verdadeiro? Porque lá no satanismo, é tudo amarrado por interesse, tudo se amarrado por interesse, por laços de interesse. Eles diziam que não existia a coisa pura, o amor não existia. Ah, eles não acreditam nesse amor puro, só por amor, incondicionado, sem condição, é só com interesse. Você tem que ter uma condição, com interesse, você tem que ter o merecimento, tem que ter uma troca pra isso, né? É o que não é muito diferente no mundo hoje em dia, é difícil achar amor puro, né? Muito difícil. É, genuíno, né? Amor incondicional. Sem nada, O padre Fábio de Melo falou uma coisa, marca muito, ele falou que você só sabe quando alguém te ama, na sua inutilidade, nunca mais eu escrevi essa frase, quando você não é útil pra nada, você não tem nada a oferecer, e a pessoa tá do teu lado. Pai meu, aquela pessoa te ama. Então, a gente começou a namorar, ela começou a falar em noivado, eu falei, caramba, eu vou contar pra ela a minha história, porque ela vai se metendo numa roubada, né? É. E eu contei pra ela, a única pessoa que eu contei tudo. Tudo. Todos os detalhes, todos os detalhes contei. Você contou até aqueles detalhes, você falou que não ia contar, você contou pra ela? Tudo. 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 Eu falei, ela precisa saber, né? Com quem eu sou, de verdade. E eu pensei que ela fosse ficar horrorizada, ou assustada, ela pegou e falou, não, nosso Deus é muito maior que isso, nosso Deus é o criador. Ou a fé aí. Nosso Deus é o criador, eu não tenho medo disso não, né? E aí me levou no hospital algumas vezes, eu lembro que na época a AIDS tava matando, era uma época que a AIDS matava mesmo. Sim. E ela cantava, quer dizer, ela terminava o turno dela, né? Já tava fazendo a residência, terminava o turno, e ela ia cantar pros pacientes terminais. Na AIDS, que já estavam com a AIDS, né? Já estavam com a AIDS, estava terminal, e não tinha os coquetéis, tudo hoje, que hoje tem, né? E eu fui acompanhá-la, uma dessas vezes, ela com um grupo de médicos, né? Então eu tinha acesso àquele espaço que eu não teria, mas estava junto com eles, né? Aí você conseguiu entrar. E assim, uma coisa simples, sabe? Voz, violão, né? E um são. Só isso. Você vê, não tinha um apelo, não tinha uma promessa falsa, Deus vai te curar, ou é demônio. Não, só amor. É só ali, né? Só acolhimento. Cara, eu vi pessoas assim, chorando, sabe? Falando assim, Deus, né? Que bom que vocês vieram aqui. Deus marcou o encontro, tem um rapaz chamado Ezequiel. Eu lembro da fala dele até hoje, ele falou, Deus marcou o encontro comigo aqui, nesse hospital com vocês. Vocês me fizeram enxergar como Deus me vê, com amor, né? Sabe, com amor. E sabe, nem meus parentes iam me visitar, e Deus trouxe vocês para cantar para mim. E hoje eu sei que eu vou ser bem recebido no céu, eu sei que Deus me ama, e se vocês voltarem aqui, e eu não tiver, você já sabe onde eu vou estar. Vou estar no céu. Que bom, né? Na outra vez, na semana seguinte, eu quis ir de novo, eu queria levar uma Bíblia de presente para esse Ezequiel, mas ele tinha partido. Ele partiu naquele dia, naquele mesmo dia. Aí a enfermeira até veio, nos repulsionou, eu falei, ele partiu, vocês vieram, cantaram tudo, e vinha gente de todo o outro lado, médico, enfermeiro, gente com soro, arrastando, formava uma roda, as pessoas choravam. Uma onda de amor, uma onda de amor incrível, incrível, né? Como aquilo atraía, e não tinha nem nada assim apelativo, sabe? Nada de a maldição, de um Deus punitivo, simplesmente Deus te ama, Ele te quer, Ele quer vir aqui para te abraçar, Ele não esqueceu de você, sabe? Volta para Ele, você é filho pródigo, fez um monte de besteira. Quando Ele voltou, Ele foi bem recebido pelo Pai, o Pai não falou nada. Ainda Ele falou, eu não sou nem digno, você é chamado teu filho. E o Pai ignora essa fala, ignora, ignora, Ele continua falando, faz uma festa, meu filho voltou, ele estava morto, agora ele vive, meu filho voltou, faz uma festa. Então, quer dizer, Deus é assim, você chega até Ele, acabou, acabou tudo, o bandido está cruzando. Não é verdade. Então, Ele olha o seu coração, então, ele fez um desenho, uma tampa de marmita, a gente veio um pouco antes do jantar, o Ezequiel, aí foi servido o jantar, ele não jantou, mas ele fez um desenho na tampa da marmita, e deixou lá com a enfermeira, falou, se acontecer alguma coisa, eu quero que você entregue para eles. E eu tenho isso aí até hoje. É, que bonito, o que era o desenho, pode falar? Ele fez um desenho como se fosse uma cidade no céu, e nessa cidade, ele desenhava bem até, e tinha uma pracinha, ele lembrou dos nossos nomes, do nome de cada um, acho que umas oito pessoas lembram o nome de cada um. Lembrou, fulano, beltrano, ciclano e tal, e se eu não estiver aqui, nesse leito, eu vou estar aqui. E a gente já tem um encontro marcado nessa pracinha aqui, lá no céu. Que bonito. Eu chorei que tanto agredia, cara, eu falei, nossa, que amor, né? Que amor é esse? Então, aí você tem aquela conexão com Deus forte, né? E é claro, teve ameaça, começaram a me ameaçar, começaram, aí eu escrevi o livro, o Filho do Fogo, eles ficaram com muito receio o que eu estava escrevendo, porque eu não tinha grana para nada. Quer dizer, a gente casou, a gente morava no apartamento, né? Eu não tinha móveis no apartamento, tinha uma televisão, tinha um tapete, a cama, né? E o carro que eu sentava para ver a televisão era no travesseiro mesmo que eu deitava à noite. Não tinha nada, não tinha nenhum para comer, a gente literalmente passava fome. E o livro para escrever, né? E as ideias do livro. E as ideias do livro. Aí a gente comprou assim um computador, na época eu montava o computador. Isso que eu ia te perguntar, escreveu em computador já. É, mas só na mão, primeiro, né? Na mão. Na manuscrito, depois a gente transportou e gravava em disquete, na época era disquete. Lembro, tive disquete. Aí eu vi o livro, todo mundo falando, você é louco escrever um livro, livro não dá nada, brasileiro não lê, minha liderança espiritual, meu pastor, dizia, não vai dar, isso aí não dá nada. Todo mundo, 100% das pessoas, dizendo que era uma loucura. Não tem dinheiro nem para comer, você vai publicar um livro como? Com que dinheiro você vai bancar isso daí? Aí eu falei, não, eu vou colocar, Deus colocou muito forte para colocar, contar que existe isso, que existem pessoas do mal e elas têm um objetivo. Não para ensinar os segredos, mas eles não sabiam o que eu estava escrevendo. E a gente começou a ensinar o livro. Ah, eles não sabiam, eles iriam saber depois se um dia comprar e ler o livro. Exato. E aí assim, até tudo, tudo foi um milagre, sabe? Experiência milagres, pequenos milagres, não tinha grana para nada mesmo, passamos fome literalmente e ela nunca reclamou. Cíntia nunca reclamou de nada. Nunca falou, poxa, você precisa arrumar emprego. E ela também não se sentiu mais em condição de ser médica, ela abandonou a medicina. Porque o pai dela faleceu, aí a família com falta de sabedoria falou que adiantou ter uma médica em casa. Seu pai morreu, você não pode fazer nada. Quer dizer, jogou uma pedra nela. Ela entrou numa depressão violenta, violenta, falou, eu não sou digno de ser médica. E a pessoa falou que ele morreu dormindo, ele tinha uma cardiopatia. Mas gente, as pessoas morrem, as pessoas falam. Morreu dormindo, morreu dormindo. Então, ela sabia. Mas claro que não. Mas escutar isso de uma mãe, escutar o irmão. Ah, foi a mãe, né? A mãe e o irmão falou isso pra ela. Falam muito que praga de mãe pega, né? A mãe falança essas coisas. Então ela sentiu tão digna, tão surda. Falou, não, não sou digno de ser médica, não consigo trabalhar mais na medicina. Ela amava a medicina. Implantou um trauma nela. Implantou um trauma. Então assim, ela não trabalhava. Eu estava sem emprego também, escrevendo o livro, né? E assim, literalmente, vivendo pela fé. Às vezes alguém via com pena da gente, olha, eu trouxe aqui uma cesta básica pra você. Caramba, Daniela. Eu trouxe uma oferta, um dinheiro. E são pequenas coisinhas, né? Pra ajudar mesmo. Aí terminamos o livro, teve uma pessoa que frequentava mesmo a igreja, falou, olha, era fotolito, né? Na época, eu chamava fotolito. Hoje é tudo digital, né? Aí eu faço a diagramação pra você, eu monto os fotolitos. Aí o outro irmão, eu faço a capa, eu sei, não sei, não sou bom nessa parte de arte gráfica, mas eu sei um pouco. Fez a capa, exatamente como eu tinha pensado. E aí, fui na gráfica, né? Que é pra mandar fazer o livro. E o parque gráfico, ele, na época, não fazia por demanda, não fazia tipo 20 livros. Então, no mínimo mil. Era mil livros. Ah, sim, é verdade. Porque ele não vai fazer pouquinho, né? Não vai fazer um monte, logo pra... Era mil. Só que o seu livro ficou muito grande, vai ter que dividir em dois. Não vai ficar muito grosso, aí vai ficar muito caro. Então, vai ter que fazer parte um e parte dois, e vai ficar caro esse negócio aqui pra você. Como é que você pretende pagar? Você vai ter que fazer dois mil livros. Sabe quanto vai dar isso? E aí, eu falei, não tinha ideia. Sei lá, em dias de hoje, seria uns 20 mil reais. Mas eu não tinha grana nem pra comer, cara. É, imagina, 20 mil reais é uma grana. Eu falei, mas eu tenho certeza, vai vender, vai vender, porque... Ah, então você ia fazer, ia contar pra pagar com as vendas já. Pra pagar com as vendas, né? Entendi. Eu tinha certeza que aquilo ia vender, que ia dar certo, e que Deus ia abençoar, porque era uma coisa que Deus tinha colocado no meu coração pra alertar as pessoas. Olha, existe, e não vá por esse caminho, porque você vai se arrebentar, é uma ilusão, o diabo te vende ilusões, ilusões, né? Deus é amor, é real, é palpável, o amor dele é real, né? O diabo não te ama, né? Ele se rebelou contra o Criador, tudo, né? Mas Deus, ele te abraça, ele te acolhe, Jesus acolheu os rejeitados, então, e... E aquilo é que eu queria trazer pro livro, né? Mas mostrar que existe, que existe, eu contei a história, que você participou, né? contei a história, claro, tem partes romanciadas, tudo, Então, peguei a base, espinha dorsal, a verdade, muitas coisas que aconteceram na minha infância, adolescência, entrada pra seita, mas muitas coisas, claro, não retratei no livro, não descrevi ritual, nada disso. sim, mas deixei claro que aquilo existia. E o dono da gráfica, né? Conversando comigo, falou assim, pô, mas como é que você vai vender isso aqui, cara? Você nem editora tem? É produção independente, né? Você faz o que da vida? Nesse momento, nada. Escrevo. Nada, só escrevo, né? E ela, médica, trabalhando, não, não, eu tô em depressão, e a gente não tinha remédio pra depressão, então pegava de colegas médicos, a moça grátis, né? Pra tratar. E foi bem difícil aquela fase. E ele pegou, falou, eu falei, não, vai vender, ele riu na minha cara, falou, olha, tem um monte de livro aqui, que gente falou que vai vender, e virou reciclado. Tem que reciclar papel. Quem me garante que vai vender? Aí eu falei, poxa, você é um homem de Deus, né? Você é uma pessoa de fé, né? Então, pergunta pra Deus, ora, reza, faz como você chama aí, fala com Deus, pergunta pra Deus, né? Vê se Deus fala com você. E ele foi muito humilde, cara, ele abaixou a cabeça na hora, e fez uma oração silenciosa. Eu vou perguntar aqui agora, Silenciosa, silenciosa. Ela abaixou a cabeça, ficou um tempo, que pra mim foi uma eternidade. Você ficou, meu Deus, Eu não fechei os olhos, eu fiquei olhando só pra ele, e aí essa é a reação, qual vai ser a resposta? Ele levantou os olhos, os olhos dele estavam marejados, cara, e ele falou, eu vou fazer pra você, cara, mas é o seguinte, 30 dias da data da entrega, eu vou entregar pra você 2 mil livros, em 30 dias você tem que me pagar à vista. Você é pessoa física, eu não te conheço, então, se você não fizer, eu vou te protestar, né? Vou tomar os livros de volta e te protesto. Aí eu falei, então beleza, fechado. E aí entregaram os livros em casa. Meu, você não tem ideia de quanto são 2 mil livros. Eu não tinha móveis, então o livro virou balcão em casa, virou um cômodo. É cômodo, né? E a gente mudou de casa até, a minha esposa falou assim, poxa, eu tive um sonho, que a gente tá morando num lugar assim, assado, que era no Vale da Bem, senhora da Sariguama. E aí eu falei, imagina, a gente mal consegue pagar o aluguel aqui, como a gente vai morar lá? E a gente mudou de casa e o dono da casa, né? Era um pastor, tava pintando a casa, ele queria acho que mil reais de aluguel, a gente pagava com suor, 500 no apartamento, com o condomínio. Com o condomínio já. É, aí eu falei, mas não é impossível pagar mil, né? Ele falou, quanto você pode pagar? Sei lá, 300? 300, acho que pode dar. Tá ali. É, a gente consegue, né? Porque tem um livro que vai vender e tal, né? E o livro tá quase pra entregar. E ele pegou, não falou nada, falou, eu vou falar lá com Deus, vou orar. Depois, dois dias ele ligou pra mim, falei, tá bom, pode vir, pode vir, não contrato nada, fiador, você deixou, a gente ficou um ano morando no Vale da Benção. Um ano morando lá. E lá tem um local de oração, tudo, um cara bem gostoso, né? E lá, muitas vezes não tinha grana pra comer, o irmão da esquina, a esposa fazia pão, trazia um pão em casa, o outro vinha, trazia comida, me levava pra almoçar, era baratinho o almoço lá, um prato feito, às vezes vinha alguém, vem aqui, mas eu não era conhecido, ninguém sabia quem era, mas me trataram incondicionalmente. Aí eu falei, poxa, existe esse amor incondicional? Por quê, né? Por quê? Eu não tenho nada a oferecer de volta. Eu vejo assim, o cuidado ali de Deus, sabe? separando as pessoas certas, mostrando, olha, esse amor existe. Uma vez eu lembro que eu tava indo pra casinha de oração lá, que tem um local de oração, três da madrugada, recebemos ameaças, tudo, ligavam pra gente, e a gente foi pedir pra Deus, né? E você continuava recebendo, então? A gente continuava recebendo. Telefone. É, porque eles não sabiam, o livro não tinha sido vendido ainda, tava na gráfica rodando. Então me ligavam, falavam, a gente vai matar vocês, tem que ficar esperto, tal, vocês não estão protegidos não, nós perdemos animais de estimação, morreram do nada. Meu Deus, isso pra cabeça. É, assim, então foi, e escantaram a bola, essa noite vai morrer três, a gente tinha três cães, três cães morreram naquela mesma noite, saudável isso, cara. E na época não tinha celular, era beeper, pager, e assim até veterinário, chegar a mensagem pro veterinário, sabe, já foi. Então aquilo realmente nos deixou preocupados, a gente foi buscar a Deus, né, nessa casinha de oração, e eu não sabia nem o que falar, né, eu sei que indo a caminho, né, uma trilha, tinha um grupo de pessoas orando, uma delas saiu do grupo e veio na minha direção. E eu tinha recebido muita profetada, né, sempre era coisa ruim, negativa, é isso que vejo um demônio preparando uma armadilha, o chifrudo se aproximando, eu falei, pô, lá vem de novo isso. Lá vem mais uma, né. Mais uma, não, vem um rapaz, né, ele falou com um sotaque, parecia um golano, sabe, falou, Deus mandou te dar um abraço, um abraço forte, dizer que ele te ama, até me abraçou, chorou comigo, chorei com ele. Do nada, você nunca tinha visto ele? Nunca tinha me visto, né, então, assim, era aquilo que eu precisava, de um abraço, às vezes as pessoas precisam só disso, só disso, silencioso, silencioso, não precisa falar nada, o que eu faço, o que eu digo, dá um abraço, um abraço transforma a vida, você pode salvar uma vida com um abraço, dizer, olha, eu tô aqui, Deus não esqueceu de você, sabe, Deus te ama, e a gente foi experienciando essas coisas, e aí o livro foi entregue, né, aí tinha, o prazo foi passando, não vendia ali, não veio nenhum, nem na igreja, não vendia nada, a pessoa tinha medo de comprar o livro, que podia trazer uma maldição, né, imagina um livro, esse livro deve ter um pentagrama na capa, filho do fogo, filho do fogo, não, esse livro vai trazer maldição, deve ser uma feitiçaria isso aí, o cara nem se converter, deve ser satanista, tal, aí de repente teve um congresso no Brasil, né, uma tal de Rebeca Brown veio pra cá, ela tava bem famosa na época, ela escreveu um livro, chamando ele veio pra libertar os cativos, ela veio pro Brasil, e teve um congresso, então ela era a cereja do bolo, aí um monte de gente, oportunamente, aproveitou que ela vinha, e fizeram um congresso, então ela ia falar por uma hora, aí virou um negócio de um dia inteiro, e vários preletores, tal, pra poder cobrar o mais alto, claro, pra pagar os custos de viagem dela, né, e pra ganhar um pouco lá em cima, né, depois eu fui entendendo como funcionava esse sistema paralelo, né, então tem, assim como tem o bom policial, o mau policial, o bom médico, o mau médico, tem o bom líder espiritual, e tem o mau também, tem o mau também, tem o interesseiro, tem o profissional da fé, e eu peguei, acabei, nada tava acontecendo, não vendia nada, mas aí me ligo no sábado, eu tinha que pagar a gráfica na segunda, sábado me telefona, fala assim, o seguinte, fulano e tal, não vai poder participar do congresso, teve um problema, tal, tem que fazer uma viagem de emergência, ele cedeu o lugar dele pra você, uma hora pra você falar, leva teus livros, né, vai vender, aí eu me entusiasmei, e tal, assim, foi uma epopeia, pra levar os livros pra lá, imagina, levei, chamei uma molecada da igreja, pra me ajudar a vender, né, uns oito molecada lá, pra ajudar a vender, mas virou assim, uma barraquinha de informações, onde compra o lanche, onde é o banheiro, né, que horas é a pregação e tal, e a barraquinha da Rebeca Brown, que tá vendo o livro dela, bombando, se vendesse a caneta da Rebeca Brown, vendia a caneta, vendia, né, e nada, ninguém sabia que era filho do fogo, eu olhava ali e acabou, aí eu fui ainda o penúltimo a falar, ela é a última pessoa, né, eu fui um antes dela, eu não tava acostumado a falar pra público, né, grande, eu mas falava pros meus alunos na academia, né, grupos menores, né, mas pra um público grande, e eu fiquei um pouquinho atrás do altar, numa salinha lá, com ar-condicionado, banheiro e tal, tipo, pra você se preparar, e a Rebeca Brown tava lá também, só que eu não sei falar inglês, ela tava sem intérprete, e ela só olhou pra mim, olhei pra ela, e ficou só nisso. Ai, ai, satanismo em pé, é, foi, aí quando eu fui subir no altar, aí sempre vem aquele, aquele irmão, né, que fala o que não precisa dizer, né, sabe quantas pessoas tem aí, cara? Falei, não, não tem, cinco mil pessoas, falei, ah, que legal, né, era tudo que você não sabia, né, quer dizer, cinco mil pessoas, vou falar pra cinco mil pessoas que nunca me viram, que não sabem quem eu sou, e o evento, na época, tinha vários patrocinadores, e aí alguém sabotou o evento, não é satanista, aí a gente fez de pirraça mesmo, sabe, é, ser humano mal. Sabotou como assim? sabotou na sacolinha, você dá um bloquinho de anotação, canetinha, essas coisas, aí colocaram revista pornográfica, na época eu vendi umas revistinhas suecas, umas pequenininhas na banca de jornal, colocaram umas revistas em algumas sacolas, aí o povo ficou enfurecido, aí entrou satanista aqui, vocês estão orando e tal, tem um infiltrado aqui, então quando a pessoa que foi me apresentar, no microfone, né, falou, Daniel Mastral e tal, é um ex, de repente, é, fez parte de um satanismo, de repente o povo, aí vocês chamaram ele, e jogaram uma sacola, quase pegou nele, eu falei, pô, vou falar para um público hostil, né, que já está me pré-julgando, antes de eu falar, né, então assim, aquele silêncio, né, e eu comecei a falar, sem apontamento, sem nada, né, comecei a falar a minha experiência com Deus. É, é uma puta experiência, né, você passou por aquilo, é tipo um testemunho, chama-se de testemunho, né, é, um testemunho, então, comecei a relatar um pouco da minha experiência, e falar que aquilo existe, que é real, mas Deus é maior, para você não ter medo, a Bíblia não diz em momento algum que você tenha medo, então ao contrário, né, tenha fé, né, o medo, ele é um estado de preservação nosso, então na Bíblia a gente vai ver, Elias teve medo, né, Pedro teve medo, negou Jesus, né, Elias teve um momento que ele pediu a morte para si mesmo, sabe, então, mas você não pode viver no medo, viver nele, então há momentos, né, flutuações, tal, e eu peguei e falei, Deus colocou no meu coração, de repente eu estou terminando, porque o pessoal, ficou lá, mandou orar, está acabando, aí tentei terminar o mais rápido possível, fazer a oração lá do meu jeito, e de repente vejo as pessoas levantando, né, falei alguma besteira, e estava indo para comprar o livro, vendi dois mil livros naquele dia, dois mil, aí, todos os livros foram vendidos, paguei a gráfica à vista, aí com dinheiro, com lucro, mandei fazer outra edição, aí começaram a me chamar, porque começou, veio gente do Brasil inteiro, para dar testemunho, e tal, isso, aquilo, e aí levava livro para vender, né, eu mesmo levava alguns, vendia, e aí a gente foi construindo, outras coisas mais, foram construindo, foram aprendendo com os nossos erros, comecei a estudar a palavra de Deus, comecei a aprender, assim, como você se protege, né, quer dizer, manter a conexão, a Bíblia diz, vigiar e orar e sem cessar, né, então, você mantém essa conexão com Deus, oração, orar é falar, mas tem ação, tem a parte prática também, você fala que ama a Deus, Deus é amor, e você destila ódio, preconceito, inveja, ciúmes, como amar aquele que você vê, e amar a Deus que você não vê, tem que amar a Deus, amar a Deus e amar o próximo, essa é a lei, essa é a regra, é uma coisa tão simples, não quer dizer que você tenha que conviver com o próximo, você tem que perdoar, você não é necessário conviver a afinidade, né, mas você perdoa, porque traz rancor e você faz mal para o coração, então a gente começou a elaborar o que a gente chama de seminários, né, são cursos mais longos, então a gente elaborou 10 pautas de seminários, a Cintia ajudava bastante, na escrita de livro também, ela pegava o olhar feminino, né, então tinha uma, ah, o que aconteceu em tal lugar? Ah, entrei na sala, tá bom, mas como é que era a sala? Qual era a textura? O dia era a noite? Qual era a cor? Tinha cheiro? Sabe, era mais detalhista, então ela brilhantava, né, e depois os livros mais difíceis, a gente dividia o trabalho de pesquisa, então é parceira de todas as horas ali, né, e aí a gente foi indo, foi montando seminários, cursos, começamos a ter canal no YouTube, e as coisas foram acontecendo, mas eu sempre, nunca fui, alguma coisa dentro de mim, nunca me conectou, e não me conecta ainda à matéria, né, é como se você não pertence a esse mundo, você tá de passagem, coisa que eu entendo do texto, ser peregrino aqui, tá de passagem, né, então você tem uma missão, você tá vindo de algum lugar, passa por aqui, nós vamos voltar pra casa, voltar pro céu, a gente tá aqui pra fazer o bem, né, e não o mal. A passagem é aqui, né, a passagem é aqui, fazer o bem, né, não o mal, lançar as sementes do amor, da união, da fé, da esperança, e o amor tem se esfriado realmente, Jesus já disse que isso ia acontecer, e tá acontecendo cada vez mais, então, eu vejo isso como uma missão, então, quando faltava grande, a gente passou fome, né, a gente pedia pra Deus sustentar, às vezes vinha, alguém trazer alguma coisa pra gente, pra comer e tal, Você sempre teve as respostas, sempre teve as respostas, né, daquilo que você pedia. Sempre tive, então, aí, que quando comecei, às vezes o congresso, a igreja chamava de bilhetado, então eles cobravam o valor, porque pagavam passagem aérea, hotel pra mim e tal, tinha toda a estrutura, né, aluguel de espaço, eu cheguei lá pra grupos de 5 mil, 3 mil, 2 mil pessoas, e tinha seminários, às vezes, todo final de semana, e eu ganhava um valor, um percentual ali, do que eles cobravam, da entrada e tudo. É, um valor, sei lá, se cobravam 100 reais, me passavam 10 reais pra mim, né, mas isso aí, todo final de semana, se falar pra 5 mil, 3 mil, teve meses que eu ganhava muito, né, então, eu pagava minhas contas, pagava, adiantava o meu aluguel, nunca pensei em comprar nada, assim, aí pagava o financiamento do carro, aí já tinha um filho também, tinha o Mikael, pagava a escola dele, adiantava uns 3 meses, e o que sobrava, eu investi em vidas, porque eu sabia o que ia passar na dificuldade, eu sei o que ia passar fome, então, eu vi alguém passando dificuldade, poxa, vai cortar sua luz, vai cortar sua água, vai ser despejado, não tem grana pra aluguel, pagava um curso profissionalizante pra alguém, então, sempre ajudei, eu nunca guardei dinheiro, nunca guardei, né, e sempre acreditei que Deus vai prover dia a dia, e assim foi indo, foi indo, e nunca faltou, graças a Deus, nunca faltou, a gente passou, claro, por dificuldade, como todo mundo passa, mas a gente nunca reclamou, já falam que tudo dá graças, essa é a parte mais difícil, né, se agradecer, né, e eu nunca ia imaginar, que eu ia experienciar algo, que uma vez eu tinha lido na Bíblia, porque eu li a Bíblia inteira, estudei, e quando eu li o livro de Jó, ficou um grande questionamento na minha cabeça, né, poxa vida, Deus, Jó era bom, era justo, e Deus permitiu que o diabo, que o diabo tirasse tudo, tirasse tudo, matou filho, a esposa ficou contra, os amigos ficaram contra, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu os bens, e no final ele escreve, agora meus olhos te veem, eu só ouvia falar de ti, né, eu não entendi aquilo, né, porque que Deus permitiu, ok, era pra aumentar a fé dele, mas ele tinha que passar por tudo isso, precisava sofrer tanto, precisava sofrer tanto, né, e quando meu filho adoeceu, é, foi uma depressão, foi muito fulminante dele, né, seu filho é o Mikael, né, Mikael, ele apresentou o primeiro sintoma de depressão, e as pessoas não falam muito nisso, coisa de demônio e tal, né, e, e às vezes quando eu ia compartilhar com alguém da igreja, olha, ajuda a orar por ele, claro que minha esposa sendo médica, a gente fez todo o procedimento, não é só oração, vamos fazer tratamento, medicação, terapia, procedimento médico, digamos, parei de trabalhar, parei tudo, parei tudo, falei, não, vou dedicar full time aqui, vou dar a minha casa agora, né, e as pessoas, sei lá, né, ou por, porque Deus mandou, ou por pena, mas mandavam oferta, ajudavam a gente, eu pensei que esse é o contrário, que a galera ia falar, não, essa doença ainda, mas a galera ajuda, uma pessoa ou outra, assim, ajudava, às vezes inesperado, sabe, você nem imagina de onde vem alguém, traz alguma coisa e te ajuda, e, até a psiquiatra, não vou te cobrar de você, ai, que bom, então assim, tinha a ética médica, médica também, a terapeuta, né, vou te fazer um preço, quanto você pode pagar, né, vir em casa, medicamento, a gente ganhava muita amostra, né, amigos, né, da minha esposa, médicos também, então, tinha muita amostra de medicação que ele precisava, e fez o tratamento, né, ele tentou, então, é todo, é, aquele que se ceifa, ele, ele aprende com o erro, né, não deu certo dessa vez, então, vou fazer de outra maneira, entender, então, a cada quatro segundos, alguém vai pro céu, né, isso é a estatística planetária, isso não tá ligado a patamar cultural, social, alguém vai pro céu, se a gente tá falando, você tá falando de morte ou de auto-extermínio? Auto-extermínio. É, então, é só pra deixar claro. cada quatro segundos, isso não tá ligado a nada, o Japão é campeão, é um do ranking, eu já ouvi falar isso, e é um local onde tem mais investimento em educação, em cultura, em dinheiro, viver no Haiti, é menos, então, não tá ligado a patamar social, cultural, religião, é uma doença, é uma doença, é uma doença, é um desbalanço bioquímico, e tem N fatores, podem ser gatilho, é evidente que ele tinha um patrimônio hereditário, minha esposa já tinha depressão, então, ele herdou isso. isso que eu ia te perguntar, por conta disso, sua esposa entrou numa depressão profunda, entrou, sim, ela entrou na depressão, e medicação pra vida toda, só que ela estabilizou, até acertar a dose, ela estabilizada, e pra uma pessoa tão jovem, como seu filho, de 15 anos, ter esse quadro, grande chance, pode ser da questão genética mesmo, sim, ele já tinha um patrimônio genético, isso a gente já sabia, tinha ciência, poderia estartar ou não, poderia ter algum efeito gatilho ou não, mas algumas vezes, ele viu a mãe, muito abatida, ele viu o abatimento, ele viu a tristeza, as vezes a gente não tinha grana pra comprar remédio, as vezes não encontrava a pessoa, a amostra grátis, tal medicamento acabou, e era um combo, eu não sabia o que era depressão, até ter uma também, pra funcionar, eram várias medicações, porque você teve depressão, eu tive, depois que perdi meu filho, quando ele estava em depressão, eu comecei a fazer terapia, quando ele estava, quando ele estava, ainda no estado depressivo, ele tentou tirar a vida, por duas vezes, teve que ser internado, a gente tinha um convêniozinho, um médico, um convênio bem simples, mas tinha um local, ali que podia internar, que era só pra criança e adolescente, ele ficou internado, claro, eu fui ver antes o local, meu irmão é policial, a gente foi ver se não tinha BO, falei com amigos meus advogados, ver se não tem reclamação, fui no Reclame Aqui, fui visitar o local, me pôs como médica, rastreando tudo, vendo todos os detalhes, aí parecia um local bom, mas misturava também com dependentes químicos, esse era o problema, não era só crianças com depressão, mas tinha dependentes químicos também, esses daí eram mais difíceis de lidar, tinham mais agressivos, então quando ele estabilizou, o Michael estabilizou, ele ficou 22 dias internado, a equipe terapeuta que cuidava dele visitou ele, e falou, não, tira pai, tira, porque se ele ficar mais tempo é pior, ele está estável, vamos fazer agora a internação doméstica, continua em casa o tratamento, e de repente ele foi voltando a ser o que era sempre, voltou ao normal, voltou a ser o Michael de sempre, então tinha alguns pequenos conflitos, de vez em quando, mas assim, mas estava em uma fase estável, é, estava estável, estava tirando já a medicação, gradualmente, estava desmamando, e de repente numa sexta-feira, no dia 21 de dezembro de 2018, me deu boa noite, me deu um beijo no rosto, eu te amo, eu te amo, a gente tinha um tratamento muito legal, sabe, ele era muito inteligente, falava inglês fluente, né, faltava seis meses para ele se formar em inglês, no seu LEP, é, gostava, é, de teatro, fez uma Cunaíma, fez, Cunaíma, e ele fez duas peças teatrais, nas duas ele foi protagonista, mas ele foi o meu, não, ele foi o Peter Pan, legal, então, ele gostava de, não queria aprender arte marcial, né, eu queria ensinar para ele, mas ele falou, não, eu sou da paz, eu quero aprender a brigar, não, né, mas ele gostava de natação, tá, ele aprendeu a nadar, né, desde pequenininho, nadava os quatro estilos, tal, e muito amoroso com todo mundo, muito educado com todo mundo, né, então, assim, um grande amigo, meu melhor amigo, né, tava, assim, tudo bem organizado, e aí, você vai pedir ajuda para a igreja, uma oração, ah, tá vendo, ó, é retaliação, isso é coisa do demônio, né, olha lá, você tá pagando o preço do que você fez, tal, né, mas eu nunca matei ninguém, né, é uma doença, meu filho tá doente, né, minha esposa também tem a doença, né, tem um patrimônio, mas a igreja não tem dia. A galera falava isso, tinha uma galera que falava, isso aí é culpa, o pessoal da igreja, da igreja, seu filho tá com depressão, porque você era satanista. Exatamente, exatamente, da própria igreja, então, é, dizendo que é a retaliação do diabo, que é aquilo, que é a culpa, que não adianta, minhas orações, Deus não ia atender. Gente, mas como que pode ligar doença? É, pois é, e aí, aquele doeu, aquele doeu muito, né, então, a gente ficou, se isolou um pouco, né, nosso casulo ali, fomos só nós mesmos, só uma família, e aí, quando eu acordei no sábado, ele pegou, me beijou na sexta-feira à noite, falou, pai, me chama amanhã cedo pra, pra ir tomar um café, faz sempre que a gente toma um café na padaria, falei, tá bom filho, te chamo, mas ele toma uma medicação pra dormir, né, falei, eu não sei se você vai acordar, falei, não, pode me chacoalhar, tal, que eu vou, né, me chama assim, né, e quando, a gente baixou a guarda, né, porque toda a equipe terapêutica disse que ele tava bem, ele tava reduzindo a medicação, mas quando eu acordei, ele já não tava no quarto dele, né, e assim foi, ele saiu na madrugada, é, saiu, eu não sei, o horário exato que ele saiu foi em torno de umas sete horas da manhã, sete, sete e meia, né, eu acordei às oito, e, eu vi que ele não tava no quarto, e celular em casa, adolescente não sai sem celular, né, na hora eu liguei pro meu irmão, que é policial, falei, cara, me ajuda, vou matar ali as coisas aí, e aí ele, como policial, ele falou, vamos fazer o seguinte, se acontecer alguma coisa, teve perícia, então eu vou ligar pras delegacias da região, vou ver se teve alguma coisa, e aí teve uma delegacia, que é próxima à região que eu morava, que falou, nós fizemos a perícia assim, de alguém, que se auto-seifou, né, eu não, vou omitir o método, porque isso já tá na internet, pra não incentivar gente que luta, luta pela vida, não precisa falar como foi, o Micael, quando ele esteve internado, ele escreveu um diário, ele retratou a depressão, de maneira muito clara, sabe, não tem como, você não entender o que é a depressão, depois ele é isso, e a gente publicou esse diário, é grátis, eu não cobro, você publicou, entra no meu site, danielmastral.com.br, você baixa gratuitamente o diário, tem três idiomas, inglês, japonês, que tem o maior índice, e em português, pessoas traduziram pra gente, e aí minha esposa fez o início do diário, ela escreveu como médico, como mãe, explicando da doença, ele escreveu esse miolo, quando ele estava internado, retratando o que ele sentia com a depressão, e eu escrevi no final com o pai, como líder espiritual, e graças a Deus, salvou muitas vidas, a devolutiva que eu tenho, até os dias de hoje, jovens que leem, e falam, puxa, eu estava pensando em fazer, mas eu não quero que meu pai sofra o que você está sofrendo, eu vou lutar, então, foi extraordinário, filhos, pais me agradecendo, mães, filhos, às vezes, dizendo, eu tinha medo de falar pro meu pai o que eu sentia, porque meu pai ia dizer que é frescura, porque é frescura, ou que é demônio, e de repente, eu mostrei o diário pro meu pai, meu pai leu, minha mãe leu, eles choraram, me levaram no médico, estou sendo tratado, estou bem, então, assim, isso não tem preço, cara, não tem preço, aí, dois anos depois, minha esposa partiu, ela teve um outro quadro de depressão, novamente, entrou em uma depressão profunda, por conta da morte do filho, não conseguia mais sair de casa, a gente sempre morou de aluguel, então, a gente mudou de casa, e ela entrou em uma depressão bem profunda, e aí, de repente, ela tinha trabalhado uma noite inteira, estava escrevendo um livro, em pesquisas, aí, acordamos, tomamos um café, e ela falou, vou deitar um pouco à tarde, você me chama para assistir um programa, na TV, e ela não saía, ela estava bem deprimida, ela pedia muito para Deus, falou, Deus, um dia, me leva, me leva, eu quero encontrar com o meu filho, e tal, então, ela sofrida, eu vi que ela estava sofrendo bastante, e eu procurava me tornar mais forte, sabe, para eu manter minha cabeça ocupada, então, vamos escrever, vamos pesquisar, vamos tentar, a gente não vai ter todas as respostas, então, mas, aquilo, de maneira, que eu não sei explicar, racionalmente, não abalou minha fé, não abalou meu amor por Deus, eu continuo amando do mesmo jeito, eu não tenho a resposta do porquê, mas eu sei que é onde ele está, eu sei que ele está, está no céu, está com Deus, e a igreja julgando, não, quem faz isso é para o inferno, mas Deus é amor, então, Daniel, essa é a questão que eu, eu até perguntei para você, antes da gente começar, porque é uma doença, se a gente podia tocar nesse assunto, porque é muito delicado, é muito simples para a igreja, é para o inferno, porque a maioria das religiões, tem essa visão, de que a pessoa que pratica o alto, que acaba com a própria, não tem salvação, pois é, a galera, a maioria, eu entendi isso, porque eu também acabei tendo ideações, e tentei uma vez também, e então, eu entendo hoje, melhor, você não quer tirar, se ceifar, você quer tirar a dor, a dor é muito grande, é indescritível, só quem experiencia isso sabe, a vida fica cinza, com a sem propósito, com a sem valor, então, ele estava sofrendo muito, então, Deus o recolheu, para aliviar esse sofrimento, ele está no local, que não tem mais sofrimento, eu sei que eu vou revê-lo, e sinto muita paz, eu aprendi, a ter uma vida mais leve, no momento que eu entendi, que eu tinha que agradecer a Deus, por mais paradoxal que seja, agradecer, pai, obrigado pelo tempo, que eu passei com o Micael, obrigado pelo tempo, que eu passei com a Cíntia, foi maravilhoso, anos extraordinários, 23 anos de casado, quase 16 anos de convívio com o menino, então, agradeci, aí fiquei mais leve, porque antes eu me sabotava, eu tinha aquela coisa, eu estou feliz, como assim, está feliz, está rindo, porque seu filho morreu, como se você não tivesse direito mais, a igreja caindo em cima, eu lembro que logo, depois a partir, dele, eu morava em uma rua, sem saída, e aí, um grupo de muçulmanos, estava na mesma rua, eles passavam com quadriciclo, em frente da minha casa, numa pau, e davam derrapada, no final da rua, e viam para cima, sabe, eu estava muito triste, estava tentando ocupar a minha mente, tentando descrever, aquela barulheira, já tinha um gatinho meu, que tinha morrido atropelado, na frente de casa, que era a gatinha dele, inclusive, isso ajudou, a gatinha do Micael, gatinha do Micael, que a gente pegou na rua, a gente tinha acabado de voltar do cinema, no gato de botas, e a gente viu uma gatinha igual, igualzinha, e aí, adotou a gatinha, e a gatinha, tinha uma conexão muito grande com ele, aí de repente, foi atropelado, na porta de casa, então, aquilo já tinha abalado ele, não foi o gatilho principal, eu não sei compreender a minha dinâmica, toda coisa, mas quando ele, dia 2 de maio, ele pediu ajuda, ele falou, não estou bem, eu preciso de ajuda, então, a gente começou o tratamento, tudo, além da nossa fé, a do oração, e, e aí, eu tinha perdido ele, estava procurando outra casa, para mudar, e nesse inteirinho, os muçulmanos passando ali, aí, eu fui até eles, eles estavam de que, de bicicleta? Quadriciclo, quadriciclo, motorizado, 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 que ele faz barulho, barulhão, passava no pau, era uma rua sem saída, aí, eu escrevi uma carta, falei, se eu, não vou, contando, perdi meu filho, você pode não passar em frente de casa, mas, quando eu fui até lá, todos eles estavam, num terreno, tinha uma casa, e estava num terreno ao lado da casa, que era vazio, estavam fumando narguilha, narguilê, e as mulheres estavam na varanda da casa, tinha uns 15, 16 homens ali fumando, aí, como é tudo educação, salam aleikum, tradicional, deles se cumprimentarem, e eles perguntaram, você é muçulmano? Eu falei, não, eu sou cristão, mas eu respeito vocês, meu Deus não é melhor que o seu, não estou aqui para julgar ninguém, eu só quero fazer um pedido para vocês, aí, eu falei, eu perdi meu filho, vocês estão passando o quadriciclo, tanto espaço, até outra volta, aí, de repente, o mais velho deles se levantou, aí, todos se levantaram também, eu pensei, eles vão me dar um pau aqui, eu quero me bater, acho que, sei lá, afrontei eles, não sei, eles me abraçaram, me acolheram, oraram por mim, né, alguns no idioma deles, lá, claro, falaram, minha lá, não, teu filho está com a lá, né, lá é bom, né, então, amor, né, me abraçaram, choraram comigo, né, falaram também no meu idioma, né, falaram no idioma, que eu não era deles, que eu não entendia, e aí, falaram que não ia mais passar, pediram perdão, tudo, fui para casa, né, assim que eu estou em casa, entrei, eu vejo pelo vidro, assim, algumas sombras, né, e vejo que eles estavam entrando na garagem da minha casa, aí eu falei, poxa, mudaram de ideia, Mudaram de ideia, aí eu fui até eles, e eles falaram, poxa, a gente veio aqui, para a gente poder abençoar a sua casa, olha aí, né, eu falei, pô, pode, claro, né, aí oraram pela minha casa, para que Deus trouxesse paz, sabe, que bom, e quer dizer, e a igreja dizendo, tudo o contrário, então, mas que engraçado, de onde você participava, igual aquela história, né, com quem você ceava junto, são os caras que te viram as costas, que falam, um monte de julgamento, e uma galera de outra, de outra tradição, de outra religião, de outra doutrina, te acolhe, é, a mensagem de Jesus é isso, ele não condenou o samaritano, o publicano, ele acolheu, acolheu, a prostituta, a viúva pobre, a dúltera, ele acolheu todos, todos que eram rejeitados, a mensagem do evangelho é o amor, é o amor, aí mudamos de casa, ela foi deitar um pouco à tarde, né, e aí, eu vejo que os gatos, tinha muito gato em casa, gato aí, adora, foi para o quarto, eu não sou médico, né, mas convido com uma médica, o básico você aprende, eu tirei a pressão, vi oxímetro, vi batimento cardíaco, estava bem, mas eu fiquei cismado, falei, pelo sim, pelo não, chamei a ambulância, a ambulância, ela parou no meio da ambulância, no caminho para o hospital, morreu de mão dada comigo, eu fechei os olhos dela, né, e aí, eu tinha esperança, tentaram reanimá-la, sem sucesso, e aí, eu pensei, acabou minha vida também, aí, o médico que me acompanhava, eu já fazia, né, tratamento, tanto psiquiátrico, quanto terapêutico, falou assim, ó, você não pode ficar sozinho, cara, você vai se matar, né, então, alguém tem que estar com você, embora as pessoas, viessem mais próximas de mim, tem que alguém estar junto com você, aí, é, veio um parente, morar um pouco, é, comigo, ficar, para cuidar, para não esquecer, tomar dedicação, essas coisas, né, mas a minha cabeça, estava assim, estava sedada, muita droga, muita coisa. Imagina, imagina, e tinha que estar, né, porque não tem, não tem, cabeça que aguente esse baque. Pois é, eu pensei, poxa, não tem, mas eu estava só esperando, a cabeça que eu acordava, ok, acordei, estou aqui ainda, então, um dia menos, estou em contagem regressiva, né, um dia menos de vida, logo, então, estou mais perto de revê-los, é assim que eu pensava. Imagina, aí eu pensei, vou me despedir da vida, vou me despedir da vida, né, eu tive aquela, como se fosse a melhora, antes da, a melhora da morte, que chamam, né, é, mais ou menos, só que no quadro, mas eu fingi, né, então, eu fingi uma melhora, porque eu planejei, na minha cabeça, eu vou, eu vou melhorar, eu vou falar tchau para todo mundo, aí o médico, até o psiquiatra, que bom, porque era no meio, de uma pandemia, consulta online, eu falei, não, estou me sentindo ótimo hoje, que bom, estou comendo bem, tal, aí ele falou, vamos tirando a medicação, fui fazendo desmame, eu recebi alta médica, em 2021, recebi alta terapêutica, e, mas na minha cabeça, eu vou me despedir da vida, e vou me matar no aniversário dele, e sim, em 2021, eu recebi alta, no aniversário do Mikael, em 2022, isso, eu ia me matar, dia 15 de fevereiro de 2022, na minha cabeça, eu já tinha planejado tudo, método e tudo mais, e, e aí, de repente, fui fazer uma viagem para Gramado, não é, não tinha mais grana, peguei, fiz empréstimo, peguei, usei cartão de crédito, aí tudo que tinha, nesse momento, você já estava tipo, foda, não vou fazer, não vou usar nada, então, não tinha dinheiro guardado, pedi um empréstimo no banco, o banco me deu, usei mais cartão de crédito, e, é para ir em 5 pessoas, duas não puderam ir, aí foi só uma amiga minha, que hoje é minha atual esposa, e a filha dela, essa menina aqui, a Elissa, aí fomos para Gramado, né, e eu me diverti mesmo, me entreguei ali, foi muito bom, e foi conhecendo melhor, essa minha amiga separada, né, e, mas assim, não tinha tanto estreitamento, né, mas eu vi uma preocupação dela, em querer me melhora, tudo, e, no hotel, né, claro, estava em quarto separado, né, no hotel eu tive um sonho, né, que eu lembro que eu pedi para Deus, que, falei, Deus, se o Senhor não me levar, né, no aniversário do Micael, eu vou me levar, eu vou, eu vou fazer isso, peço perdão desde agora, quero que o Senhor me receba, porque eu dediquei minha vida para ti, né, fiz o melhor que eu pude, né, passei por privação, passei por zombaria, fui traído, fui roubado, enganado, mas eu nunca me curvei, aos valores desse mundo, que são temporais, passageiros, errei, mas quando errei, pedi perdão, porque ele me acertar, mas me recebe, né, me recebe, sabe, leva em consideração tudo que eu fiz, e conversa sempre, um bate-papo com Deus, né, e a sensação que eu tinha, é como se Deus tivesse realmente me respondendo, num sonho, né, disse, ok, se você quer, eu vou te levar, ok, eu te levo, te levo nesse dia, né, falei, se o Senhor me levar, eu vou, né, então, eu estava tipo, fiz um acordo com Deus, na minha mente, eu estava com muita paz naquilo, né, e no hotel, em Gramado, eu sonhei, de novo, Deus falando comigo, como se fosse Jesus, né, conversando comigo, mas não havia rosto, né, no sonho só, falando assim, você tem certeza que você quer ir, né, você tem certeza disso, aí, é, peguei, pensei, e falei, mas, ficar sozinho, ficar sozinho, a Bíblia diz que não é bom que o homem seja só, ficar sozinho eu não vou conseguir, aí, falei, então, olha melhor ao teu redor, né, os sinais, aí, no café da manhã, estou conversando com essa minha amiga, e ela fala assim, demorou para sair, eu tive um sonho, né, não sei se eu falo, se eu não falo, quem, você falando, ela, ela contando, essa noite, uma coisa curiosa, parece que eu vi, tinha uma parede de vidro, eu não escutei nada do que estava falando, mas é como se Deus estivesse te abraçando, né, e falando alguma coisa para você, falei, falou, falou, falou assim, então, eu decidi viver, decidi viver, olha só, né, então, vamos tentar, vamos se conhecer, né, vamos se conhecer um pouco, né, então, a gente começou a estreitar os laços, gente, que conexão, né, Daniel, para mim é uma conexão de sonhos, assim, vocês estavam sonhando junto, assim, ela estava te vendo do lado do vidro, né, exato, sendo abraçado, e falando, olha ali, do outro lado do vidro, é, sabe, continua, prossegue, né, então, e é claro, no começo fiquei com receio, me passou mil coisas pela cabeça, né, será que é amor de verdade, será que realmente é genuíno, não é porque eu sou o Daniel Mastral, escritor e tal, então, ficava com receio, eu falei, bom, pode ter uma maneira de saber, né, falei, então, vem para minha casa, vamos lá junto, vamos tentar, eu caso, eu não tenho herdeiros, né, então, pelo menos, os filhos dela, tem dois filhos, tem Alice e o Matheus, são meus filhos hoje também, do coração, eu sou pai biológico de novo do Lian, faz oito meses, mas nem imaginava ser pai de novo. Eu vi foto dele, eu vi a foto dele, e teve uma, aí é uma pergunta minha para você, ainda bem que você chegou nisso, que eu falei, não posso esquecer dessa pergunta para o Daniel, você postou uma foto dele, como é o nome dele? Lian. Lian, você postou uma foto do Lian, e você falou assim, eu conheço esse sorriso. Sim. É o que eu pensei, não. Você falou assim, eu conheço esse sorriso, Deus é maravilhoso. É. Como se fosse... Sim. Uma mensagem de Mikael, tipo, pai, Uma mensagem dele, tipo, eu estou bem, sim. Maneira de olhar, maneira de agir. Você acredita em reencarnação? Olha, existem pontos aí, quem mandou trazer o Daniel, mostrar, vai fazer chorar, vai Daniel. Os judeus acreditavam, né, tanto é que perguntam para, questionam, quem era Jesus, né, e Jesus pergunta para os discípulos, quem estão dizendo que eu sou? Ah, você é a encarnação de Elias, ou de uns profetas, né, aí Pedro fala, não, tu é o Messias, tal, e Jesus fala, então, essa é a resposta certa. Então, eu acredito que existem algumas condições que a gente não entende, não compreende. Não compreende. Então, assim, a Bíblia fala, é dado ao homem morrer uma só vez, tudo, mas existem outras nuances aí, que seriam robustas demais, para desmembrar aqui, né, nesse horizonte de possibilidades. mas, assim, de alguma maneira, foi um sinal, olha, sua vida não acabou, né, você continua aí, continua firme e tal, e, e aí, quer dizer, mesmo, tudo acontecendo, assim, eu falei, eu vou casar no papel, pensei, primeiro, é porque eu quero estar honrando a Deus, né, ter uma legitimidade de trazer a mulher para minha casa, tudo, e também para deixar uma herança para essas crianças, né, porque eu não tenho nada, eu tenho patrimônio literário. então, então, o que eu ganhava de Hort da editora, né, daí é para, você ficaria para, você fica mais famoso quando morre, lamentavelmente. É verdade. O livro vira filme. É, eu falo que eu não quero ficar famoso quando morre, não quero ficar famoso agora em vida, eu quero ter nome de rua em vida. Depois que morre, que fica, né, então, eu pensei nisso, né, aí fiz, depois eu fui num podcast da Simonia, lembra do Valor Mágico? Lembro, Eu fiz o único podcast, era um projeto, né, de fazer podcast, aí no meio do podcast, era dia do meu aniversário ainda, eu não celebrava mais nada, né, eu falei, parou tudo. Eu vou ocupar a minha cabeça nesse dia, eu vou no podcast então. E ela pegou, no meio da entrevista, assim, ela pegou e falou, cara, soube que você casou, tal, eu te acompanho, né, eu te vejo como um Jó, tal, e eu quero te dar uma festa, eu te vejo como um Jó também, eu vou te dar uma festa de casamento, né, com patrocínio, com a rede social dela, assim, intimista, tudo, então, eu vou te dar uma festa de casamento, coisa que eu não tive, no meu primeiro, Deus eu, segundo. E, e aí a gente foi convivendo, e eu fui percebendo que o amor era verdadeiro, que a ligação era genuína, que não havia hipocrisia, falsidade, porque eu lembro que no final de 2022, eu desejei muito morrer, de fato, né, acho que tem até um vídeo no meu canal, eu sempre coloco as minhas fraquezas também, sabe, eu não mascaro, porque os heróis da fé têm os feitos e as falhas, cometeram, sanção, sanção, ele foi suicida, não é apologia, tá, sanção, é, ele fez algo que ele sabia o resultado, o desdobramento daquilo, e ele foi assassino naquele dia, ele matou mais filisteus, quando ele, quando ele morreu, do que em toda a vida dele, ele pediu para Deus força, e Deus deu força, e Deus sabia o propósito dele, então ele foi os dois, a mesma coisa, e ele está entre os heróis da fé, quer dizer, então, o olhar de Deus é diferente do nosso olhar, nosso olhar muitas vezes é contaminado com as nossas limitações humanas aqui, né, e o amor de Deus transcende isso, é muito além disso, ele acolhe, é amor, ele não acrescenta dor ou sofrimento, uma vez o Papa falou isso, para uma mãe, que perdeu o filho também, se atirando, e ela foi perguntar para o Papa, né, meu filho está onde, ele falou assim, entre a ponte e o rio, tem misericórdia de Deus, ele está com Deus, né, quando eu li, eu fiz igual, nossa, que forte, forte, muito forte, e aí, é claro, né, muitas pessoas que tiveram perdas, entraram em contato comigo também, trazendo conforto, consolo, querendo um livro, depois que foi publicado, tal, mas aí, foi ver o casamento, foi sendo mais fortalecido, mas no final de 2022, eu tive uma recaída na minha depressão, imagina, estava todo mundo montando a árvore de Natal, eu já não comemorava mais Natal, mais nada, e aí, estava com as crianças em casa, não tinham li ainda, mas a, ela já estava, já estava grávida, ela já estava com o bebê na barriga, mas mesmo, muito pequenininha, mas eu senti uma tristeza tão grande, falei, poxa vida, como é que eu vou celebrar esse Natal, como é que eu vou comemorar esse Natal? No final de 2022? No final de 2022, foi em dezembro de 2022, perto do Natal, fez um ano agora, fez um ano e pouco. Exato, esse Natal passado que eu comemorei de verdade. Final de 2023, aí sim, final do ano, agradeci, foi de verdade. Então, falei, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu pensava mais nas crianças, tudo, privado, num momento desse, coisa bonita, enfeitar a casa, tal, embora não seja a data, o nascimento de Jesus, mas é um valor simbólico. Mas é, eu peguei, me ausentei, fui para um canto da casa, e pensei, a mente humana, ela é enganadora, às vezes não é o diabo não, a gente mesmo se sabota, às vezes, está vendo só, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, está vendo? Você percebeu mesmo, eles vão perceber a minha ausência, vão vir até aqui. Aí passou um tempo, ninguém foi. Ninguém foi, está vendo, ninguém me ama. A mente, ela entra num processo autodestrutivo. Isso. Eu peguei e saí de casa ainda, peguei o carro, fui até o mercado, comprei uma garrafa de uísque, você não bebe? É assim, a Bíblia não é contra você beber, é contra você se embriagar. Então, claro, tem a cena italiana, toma uma taça de vinho, eu adoro vinho, eu não fico bêbado. Agora, claro, se tem algum problema com álcool, fique longe dele, tem um patrimônio genético, fica longe, você vai se lascar. Eu peguei e comprei uma garrafa de uísque, e eu sabia farmacologia, sabia mistura. Eu fiz uma mistura que mataria três elefantes. Ah, então você estava ali num pensamento... Sim, sim. Para acabar com tudo também. Quando eu voltei e vi que, no meu olhar, não tinham percebido a minha ausência, mas na minha cabeça. Foi uma sabotagem da sua cabeça, ela está vendo aí, pode ir embora, que ninguém vai perceber. Aí eu preparei tudo, fiz todo um preparo, para aquilo, para que não tivesse volta. Eu fiz uma maneira que, poxa, tomou, morreu. É. Tem isso. Não tem volta a isso. Então, fiz uma maneira para não... Até se tentasse me socorrer, não conseguia. Não daria... Estava decidido mesmo. Não daria certo. E, de repente, apaguei. Apaguei. Perdi os sentidos. Ah, mas você chegou a tomar, então? Tomei. Tomou. Tomei. Apaguei, perdi os sentidos. E aí, a minha esposa me viu, foi me chamar para deitar, e achou que estivesse dormindo. Eu estava em coma. Achou que estivesse dormindo. E ela foi me chacoalhando. Acorda, vamos deitar, vamos para a cama, tudo. Aí, a Alice ainda falou, ela me chamou de pai. Já me chamava ali. Ela pediu até permissão. Pode chamar de pai? Falei, vamos ter que chamar a ambulância. Aí, chamaram a ambulância, fui internado, minha esposa grávida, não saiu um minuto do meu lado. Estava grávida do Liam? Do Liam. Não saiu um minuto do meu lado. O pessoal da UTI deixou ela ficar. Não sei como também, porque sai do protocolo. É, não pode ficar perto. pode estar grávida, talvez, né? É. Ficar distante. Deixaram ela ficar na UTI comigo. Então, ela ficou o tempo todo orando, ficou cantando, ficou conversando comigo. E a sensação, eu não tive EQM, experiência quase morte, nada disso. Nada. A sensação que eu tive é de muita paz, muita serenidade, como estar num céu sem estrelas, flutuando, né? Me lembrou quando você ia cantar lá para os pacientes, né? Você falou que ela cantava também? Cantava. E eu escutei o canto. Eu escutei ela cantando. Alguma coisa, nessa escuridão, eu escutei um canto. Você é em coma? Em coma, mas eu escutei um canto. E eu fui seguindo aquele canto, né? A lembrança que eu tenho. De repente, eu abri os olhos, eu vejo que estava tubado. Passo a mão aqui na traqueia, não tem traqueostomia, não tem traqueia, só estou com o tubo. Me apaguei de novo. E aí, os médicos me deram, quem teve que falar, mas estava com o tubo, não conseguia falar, aí me deram um tablet, para eu escrever alguma coisa, mas sem coordenação nenhuma. Eu estava com sede, mas eu consegui escrever H2O, falei, pôs a forma. Tipo água, pelo amor de Deus. E fiquei em coma quatro dias, quatro dias e quatro noites, isso é bastante tempo, é o tempo que Lázaro ficou morto. Morto, antes de Jesus citá-lo. Eu lembrei muito bem disso. E nesses quatro dias, eles abriram as portas da UTI, no último dia, para os parentes se despedirem de mim. Minha mãe, meus irmãos, todos se despedirem, o que a gente podia fazer, a gente fez. Agora, é um milagre. E de repente, eu saí da UTI, fui para uma seme intensiva, fizeram uma bateria de testes comigo, eu fui reconhecido por muitos médicos, muitos enfermeiros, eu falei, cara, não faz isso não, você salvou minha vida, você mudou minha história, Deus te usou. Ah, eles reconheceram, porque eles leram suas obras, o diário. Ou já tinham visto o vídeo no YouTube, e falaram, minha mãe, minha mãe. Aí, o reconhecimento vindo, dentro do hospital. Dentro do hospital, cara, a gente assim, que eu nem sabia quem era. Então, foi muito caloroso isso. Mas a médica, a intensivista, a chefe da equipe, não sabia quem eu era. Mas ela fez uma bateria de exames, claro, para me liberar, tomografia, ressonância. Ela falou, cara, eu não sei o que você acredita, mas se você não acredita em milagre, é bom você começar a acreditar. Você está saindo daqui, sem lesão hepática, sem lesão neurológica, perfeito. É como se tivesse dormido e acordado. Você pegou uma bactéria super agressiva, no seu pulmão, assim, a possibilidade, a gama estatística, de a gente acertar o antibiótico, a dose e tal, foi meio que no chute. E a coisa, então, claro, tem todo um processo clínico, eles discutem o caso, mas tinha que tomar decisão rápida, a UTI é rápida, e foi muito assertivo. Era a medicação certa, e imagina, em quatro dias, eu perdi 17 quilos. 17 quilos. Isso em coma? Em coma. O corpo, eu trabalhou um milhão para me manter vivo. Ela estava na linha tênue ali, entre a vida e a morte, né? Bem tênue. Mas eu saí muito bem, eu saí andando do hospital. No dia que eu saí do hospital, eu fui liberado ao meio-dia da semi-intensiva. Naquele dia, meu carro estava na revisão, estava com o carro alugado, eu devolvi o carro alugado, fui pegar meu carro, voltei, fiz compra de mercado. Isso depois e saí de... Saí no mesmo dia, depois da semi-intensiva. Eu saí, eu fiquei quatro dias na UTI, mais dois dias de observação, depois mais dois dias na semi-intensiva. E aí me deram alta, depois de muitos exames, né? A pessoa sai, vai mexer com o carro, vai fazer compra. É, fiz compra, aí eu falei, bom, fazer o Natal, mas assim, não foi aquela coisa, não estava meio... Estava meio voltando, né? Aí eu agradeci a Deus. Foi nesse momento que eu agradeci, eu falei, poxa, Deus, eu sei que até a médica confirmou, falei, você é um milagre vivo, porque eu nunca vi isso na minha vida. E para ela eu falei, o que eu tinha feito, ela falou, isso daqui é três elefantes. Então, é um milagre, um milagre, então Deus tem um propósito para você nessa terra, cara. E aquilo me deu muita força, muita força, eu vi que o amor da minha esposa verdadeiro não largou do meu pé em momento algum, não desistiu em momento algum. Muita fé, muita perseverança. Então, a gente passou a ter uma ligação muito forte depois disso. E hoje, nossa, mulher que eu amo, que eu sei que me ama, eu vou rever os que partiram novamente, a gente vai tendo uma vida mais leve depois que eu agradeci. Aí, quando eu saí do coma, voltei a consciência, tudo, agradeci a Deus pelo tempo, aí eu consegui viver a vida que Deus me deu. E Deus restituiu como fez com o Jó. Com o Jó. É, eu ia falar, eu faço das palavras da simonia minha, assim, porque a vida que você levou é um Jó, né? Você acredita, ô Daniel, que você, você falou que sim agora, mas assim, como que você vê que um dia você vai reencontrar, por exemplo, o Mikael, a sua esposa, e falar, ó, foi difícil, mas a gente está aqui. Você acredita nesse reencontro? Eu acredito, eu acredito sim, acredito que a gente vai se encontrar, se reconhecer, até os nossos animais. Até os animais? Claro, eu não consigo imaginar um céu sem cachorro, Ah, eu também não. Eu também não, sem coelho. Sem coelho, sem verde, sem planta. Eu sempre falo isso, que eu vi a novela Viagem, eu vi que tinha uns coelhos correndo, falavam, eu quero coelho no céu, se não tiver coelho, eu volto pra terra. tem que ter, tudo charada tá lá. Então, eu tenho essa certeza, muito empírica no meu coração, né? Mais uma vez, muito lúcido. Ele feliz, a Cíntia também, muito feliz, que bom que você, tá recomeçando, estamos felizes por você, estamos contentes por você, não desistiu, né? E, e assim, hoje, Deus deu uma vida completamente nova pra mim, né? Ser pai de novo, ter pai dessas crianças, né? Uma esposa maravilhosa, parceira, parceira, tá do lado, pra todas as horas mesmo, a gente passou muita dificuldade também, porque, na despedida, eu queimei tudo, né? Não tinha nada, né? A igreja me condenando, né? Me condenando, me perseguindo, né? Aí, você vê, né? A maldade humana, extrapolando, recebi muita crítica, muita gente falando coisas ruins, até me afastei um pouco da rede social uma época, me desintoxicar disso, e hoje não me importa mais o que falo, o que importa é o que Deus pensa de mim, eu respeito, eu pronto. Ô Daniel, você acredita que você, você avalia toda essa sua trajetória, como ex-satanista, como, né? Que participou da Irmandade? Isso é o pacto? Esse é o pacto que a galera fala, ou não? O pacto é muito... Não, quando eu entrei para a Irmandade, era uma aliança. É uma aliança. É uma aliança, transcende o pacto. É mais que o pacto. O pacto é uma coisa temporal, passageira, é uma troca rápida ali. Eu faço isso por você e você faz isso por mim. Digamos, eu vou fazer uma música, eu quero que essa música faça muito sucesso. Então, beleza. Você introduz no meio da música, você faz uma apologia ao mal. Entendi. Então, é uma coisa mais situada, é uma coisa mais direta. Eu te dou isso, você me dá isso. Isso. Então, troca, troca com o diabo. É, mais ou menos isso. Agora, a aliança é uma coisa eterna. Em tese seria perene, mas a força do amor é muito maior do que isso. Então, a gente também comprova, pelo seu testemunho, pela sua história de vida, de que nada com o diabo é para sempre, porque Deus pode quebrar. Deus quebra, claro, quebra. Quando Deus fala para Dona Eva no paraíso, se você comer dessa árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Era uma certeza empírica, você vai morrer. Só que Deus, o amor dele é tão grande, ele quebra esse paradigma, ele faz todo um plano de redenção. E através de Jesus, a gente ganha a vida e a mudança de novo. Então, a gente pode ver que Deus, ele é flexível, né? É flexível. Tipo, ó, não vai fazer. Porque se você fizer isso, vai ter... Aí a pessoa faz ele. Ai, meu Deus, eu não vou poder cumprir o que eu falei, porque eu amo esse filho da mãe. Exatamente. E tem guarda. E Deus, assim, para finalizar, anjos existem, eu creio nisso, Deus me deu o privilégio de ver algumas vezes. Sim, anjos. Então, a gente não está sozinho. Anjos, anjos. Ai, mas eu... Eu falei uma vez no podcast que eu tenho um pouco de medo de anjo, mas tem anjos bons e anjos caídos também. É, mas protege. Porque a maior parte está com Deus, né? A maior parte está com Deus. Muito bem. Daniel Mastra, olha, eu agradeço por você vir aqui no meu LendaCast, claro, pela sua história de vida, mas por vir um convidado que chora junto comigo. Porque eu choro muito, né, amiga? Nesse podcast. Eu choro demais aqui também. Eu também choro. Eu começo a falar das histórias, eu me emociono. De histórias de terror, eu já chorei. Mas eu, Daniel Pires, de coração, te agradeço aqui por você ter vindo no LendaCast, compartilhado tudo isso maravilhoso com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Como que faz o pessoal te encontrar nas redes sociais, Daniel Mastral? Ah, tem o meu Instagram, né, que é danielmastral.oficial. No YouTube tem um canal no YouTube, é só digitar Daniel Mastral. Quer fazer parte do grupo dos Guardiões, é só entrar lá no site também, guardiõesdotempo.com. É isso. Tem o site também, danielmastral.com.br, que você pode baixar o Diário do Micael gratuitamente lá. É isso. Hoje eu vejo o propósito, hoje eu tenho treinado um grupo de pessoas, eu tenho alunos no mundo inteiro, né, pelo Hotmart, você pode ser mais livre, que se tornamos uma grande família, uma grande família, sabe? Então, tem conseguido transmitir esse amor, eu vejo esse amor entre eles, isso não tem preço, sabe? São pessoas que, puxa vida, tiveram um despertar maravilhoso, e esse daí é um efeito multiplicador, né? Então, quando você está na luz, paradoxalmente, você atrai as trevas. Mas, na verdade, você está aqui. Ah, verdade. Mas por que você atrai, né? Você está aqui para acender as velas que se apagaram. Esse é o nosso propósito, acender as velas apagadas. Daniel, obrigado novamente. Obrigado. E você que está em casa, pode ver vários cortes, porque isso aqui vai me render muitos cortes maravilhosos, tanto para mim como para o Daniel, durante muito tempo, nas minhas redes sociais. Arroba Dan Pires Lenda. Anitta, obrigado, viu? Muito obrigado por estar aqui. É a Alissa? Alissa. Eu estava com a Alessa. Alissa, seu nome é super simples, só que a minha cabeça... Alissa, obrigado, viu? Porque a Alissa está de plateia junto com a gente. A cachorrinha também ali. Está dormindo ali, Alili. O Chucky está ali atrás. Isso, está aqui. Sente a energia boa. É, está aqui atrás. Então, cortes desse LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Hoje não foi de horror, foi de lágrimas. Mas eu tenho uma coisa para falar para você, Daniel. Você falou que o seu filho falou para você, pai, me acorda amanhã para a gente tomar café. Eu tenho certeza que um dia vocês vão tomar esse café. Lógico. Se você puder, eu também quero estar lá para tomar um cafezinho com você. E falta pouco. Vai tomar, falta pouco. Tchau, Daniel. Falta pouco, a gente não sabe, Daniel. Não sabemos. Pode faltar muito ainda, que isso. Tchau, gente. Termino com lágrimas dos olhos, que foi maravilhoso, viu? A gente vai fazer parte do isso. O Daniel Mastral já está convidado. Valeu. Tchau.